FAIXA 38 CAPÍTULO IX O ÚLTIMO DEBATE Chegou a manhã após o dia de batalha. Uma manhã bela, com leves nuvens e o vento se virando para o oeste. Légolas e Gimli saíram logo cedo e pediram permissão para subirem até a cidade, pois estavam ansiosos para ver Merry e Pippin. — É bom saber que ainda estão vivos, disse Gimli, — Pois nos custaram muito sofrimento em nossa marcha através de Roan, e eu não gostaria que todo esse sofrimento fosse desperdiçado. Juntos, elfo e anão entraram em Minas Tirith, e as pessoas que passavam por eles se assombravam ao verem tais companheiros, pois Légolas tinha no rosto uma beleza que ultrapassava a medida dos homens, e cantava uma canção élfica com voz clara ao caminhar pela manhã. Mas Gimli vinha atrás dele andando impertigado, cofiando a barba e fitando tudo ao redor. — Há um bom trabalho feito em pedra aqui, disse ele olhando para as muralhas. Mas também há trabalhos piores, e as ruas podiam ter sido mais bem planejadas. Quando Aragorn assumir seu posto, vou lhe oferecer o serviço dos artesãos da montanha, e vamos fazer desta uma cidade de que se possa sentir orgulho. — Eles precisam de mais jardins, disse Légolas. — As casas não têm vida, e aqui há pouquíssima coisa que cresce e alegra. Se Aragorn assumir seu posto, o povo da floresta lhe trará pássaros que cantam e árvores que não morrem. Finalmente chegaram à presença do príncipe Inhael. Légolas, olhando para ele, fez uma grande reverência, pois viu que realmente ele tinha nas veias o sangue dos elfos. — Salve, senhor, disse ele. — Já faz muito tempo que o povo de Nimrodel deixou as florestas de Lórien, e mesmo assim ainda se pode ver que nem todos partiram do porto de Amroth, navegando para o oeste. — Assim conta a tradição de minha terra, disse o príncipe. — Mas há anos sem conta não se vê aqui alguém do belo povo, e fico maravilhado em deparar com um deles aqui e agora, em meio à tristeza e à guerra. O que procura? — Sou um dos nove companheiros que partiram com Mitrandir de Imladris, disse Légolas. — E com este anão, meu amigo, vim com o senhor Aragorn. Mas agora desejamos ver nossos amigos, Meriadoc e Peregrin, que estão sob sua proteção pelo que ouvimos falar. — Vão encontrá-los nas casas de cura, e vou levá-los até lá, disse Imhael. — Basta que peça para alguém nos guiar, senhor, disse Légolas, pois Aragorn lhe envia esta mensagem. No momento ele não deseja entrar outra vez na cidade, mas é preciso que os capitães se reúnam imediatamente, e ele pede que o senhor e Elmer de Rohan desçam até suas tendas o mais cedo possível. Mitrandir já está lá. — Nós iremos, disse Imhael. Despediram-se com palavras corteses. — Aí está um belo senhor e um grande capitão de homens, disse Légolas. — Se Gondor ainda tem homens assim atualmente, na sua decadência, grande deve ter sido sua glória nos dias de ascensão. — E sem dúvida o trabalho em pedra, que é de boa qualidade, é o mais antigo, e foi feito na primeira construção, disse Gingli. — É sempre assim com as coisas que os homens começam. Há uma geada na primavera ou uma praga no verão, e suas promessas fracassam. — Mas raramente fracassa sua semente, disse Légolas. — Esta fica na poeira e na ruína, para germinar de novo em tempos e lugares inesperados. Os feitos dos homens sobreviverão a nós, Gingli. — Apesar disso, na minha opinião, no fim não sobra nada além do que poderia ter sido, disse o anão. — Para isso, os elfos não têm a resposta, disse Légolas. Nessa hora, o servidor do príncipe veio e os conduziu até as casas de cura. Lá viram seus amigos no jardim, e foi um feliz encontro. Por um tempo, caminharam e conversaram, regozijando-se durante um breve lapso de paz e descanso matinal. Lá em cima, nos círculos da cidade, batidos pelo vento. Então, quando Mary ficou cansado, foram-se sentar sobre a muralha diante do gramado das casas de cura. Mais distante ao sul, à frente deles, o anduim brilhava ao sol, correndo para longe, fora do alcance da visão até mesmo de Légolas, entrando nas amplas planícies e na névoa verde de Lebenim e Itilien do sul. Légolas estava agora em silêncio, enquanto os outros continuavam a conversar. Olhava contra o sol, vendo os brancos pássaros marítimos subindo o rio. — Olhem! — gritou ele. — Gaivotas! Estão avançando para a terra. São uma maravilha para os meus olhos e um distúrbio para meu coração. Nunca as tinha visto em toda a minha vida até chegarmos a pelargir, e lá as ouvi gritando no ar quando cavalgamos para a batalha dos navios. Então fiquei quieto, esquecendo-me da guerra na Terra-média, pois suas vozes dolentes falavam-me do mar. O mar! Ai de mim! Nunca o contemplei ainda. Mas no fundo dos corações de todo o meu povo existe uma saudade do mar que é perigoso despertar. Ai, as gaivotas! Nunca terei paz outra vez, sob a faia ou sob o oumo. — Não fale isso — disse Gingley. — Ainda existem inúmeras coisas para se ver na Terra-média e grandes trabalhos a fazer. Mas se todo o belo povo for para os portos, o mundo será mais monótono para aqueles fadados a ficar. — Monótono e terrível, realmente — disse Mary. — Não deve ir para os portos, Légolas. Sempre haverá pessoas, grandes ou pequenas, e até mesmo alguns anões, sábios como Gingley, que precisam de você. Pelo menos espero que seja assim. Embora sinta de alguma forma que o pior desta guerra ainda está por vir. Como gostaria que estivesse tudo acabado e bem acabado? — Não seja tão melancólico — exclamou Pippin. — O sol está brilhando, e aqui estamos nós juntos, pelo menos por um ou dois dias. Quero ouvir mais sobre todos vocês. Vamos lá, Gingley. Você e Légolas já mencionaram sua estranha viagem com passo largo cerca de umas doze vezes esta manhã. Mas não me contaram nada sobre ela. — O sol pode brilhar aqui — disse Gingley. — Mas há lembranças daquela estrada que não quero evocar da escuridão. Se soubesse o que me esperava, acho que por amizade alguma teria caminhado nas sendas dos mortos. — As sendas dos mortos? — disse Pippin. Ouvi Aragorn dizer esse nome, e fiquei pensando o que poderia significar. Não vai nos contar mais um pouco? — Não de bom grado — disse Gingley. Pois naquela estrada fui exposto à vergonha. Gingley, filho de Gloin, que se considera mais corajoso que os homens, e mais resistente sob a terra que qualquer elfo. Mas não me sai nem uma coisa nem outra, e só continuei na estrada por causa da vontade de Aragorn. — E também pelo amor que sente por ele — disse Légolas. Pois todos aqueles que vêm a conhecê-lo acabam amando-o à sua própria maneira, até mesmo a donzela fria dos Rui-Rin. Foi no início da manhã anterior ao dia em que você chegou lá, Mary, que nós partimos do Templo da Colina, e todo o povo estava dominado por um tamanho medo que ninguém assistiu à nossa partida, exceto a senhora Elwyn, que agora está ferida na casa lá embaixo. Houve tristeza na despedida e eu fiquei pesaroso ao assistir à cena. — Ai de mim! Só tinha pensamentos para minha própria pessoa — disse Gingley. — Não, não vou falar daquela viagem. Ficou em silêncio, mas Pippin e Mary estavam tão ávidos por notícias que finalmente Légolas disse. — Vou contar-lhes o suficiente para que fiquem em paz, pois eu não senti o terror e não temi as sombras dos homens, que considerei frágeis e desprovidas de poder. Rapidamente o elfo contou sobre a estrada assombrada sob as montanhas e sobre o obscuro encontro em Eresh e a grande cavalgada que partiu de lá noventa e três léguas até Pelargir sobre o Anduin. — Quatro dias e quatro noites, mais o início de um quinto dia, cavalgamos partindo da Pedra Negra — disse ele. — E eis que na escuridão de Mordor minha esperança aumentou. Pois então o exército da sombra pareceu ficar mais forte e mais terrível de se olhar. — Alguns eu vi cavalgando, alguns andando a passo largo, mas todos se movendo na mesma grande velocidade. Eram silenciosos, mas tinham um brilho nos olhos. Nas terras altas de Lamedon alcançaram nossos cavalos, espalharam-se à nossa volta e nos teriam ultrapassado se Aragorn não os tivesse proibido. A uma ordem sua recuaram. Até mesmo as sombras dos homens são obedientes à vontade dele, pensei eu. — Elas ainda lhe podem ser úteis. Cavalgamos num dia de luz, e então veio a manhã sem aurora, e ainda continuamos avançando, cruzando Sírio e Ringló. No terceiro dia chegamos a Linhir, sobre a foz do Gilhain. E lá os homens de Lamedon disputavam os vaus com o povo cruel de Umbar e Arad, que tinha subido o rio navegando. Mas tanto os defensores como os inimigos desistiram da batalha e fugiram quando chegamos, gritando que o rei dos mortos os estava atacando. Apenas Angbor, senhor de Lamedon, teve a coragem de nos esperar. Aragorn então pediu que ele reunisse seu povo e nos seguisse, se eles ousassem, depois que o exército cinzento tivesse passado. — Em Pelargir, o herdeiro de Isildur precisará de você — disse ele. Assim atravessamos o Gilhain, fazendo com que os aliados de Mordor fugissem em debandada à nossa frente. Depois descansamos um pouco. Mas logo Aragorn levantou-se, dizendo — Vejam, Minas Tirith já está sendo atacada. Receio que caia antes que cheguemos em seu socorro. — Ah, sim, montanhamos de novo antes que a noite tivesse passado, e avançamos sobre a planície de Lebenim com toda a velocidade que nossos cavalos puderam suportar. Légolas fez uma pausa e suspirou. Voltando os olhos para o sul, cantou em voz baixa. — Em prata fluem os rios de celos até Erui, nos verdes campos de Lebenim. Lá a grama cresce alta. Há o vento que vem do mar. Os brancos lírios dançam. E os sinos dourados balançam de malos e alfirim. Nos verdes campos de Lebenim, há o vento que vem do mar. Verdes são aqueles campos nas canções de meu povo. Mas naquela hora estavam escuros. Bastidões cinzentas no negrume diante de nós. E naquela imensa região, pisoteando sem qualquer cuidado a grama e as flores, caçamos nossos inimigos durante um dia e uma noite, até que, a duras penas, chegamos finalmente ao grande rio. Então pensei comigo mesmo que estávamos próximos do mar, pois o rio era largo na escuridão e inúmeros pássaros marítimos gritavam nas margens. — Ah, e o lamento das gaivotas! A senhora não tinha me dito para tomar cuidado com elas? — E agora não posso esquecê-las? — De minha parte, não lhes dei atenção — disse Gimli. Pois então havíamos finalmente chegado ao momento de travar uma batalha a sério. Lá em Pelargir estava a principal frota de um bar, cinquenta navios grandes e inúmeros outros barcos menores. Muitos daqueles que perseguíamos haviam chegado aos portos na nossa frente, levando consigo o medo. Alguns dos navios tinham partido, procurando escapar, descendo o rio ou alcançar a margem oposta, e muitos dos barcos menores estavam em chamas. Mas os Aradrim, acossados até a margem, viraram-se contra nós furiosos em seu desespero. Riram-se quando nos observaram, pois ainda formavam uma grande armada. Mas Aragorn parou e gritou numa voz forte. — Venham agora! Pela pedra negra eu os conclamo! E, de repente, o exército da sombra, que ficava na retaguarda, no instante supremo, avançou como uma onda cinzenta, varrendo tudo o que encontrava pela frente. Ouvi gritos fracos e toques indistintos de cornetas e o murmúrio de incontáveis vozes distantes. Era como o eco de alguma batalha esquecida dos anos escuros de outrora. Espadas pálidas apareceram. Mas não sei se as lâminas ainda mordiam, pois os mortos não precisavam de outra arma além do medo. Ninguém lhes ofereceu resistência. Tomaram todos os navios que estavam alinhados para a batalha e depois passaram sobre as águas para aqueles que estavam ancorados. Todos os marinheiros foram dominados por uma loucura de terror e saltaram para a água, exceto os escravos acorrentados aos remos. Avançamos impávidos em meio aos nossos inimigos em fuga, varrendo-os como folhas até chegarmos à margem. E então Aragorn designou para cada um dos navios que restavam um dos Dúnedain, que consolaram os cativos que estavam a bordo, ordenando-lhes que afastassem o medo e se considerassem livres. Antes do final do dia escuro, não restava ninguém do exército inimigo para nos oferecer resistência. Todos estavam afogados, ou então fugindo para o sul na esperança de atingirem suas próprias terras a pé. Achei estranho e surpreendente o fato de que os desígnios de Mordor devessem ser frustrados por tais espectros de medo e escuridão. Com suas próprias armas, o inimigo foi derrotado. — É realmente estranho — disse Légolas. Naquele momento olhei para Aragorn e pensei em que grande e terrível senhor ele poderia ter se tornado, mediante a força de sua vontade, se tivesse tomado o anel para si. Não é à toa que Mordor o teme, mas seu espírito é mais nobre que o entendimento de Sauron, pois não é ele um descendente de Lúthien? Essa linhagem nunca se extinguirá, embora os anos possam se alongar além da conta. — Essas previsões estão além do alcance dos olhos dos anões — disse Gimli. Mas Aragorn foi realmente poderoso naquele dia. Vejam bem. Toda a frota negra estava em suas mãos, e ele escolheu para si o maior navio e nele embarcou. Então mandou tocar um grande conjunto de trombetas tomadas do inimigo e o exército de sombra se retirou para a margem. Ali ficaram em silêncio, quase invisíveis, a não ser por um brilho vermelho nos olhos que refletiam o clarão dos barcos em chamas. E Aragorn dirigiu-se numa voz alta aos homens mortos, dizendo — Ouçam agora as palavras do herdeiro de Isildur. O juramento que fizeram está cumprido. Partam então e não voltem a perturbar os vales de novo. Vão e fiquem em paz. E então o rei dos mortos apresentou-se à frente do exército, quebrou sua lança e a jogou no chão. Depois fez uma grande reverência e virou-se. Rapidamente todo o exército cinzento se retirou e desapareceu como uma névoa que é varrida por um vento repentino. Tive a impressão de ter acordado de um sonho. Naquela noite descansamos enquanto outros trabalhavam, pois havia muitos cativos que foram libertados, e muitos escravos, agora livres, que eram pessoas de Gondor, aprisionadas em ataques. E logo também se formou um grande ajuntamento de homens de Lebenim e do Etir, e Angbor de Lamedon veio com todos os cavaleiros que pôde reunir. Agora que o medo dos mortos passara, vinha para nos ajudar e para ver o herdeiro de Isildur, pois o rumor desse nome se espalhara como fogo na escuridão. E agora chegamos perto do fim da história. Durante a noite e a madrugada, muitos navios foram preparados e guarnecidos com homens. — Pela manhã, a frota partiu. Agora parece que tudo aconteceu há muito tempo, e apesar disso, foi apenas da manhã do dia anterior a ontem, o sexto desde que partimos do Templo da Colina. Mas ainda assim, Aragorn estava tomado pelo receio de que o tempo fosse curto demais. — São quarenta e duas léguas do Pelargir até o cais de Arlond, dizia ele. — Mesmo assim, precisamos chegar ao Arlond amanhã ou teremos falhado completamente. Agora os remos eram empunhados por homens livres que trabalhavam valentemente. Apesar disso, subimos o grande rio com lentidão. Lutávamos contra a corrente, e embora ela não seja forte no sul, nós não tínhamos a ajuda do vento. Meu coração teria ficado pesado, apesar de toda a nossa vitória nos portos, se Légulas não tivesse soltado uma risada de repente. — Levante essa barba, filho de Durin, disse ele. — Pois assim, diz o ditado, a esperança talvez nasça, quando tudo é desgraça. Mas que esperança enxergava ao longe, ele não disse. Quando a noite chegou, só fez aprofundar a escuridão, e nossos corações estavam fervendo, pois na distância ao norte vimos um clarão vermelho sob a nuvem, e Aragorn disse, — Menastiriti está em chamas. Mas à meia-noite a esperança realmente renasceu. Marinheiros do Etir, olhando para o sul, falaram de uma mudança chegando com um vento forte vindo do mar. Muito antes de o dia raiar, os navios com mastros içaram as velas, e nossa velocidade aumentou, até que a aurora branqueasse a espuma em nossas proas. — E foi assim, vocês sabem, que chegamos na terceira hora da manhã com um belo vento e o sol descoberto, e desfraudamos o grande estandarte na batalha. Foi um grande dia e uma grande hora, não importa o que possa acontecer depois. — Bem, ao que vier, grandes feitos não ficam diminuídos em seu valor, disse Légolas. Foi um grande feito, a cavalgada das sendas dos mortos, e grande continuará sendo, mesmo que não reste ninguém em Gondor para cantá-lo nos dias que virão. — E isso pode muito bem acontecer, disse Gimli, pois os rostos de Aragorn e Gandalf estão graves. Penso muito em que resoluções estarão tomando nas tendas lá embaixo. De minha parte, como Merry, gostaria que com a nossa vitória a guerra estivesse agora terminada, mas no que quer que ainda haja por fazer, espero ter uma parte, pela honra do povo da montanha solitária. — E eu pelo povo da grande floresta, disse Légolas, e por amor do senhor da árvore branca. Então os companheiros se calaram, mas por um tempo ficaram ali sentados naquele lugar alto, cada um ocupado com seus próprios pensamentos, enquanto os capitães debatiam. Quando o príncipe Inhail despediu-se de Légolas e Gimli, mandou imediatamente chamar Elmer. Os dois desceram juntos da cidade e foram para as tendas de Aragorn, que estavam armadas no campo, não muito longe do local onde o rei Theoden tombara. E ali tomaram decisões, junto com Gandalf, Aragorn e os filhos de Elrond. — Meus senhores, disse Gandalf, — Ouçam as palavras que disse o regente de Gondor antes de morrer. — Vocês podem triunfar nos campos do Pelennor por um dia, mas contra o poder que agora surgiu não há vitória. Não estou pedindo que se desesperem, como fez ele, mas para que ponderem a verdade dessas palavras. — Pedras Videntes não mentem, e nem mesmo o senhor de Barad-dûr pode fazê-las mentir. Talvez ele possa, com sua vontade, escolher que coisas serão vistas por mentes mais fracas, ou fazê-las interpretar erroneamente o significado do que vem. Não obstante, não se pode duvidar de que, quando Denethor viu grandes forças reunidas contra ele em Mordor, e mais outras se reunindo, ele viu o que realmente é. — Nossa força mal conseguiu vencer o primeiro grande assalto. O próximo será maior. Esta guerra não nos oferece esperança final, como Denethor percebeu. A vitória não pode ser conseguida por meio de armas, quer vocês permaneçam aqui e suportem cerco após cerco, quer saiam em marcha para serem derrotados além do rio. — Vocês têm apenas uma escolha entre os males, e a prudência deveria aconselhá-los a reforçarem todas as fortalezas que possuírem, e lá esperarem o ataque. Dessa forma, o tempo antes de seu fim poderá ficar um pouco mais longo. — Então você aconselha que nos retiremos para Minas Tirith ou Dol Amroth, ou para o Templo da Colina, e que fiquemos nesses lugares, sentados como crianças, sobre castelos de areia quando a maré está subindo? — Disse Imhael. — Isso não seria nenhum conselho inédito, disse Gandalf. — Não foi isso o que fizeram, ou pouco mais que isso, nos dias de Denethor. Mas não. Eu disse que isso seria prudente. Não aconselho a prudência. Disse que a vitória não poderia ser conquistada por meio de armas. — Ainda alimento a esperança na vitória, mas não através de armas. Pois em meio a todas essas estratégias está o Anel de Poder, o Alicerce de Barad-Dur e a esperança de Sauron. — Em relação a essa coisa, meus senhores, agora todos vocês sabem o suficiente para o entendimento da nossa situação e da de Sauron. Se ele a conseguir de volta, a valentia de vocês será inútil e a vitória dele será rápida e completa. Tão completa que ninguém pode prever o fim dela enquanto durar o mundo. — Se ela for destruída, então ele cairá, e sua queda será tão grande que ninguém pode prever a possibilidade de que jamais venha a ascender de novo. Pois perderá a melhor parte da força que nasceu junto com ele, e tudo o que foi feito ou começado com esse poder ruirá, e ele ficará mutilado para sempre, transformando-se num simples espírito maligno que se corrói nas sombras, mas que não pode crescer ou tomar forma outra vez. E assim desaparecerá um grande mal deste mundo. Outros males existem que poderão vir, pois o próprio Sauron é apenas um servidor ou emissário. Todavia, não é nossa função controlar todas as marés do mundo, mas sim fazer o que pudermos para socorrer os tempos em que estamos inseridos, erradicando o mal dos campos que conhecemos, para que aqueles que viverem depois tenham terra limpa para cultivar. Que tempo encontrarão não é nossa função determinar. Agora Sauron sabe de tudo isso, e sabe que essa coisa preciosa que perdeu foi encontrada novamente. Mas ainda não sabe onde está, ou pelo menos assim esperamos. E, portanto, agora ele está numa grande dúvida. Pois se nós encontramos a coisa, há alguns entre nós com força suficiente para controlá-la. E isso ele também sabe. Pois não estou certo, Aragorn, quando suponho que você se mostrou a ele na pedra de Hortank. Já fiz isso antes de partir do forte da trombeta, respondeu Aragorn. Julguei que o tempo chegara e que a pedra viera até mim apenas com este propósito. Fazia então dez dias que o portador do anel partira de Rauros para o leste, e eu pensei que o olho de Sauron deveria ser atraído para fora de sua própria terra. Pouquíssimas vezes ele foi desafiado depois que retornou para sua torre. No entanto, se eu tivesse previsto a velocidade do contra-ataque, talvez não tivesse ousado me revelar. Sobrou-me pouco tempo para vir em sua ajuda. Mas como fica isso? Perguntou Elmer. Você diz que tudo é inútil se ele tiver o anel. Por que não deveria ele julgar inútil nos atacar se nós o tivermos? Ele ainda não tem certeza, disse Gandalf. E não construiu seu poder esperando até que seus inimigos estivessem seguros, como fizemos nós. Além disso, nós não poderíamos aprender como controlar todo o poder num único dia. Na verdade, o anel só pode ser usado por um único mestre, e não por muitos. Ele vai guardar uma hora de discórdia antes que um dos grandes entre nós se faça senhor e se coloque acima dos outros. Nessa hora, o anel pode ajudá-lo, se ele for rápido. Ele está vigiando. Vê muito e muito escuta. Seus Nazgou ainda estão à solta. Passaram sobre este campo antes de o sol nascer, embora poucos dos que estavam cansados ou dormindo se tenham dado conta disso. Ele estuda os sinais. A espada que lhe roubou o tesouro reforjada, os ventos da fortuna virando a nosso favor, e a inesperada derrota em seu primeiro ataque, a queda de seu grande capitão. Sem dúvida está crescendo, neste exato momento em que estamos falando aqui. Seu olho está agora perscrutando em nossa direção, praticamente cego para tudo ou mais que se move. Assim devemos mantê-lo. Aí está toda a nossa esperança. Este, então, é o meu conselho. Não possuímos o anel. Por sabedoria ou por uma grande loucura, nós o enviamos para longe para ser destruído e para evitar que nos destruísse. Sem o anel não podemos, pela força, destruir a força de Sauron. Mas devemos a todo custo manter seu olho longe do verdadeiro perigo que o ameaça. Não podemos conquistar a vitória por meio das armas, mas por meio das armas podemos dar ao portador do anel sua única oportunidade, por mais frágil que seja. Como Aragorn começou, assim devemos continuar. Devemos empurrar Sauron para seu último lance. Devemos atrair sobre nós sua força oculta, de modo que esvazie seus domínios. Devemos marchar ao encontro dele imediatamente. Devemos transformar-nos em iscas, embora suas mandíbulas possam se fechar sobre nós. Ele aceitará essa isca, cheio de esperança e avidez, pois em tamanha audácia julgará estar vendo o orgulho do novo senhor do anel e dirá Isso! Ele estica seu pescoço muito cedo e quer chegar muito longe. Deixarei que avance e eis que o pegarei numa armadilha da qual não poderá escapar. Ali vou esmagá-lo e o que me tomou em sua insolência será meu outra vez, para sempre. Devemos caminhar de olhos abertos em direção a essa armadilha, com coragem, mas com pouca esperança para nós mesmos. Pois, meus senhores, pode muito bem acontecer que literalmente tombemos numa batalha negra longe das terras viventes. De modo que mesmo se Barad-Dur for destruída, não viveremos para haver uma nova era. Mas considero que esta é nossa tarefa, e isso é melhor do que perecer de qualquer forma, como certamente acontecerá se ficarmos aqui parados, e saber, na hora de nossa morte, que não vai haver uma nova era. Ficaram em silêncio por um tempo. Finalmente, Aragorn falou. Como já comecei, eu vou continuar. Chegamos agora exatamente à beira do abismo, onde a esperança é parente do desespero. Hesitar é cair. Que ninguém agora recuse os conselhos de Gandalf, cujos longos trabalhos contra Sauron finalmente serão testados. Se não fosse por ele, tudo estaria perdido há muito tempo. Não obstante, ainda não quero impor minha vontade a ninguém. Que os outros escolham como preferirem. Então, Euróir disse. Viemos do norte com esse propósito, e de Euron, de nosso pai, trouxemos exatamente esse conselho. Não recuaremos. Quanto a mim, disse Elmer, tenho pouco conhecimento dessas questões profundas, mas não preciso dele. Disso eu sei, e para mim é o suficiente. Da mesma forma que meu amigo Aragorn socorreu a mim e ao meu povo, agora, quando ele me chama, vou ajudá-lo. Eu irei. Quanto a mim, disse Imhael, considero o senhor Aragorn meu rei, quer ele reivindique o título ou não. Um desejo seu é uma ordem. Também irei. Apesar disso, por um tempo, ocupo o lugar do regente de Gondor, e é meu dever pensar primeiro em seu povo. Devemos ainda dar alguma atenção à prudência, pois devemos estar preparados para todas as possibilidades, as boas e as más. Agora, pode ser que triunfemos. E enquanto houver alguma esperança nesse sentido, Gondor deve ser protegida. Eu não gostaria que voltássemos vitoriosos para uma cidade em ruínas e com uma terra devastada atrás de nós. E já sabemos, pelos Rui-Rin, que há um exército no nosso flanco norte, contra o qual ainda não se lutou. Isso é verdade, disse Gandalf. Não aconselho que deixem a cidade completamente desguarnecida. Na verdade, a força que conduzirmos para o leste não precisa ser grande o suficiente para um assalto real contra Mordor, contanto que seja grande o suficiente para provocar uma batalha. E deve se mover com rapidez. Portanto, pergunto aos capitães. Que força poderíamos reunir e conduzir no prazo máximo de dois dias? Recomendo que essa força deve ser formada por homens corajosos que partem por sua própria vontade, conhecendo o perigo que correm. Todos estão cansados e muitos têm ferimentos, leves ou graves, disse Elmer. E sofremos muitas perdas de cavalos, e isso é difícil suportar. Se devemos partir logo, então não posso ter esperanças de liderar nem sequer dois mil homens e deixar o mesmo número na defesa da cidade. Não devemos contar apenas com aqueles que lutaram neste campo, disse Aragorn. Novas forças dos feudos do sul estão a caminho. Agora as costas foram libertadas. Enviei quatro mil homens marchando de Pelargir através de Losarnacha há dois dias. Angbor, o destemido, cavalga à frente deles. Se partirmos em dois dias, eles estarão próximos antes de nossa partida. Além disso, pedi a muitos que me seguissem subindo o rio em qualquer embarcação que conseguissem arranjar. Com este vento, logo estarão perto. Na verdade, vários barcos já chegaram ao Arland. Julgo que poderíamos partir com sete mil homens a pé e a cavalo, e ao mesmo tempo deixar a cidade com uma defesa melhor do que a que tinha quando começou o ataque. O portão está destruído, disse Imhael. E onde agora poderemos encontrar a habilidade para reconstruí-lo e erguê-lo novamente? Em Erebor, no reino de Dain, está tal habilidade, disse Aragorn. E se todas as esperanças não fracassarem, então haverá tempo para que eu envie Gimli, filho de Glóin, para buscar a ajuda dos artesãos da montanha. Mas homens são melhores que portões, e nenhum portão resistirá ao inimigo se for abandonado pelos homens. Esse, então, foi o fim do debate dos senhores. Que eles partiriam na segunda manhã após aquele dia com sete mil homens, se pudessem reuni-los. A maior parte dessa força iria a pé por causa das terras malignas nas quais entrariam. Aragorn deveria encontrar mais dois mil homens entre aqueles que havia reunido junto a si no sul. Imhael deveria encontrar três mil e quinhentos. Elmer reuniria quinhentos dos roi-rim que estavam desmontados, mas eram competentes na guerra. E ele mesmo deveria liderar quinhentos de seus melhores cavaleiros. Haveria uma outra companhia de quinhentos cavaleiros, entre os quais estariam os filhos de Elrond com os Dunedain e os cavaleiros de Dol-Amloth. No total, seis mil a pé e mil a cavalo. Mas a força principal dos roi-rim, que ainda possuía montarias e era capaz de lutar, cerca de três mil homens sob o comando de Elfhelm, deveria vigiar a estrada oeste contra o inimigo que estava em Anorien. Imediatamente, cavaleiros velozes, com a missão de reunir todas as notícias que pudessem, foram enviados para o norte, como também para o oeste, partindo de Osgiliath e da estrada de Minas Morgon. E quando tinham calculado todas as suas forças e ponderado sobre que viagens deveriam fazer e que estradas escolheriam, Imhael de súbito deu uma risada. — Ah, certamente! — exclamou ele. — Certamente esta será a maior piada em toda a história de Gondor. Cavalgarmos com sete mil homens que mal somam o número da vanguarda de seu exército nos tempos de sua força para atacarmos as montanhas e o impenetrável portão da Terra Negra. — Da mesma forma, uma criança poderia ameaçar um cavaleiro coberto por uma armadura com um arco feito de barbante num ramo de salgueiro verde. — Se o senhor do escuro sabe tanto quanto você diz, Mitrandir, será que não vai sorrir ao invés de temer? E, com seu dedo mínimo, nos esmagar como um mosquito que tenta picá-lo? — Não. Ele vai tentar prender um mosquito e retirar-lhe o ferrão — disse Gandalf. — E há nomes entre nós que valem, cada um, mais que mil cavaleiros vestindo armaduras. Não. Ele não sorrirá. — Nós também não — disse Aragorn. — Se isso for uma piada, então é amarga demais para causar riso. — Não. É o último lance numa situação de grande risco que trará, para um lado ou para o outro, o fim do jogo. Então sacou Andúrio e ergueu a faiscante ao sol. — Você não será desembainhada outra vez até que se trave a última batalha — disse ele. FAIXA 41 CAPÍTULO X O PORTÃO NEGRO SE Abre Dois dias mais tarde, o exército do oeste estava todo reunido no Pelennor. A tropa de orques e orientais retornara de Anórien, mas acossados e dispersados pelos Roirin, eles tinham fugido, derrotados, quase sem resistir, na direção de Cairandros. Com essa ameaça afastada e com novas forças chegando do sul, a cidade ficou tão bem guarnecida quanto possível. Batedores reportaram que não restava nenhum inimigo nas estradas do leste até a altura da encruzilhada do rei caído. Tudo agora estava pronto para o último golpe. Legolas e Gimli cavalgariam juntos outra vez na companhia de Aragorn e Gandalf, que iam na vanguarda com os Dúnedain e os filhos de Elrond. Mas Merry, para sua vergonha, não deveria ir com eles. — Você não está em condições de fazer uma viagem dessas — disse de Aragorn. — Mas não tenha vergonha. Se não fizer mais nada nesta guerra, já terá conquistado uma grande honra. Peregrin irá representando o povo do condado. Não lhe inveja a oportunidade de perigo, pois, embora tenha feito o que a sorte lhe permitiu, ele ainda não realizou um feito à altura do seu. Mas, na verdade, todos correm o mesmo risco. Embora possa ser nossa função ir ao encontro de um fim mais amargo diante do portão de Mordor, se isso acontecer, vocês também chegarão a um confronto final, seja aqui ou em qualquer lugar onde a maré negra vem a alcançá-los. — Ah, Deus! Assim, desalentado, Merry ficou assistindo à concentração do exército. Bergil estava ao lado dele, também amuado, pois seu pai deveria marchar liderando uma companhia de homens da cidade. Porém, estava impedido de retomar seu posto na guarda até que seu caso fosse julgado. No mesmo grupo, deveria partir Pippin como um soldado de Gondor. Merry podia enxergá-lo não muito distante, um vulto pequeno, porém ereto entre os homens altos de Minas Tirith. Finalmente, as trombetas soaram e o exército começou a se mover. Tropa a tropa, companhia a companhia, faziam uma conversão e partiam para o leste. Muito tempo depois que todos tinham sumido de vista, descendo a grande estrada para o passadiço, Merry ficou ali parado. O último brilho do sol da manhã faz cara sobre lança e elmo e se perdera, e ainda ele permanecia ali, com a cabeça curvada e o coração pesado, sentindo-se solitário e sem amigos. Todos os que lhe eram caros haviam partido para dentro da escuridão que pairava sobre o céu distante do leste, e restavam-lhe pouquíssimas esperanças de que um dia voltasse a ver qualquer um deles. Como se despertada pelo seu estado de desespero, a dor em seu braço retornara, e ele se sentia fraco e velho, e a luz do sol parecia tênue. Acordou com o toque da mão de Bergil. — Venha, mestre Perian, disse o menino. — Você ainda sente dores, estou vendo. Vou acompanhá-lo de volta até os curadores. Mas não tenha medo. Eles voltarão. Os homens de Minas Tirith nunca serão derrotados. E agora contam com o senhor Pedra Élfica e também com o Beregaunde da guarda. Antes do meio-dia, o exército chegou a Osgiliath. Ali os trabalhadores e operários disponíveis estavam todos ocupados. Alguns reforçavam as balsas e as pontes flutuantes que o inimigo fizera e, em parte, destruíram a fuga. Alguns reuniam suprimentos e produtos de saques. Outros, do lado leste do rio, erguiam defesas improvisadas. A vanguarda atravessou as ruínas da velha Gondor e o amplo rio, subindo a longa e estreita estrada que, nos dias de apogeu, fora feita para conduzir da bela Torre do Sol até a alta Torre da Lua, que agora era Minas Morgul em seu vale maldito. Pararam cinco milhas além de Osgiliath, terminando o primeiro dia de marcha. Mas os cavaleiros continuaram avançando e, antes do início da noite, chegaram à encruzilhada e ao grande círculo de árvores, onde tudo estava quieto. Não viram sinais do inimigo, nem ouviram qualquer grito ou chamado. Nenhuma lança viera voando de alguma rocha ou maciço de árvores pelo caminho. Apesar disso, quanto mais avançavam, mais se sentiam observados. Pedra e árvore, folha e capim pareciam estar escutando atentamente. A escuridão se dissipara e, na distância a oeste, o sol se punha sobre o vale do Anduin e os picos brancos das montanhas se ruborizavam no ar azul. Mas uma sombra e um desalento pesavam sobre os Efelduat. Aragorn postou, então, trombeteiros em cada uma das quatro estradas que saíam do círculo de árvores, e eles tocaram uma grande fanfarra e os arautos gritaram em vozes imponentes. — Os senhores de Gondor retornaram e estão tomando posse desta terra que lhes pertence. A hedionda cabeça de orque que estava fincada sobre a figura esculpida foi derrubada e partida em pedaços, e a velha cabeça do rei foi erguida e colocada de volta em seu lugar, ainda coroada com as flores douradas e brancas. E os homens trabalharam lavando e raspando todos os garranchos horríveis que os orques haviam desenhado sobre a pedra. Agora, num debate, alguns opinaram que Minas Morgul deveria ser atacada primeiro, e se conseguissem tomá-la, deveria ser completamente destruída. — E talvez, disse Inraio, a estrada que conduz de lá até a passagem acima seja um acesso mais fácil para atacarmos o Senhor do Escuro do que o Portão Norte. Mas Gandalf imediatamente reprovou a ideia por causa do mal que morava no vale, onde as mentes dos homens vivos se voltariam para a loucura e o terror, e também por causa das notícias que Faramir trouxera. Pois se o Portador do Anel tivesse realmente tentado aquele caminho, então, acima de tudo, deveriam desviar o olho de Mordor de lá. Portanto, no dia seguinte, após a chegada do exército principal, montaram uma forte guarda na encruzilhada para garantir alguma defesa, no caso de Mordor enviar uma força pela passagem de Morgul, ou trazer mais homens do sul. Para essa guarda escolheram na maioria arqueiros que conheciam os caminhos de Itilien e que ficariam escondidos nas florestas e veredas nas imediações do encontro dos caminhos. Mas Gandalf e Aragorn cavalgaram com a vanguarda até a entrada do vale Morgul para observar a cidade maligna. Estava escuro e sem vida, pois os orques e as criaturas inferiores de Mordor, que outrora moravam lá, haviam sido destruídos em batalha, e os Nazgul estavam fora. Mesmo assim, o ar do vale estava carregado de medo e hostilidade. Então destruíram a ponte maligna, espalharam chamas rubras pelos campos nocivos e partiram. No dia seguinte, o terceiro, após a partida de Minas Tirith, o exército iniciou sua marcha rumo ao norte, seguindo a estrada. Por aquele caminho, era cerca de cem milhas da encruzilhada até o Moranon, e o que lhes poderia acontecer até que chegassem lá, ninguém sabia. Avançavam abertamente, mas com cautela, com batedores montados à frente, outros a pé dos dois lados, especialmente no flanco leste, pois ali havia maciços escuros de árvores e um terreno irregular de estreitos vales rochosos e penhascos, atrás dos quais as compridas e sinistras encostas dos Eiffel Duat se amontoavam. O clima do mundo permanecia belo, continuava a assoprar o vento oeste, mas nada conseguia dispersar a melancolia e a névoa triste que pairava ao redor das montanhas da sombra. Atrás delas, às vezes, grandes porções de fumaça subiam e ficavam suspensas nos ventos mais altos. De quando em quando, Gandalf mandava tocar as trombetas e os arautos gritavam. — Os senhores de Gondor chegaram! Que todos deixem esta terra ou se rendam! Mas Inraíl disse. — Não digam os senhores de Gondor, digam o rei Elezar, pois esta é uma verdade, mesmo que ele ainda não tenha assumido o trono. E isso fará o inimigo preocupar-se mais, se os arautos usarem esse nome. E depois disso, três vezes ao dia, os arautos proclamavam a chegada do rei Elezar. Mas ninguém respondia ao desafio. Não obstante, embora marchassem numa paz aparente, os corações de todo o exército, dos postos mais altos até os mais baixos, estavam pesados, e a cada milha que avançavam ao norte, um mau presságio crescia dentro deles. Foi perto do fim do segundo dia, desde que partiram em marcha da encruzilhada, que encontraram, pela primeira vez, uma ocasião de batalha. Um poderoso grupo de orques e orientais tentou aprisionar a companhia que vinha à frente numa emboscada, exatamente no local onde Faramir tinha atocaiado os homens de Arad, no ponto em que a estrada entrava num corte profundo através de uma saliência das colinas a leste. Mas os capitães do oeste foram devidamente advertidos por seus batedores, homens habilidosos de Hennet-Anun, liderados por Mablung. Dessa forma, os que preparavam a emboscada acabaram presos nela. Cavaleiros deram uma grande volta no sentido oeste e vieram atacando o flanco do inimigo e sua retaguarda, e os orques e orientais foram destruídos ou rechaçados para o leste, na direção das colinas. Mas a vitória pouco encorajou os corações dos capitães. — É apenas uma simulação — disse Aragorn. — E seu principal propósito, julgo eu, foi mais nos levar a uma suposição errada sobre o ponto fraco de nosso inimigo do que nos causar muito mal, por enquanto. E daquela noite em diante, os Nazgûl vieram e passaram a seguir cada movimento do exército. Ainda voavam alto e fora do alcance da visão, a não ser para Légolas. Mesmo assim, sua presença podia ser sentida na forma de um adensamento das sombras e um obscurecimento do sol, e embora os espectros do anel ainda não estivessem dando voos rasantes sobre seus inimigos e se mantivessem em silêncio, sem soltar nenhum grito, não se podia afastar o terror que causavam. Assim foi passando o tempo e a viagem desesperada. No quarto dia posterior à passagem pela encruzilhada, o sexto, depois da partida de Minas Tirith, chegaram por fim ao término das terras viventes e começaram a penetrar na desolação que se alastrava diante dos portões da passagem de Sirith e Gorgor. Conseguiam divisar os pântanos e o deserto que se estendia ao norte e ao oeste dos Eminmuiu. Tão desoladas eram aquelas paragens e tão profundo o horror que pairava sobre elas que alguns homens do exército sentiram-se acovardados, não conseguindo avançar mais, a pé ou cavalgando, em direção ao norte. Aragorn olhou para eles e seus olhos se encheram de pena e não de ira, pois aqueles eram jovens de Rohan, do distante fold ocidental, lavradores de Losarnash, e para eles, desde a infância, Mordor tinha sido um nome maligno e, apesar disso, irreal, uma lenda que não fazia parte de suas vidas simples. E eles caminhavam como homens num sonho hediondo que se tornara realidade, sem entender aquela guerra nem porque o destino os levava para tal paragem. — Podem ir — disse Aragorn. — Mas mantenham a honra que puderem, e não corram. Há uma tarefa que podem tentar para assim não se sentirem tão envergonhados. Façam seu caminho pelo sudoeste até chegarem a cair Andros, e se a ilha ainda estiver dominada pelos inimigos, como eu suspeito, — Então reconquistem-na, se puderem, e mantenham-na até o fim em defesa de Gondor e Rohan. Então alguns, envergonhados diante de tal clemência, superaram o medo e continuaram avançando, e os outros ganharam novas esperanças, ouvindo a menção de um feito corajoso à altura deles, a que podiam se dedicar, e partiram. Dessa forma, sendo que muitos homens já haviam sido deixados na encruzilhada, foi com menos de seis mil homens que os capitães do oeste chegaram finalmente para desafiar o Portão Negro e o poder de Mordor. Agora avançavam devagar, esperando a cada hora uma resposta para o seu desafio. Mantinham-se juntos, já que seria desperdício de soldados enviar batedores ou grupos pequenos à frente do exército principal. Ao cair da noite do quinto dia de marcha, desde o vale Morgol, acamparam pela última vez, fazendo fogueiras com a madeira morte e com as urzes secas que conseguiram encontrar. Passaram as horas da noite acordados, percebendo muitos seres parcialmente visíveis que andavam e espreitavam por toda a volta. Ouviram também uivos de lobos. O vento cessara e todo o ar parecia parado. Podiam ver pouca coisa, pois, embora não houvesse nuvens e a lua crescente, já tivesse quatro dias. Havia fumaça e vapores que subiam da terra e o luar branco se escondia nas névoas de Mordor. Ficou frio. Quando chegou a manhã, o vento começou a se agitar outra vez, mas agora vinha do norte e logo se amainou numa brisa crescente. Todos os seres notívagos tinham-se ido e a terra parecia vazia. Ao norte, em meio aos seus buracos fétidos, jaziam os primeiros grandes outeiros e amontoados de escória, rocha quebrada e terra arruinada, o vômito dos vermes que habitavam Mordor. Mas ao sul, agora já próxima, assomava a grande fortaleza de Sirit Gorgor, com o portão negro no meio, tendo ao lado as duas torres dos dentes, altas e escuras. Pois em sua última marcha, os capitães tinham desviado da estrada principal, no ponto em que ela se curvava para o leste, evitando o perigo das colinas à espreita, e agora aproximavam-se do Moranon pelo noroeste, do mesmo modo que Frodo fizera. As duas enormes portas de ferro do portão negro, sob seu arco sinistro, estavam muito bem fechadas. Sobre a meia nada se via, estava tudo quieto, mas persistia a sensação de vigilância. Tinham chegado ao derradeiro estágio de sua loucura e pararam, abandonados e sentindo frio, na luz cinzenta do início do dia, diante de torres e muralhas que seu exército não podia atacar com esperanças, nem mesmo se tivessem levado até lá máquinas muito poderosas, e se as tropas inimigas fossem em número suficiente apenas para guarnecer a muralha e o portão. Mas eles sabiam que todas as colinas e rochas ao redor do Moranon estavam cheias de inimigos ocultos, e o sombrio desfiladeiro mais além era perfurado e cheio de túneis apinhados de ninhadas de seres malignos. E ali parados, eles viram todos os Nazgûl reunidos, pairando como abutres sobre as torres dos dentes, sabendo que estavam sendo vigiados. Mas ainda assim o inimigo não dava qualquer sinal. Não lhes restava outra escolha, além de desempenhar o seu papel até o fim. Portanto, Aragorn agora colocara o exército na melhor formação que pôde planejar. Eles foram reunidos em dois grandes montes de pedra arruinada e terra que os orques tinham acumulado em anos de trabalho. Diante deles, na direção de Mordor, jazia como um fosso um grande pântano de lama fétida e poças putrefatas. Quando tudo estava ordenado, os capitães cavalgaram à frente na direção do Portão Negro, com uma grande guarda de cavaleiros levando a bandeira, acompanhados dos arautos e dos trombeteiros. Lá ia Gandalf como principal arauto, Aragorn com os filhos de Elrond, Elmer de Rohan e Imhael. A Légolas, Gimli e Peregrin foi solicitado que também fossem, de modo que todos os inimigos de Mordor tivessem uma testemunha. Chegaram perto do Moranon e desfraudaram a bandeira tocando as trombetas. Os arautos avançaram e fizeram suas vozes soar por sobre a muralha de Mordor. Apareça! Que o senhor da Terra Negra apareça! Justiça será feita para com ele, pois agiu mal travando guerra contra Gondor e roubando suas terras. Portanto, o rei de Gondor ordena que ele repare seus erros e depois parta para sempre. Apareça! Fez-se um longo silêncio e não se ouviu nenhum som em resposta da muralha ou do portão. Mas Sauron já fizera seus planos e tinha em mente primeiro brincar cruelmente com aqueles camundongos antes de iniciar a matança. Foi assim que, exatamente quando os capitães estavam prestes a virar as costas, o silêncio foi subitamente quebrado. Veio um longo retumbar de grandes tambores, como trovões nas montanhas, e então um zurrar de cornetas que fez tremer as próprias pedras e feriu os ouvidos dos homens. E então a porta do meio do portão negro se abriu com um grande clangor e de lá saiu uma embaixada da torre escura. Como seu líder veio cavalgando um vulto maligno, montado num cavalo negro, se aquilo era um cavalo, pois era enorme e hediondo, e sua cara uma máscara horripilante, mais parecendo um crânio que uma cabeça viva, e das covas de seus olhos e de suas narinas saía fogo. O cavaleiro estava todo vestido de negro, e negro era seu elmo imponente, mas este não era um espectro do amel, e sim um homem vivo. Era o tenente da torre de Barad-dûr, e seu nome não é lembrado em história alguma, pois ele próprio o esquecera, e ele disse, Sou a boca de Sauron. Mas conta-se que ele foi um renegado, que vinha da raça daqueles que eram chamados de Númenorianos Negros, pois eles estabeleceram suas moradias na Terra-média durante os dias do domínio de Sauron, e o adoraram, enamorados pelo conhecimento do mal. E ele havia entrado para o serviço da torre escura, quando esta se ergueu de novo pela primeira vez, e por causa de sua esperteza, foi crescendo cada vez mais nos favores do senhor. Aprendeu grandes feitiçarias, e sabia muito da mente de Sauron. Era mais cruel que qualquer orque. Era ele que agora saía pelo portão, e com ele vinha apenas uma pequena companhia de soldados, arreados de negro, e uma única bandeira, negra e estampada com o vermelho do olho maligno. Parando agora alguns passos dos capitães do oeste, ele os olhou de cima a baixo e riu. — Há alguém nesse bando que tem autoridade para dirigir-se a mim? Perguntou ele. — Ou mesmo com capacidade de me entender? — Não, tu, pelo menos. Caçoou ele, voltando-se para Aragorn com desprezo. — Para se fazer um rei, é preciso mais que um pedaço de vidro élfico, ou uma gentalha dessas. — Ora, qualquer bandido das colinas pode exibir tal sequela. Aragorn não disse nada em resposta, mas fixou os olhos do outro e sustentou o olhar, e por um momento os dois lutaram assim. Mas logo, embora Aragorn não se movesse nem dirigisse a mão para qualquer arma, o outro vacilou e recuou, como se tivesse sido ameaçado por um golpe. — Sou um arauto e um embaixador, e não posso ser atacado! gritou ele. — Onde rezam tais leis? disse Gandalf. — Também é costume dos embaixadores usarem menos insolência. Mas ninguém o ameaçou. Não tem nada a temer de nós até que sua missão seja cumprida. Mas a não ser que seu mestre tenha adquirido mais sabedoria, então você, juntamente com todos os servidores, estará em grande perigo. — Então, disse o mensageiro, és tu o porta-voz, velho barba cinzenta. Será que não ouvimos sobre ti algumas vezes, e de tuas andanças, sempre armando planos e traições à distância? — Mas desta vez esticaste o teu nariz longe demais, mestre Gandalf. E verás o que acontece para aquele que tece suas tolas teias diante dos pés de Sauron, o grande. — Tenho provas que me mandaram mostrar a ti. — A ti especialmente, se tu ousasses aparecer. Acenou para um dos guardas e este veio à frente, carregando um pacote embrulhado em tecido negro. O mensageiro desembrulhou o pacote, e ali, para surpresa e frustração de todos os capitães, ele ergueu primeiro a pequena espada que Sam carregara, e depois uma capa cinzenta com um broche élfico, e finalmente o colete de mitril que Frodo usara, embrulhado em suas vestes rasgadas. Uma escuridão se formou diante dos olhos deles, e tiveram a impressão de que num momento o mundo se paralisara, mas seus corações estavam mortos e sua última esperança desaparecera. Pippin, que estava atrás do príncipe Inhaill, saltou à frente com um grito de dor. — Silêncio! disse Gandalf num tom severo, empurrando-o para trás. Mas o mensageiro soltou uma alta risada. — Então você ainda tem outro desses moleques! exclamou ele. — Que utilidade vê neles, não posso adivinhar. Mas mandá-los como espiões para Mordor superou até sua costumeira loucura. De qualquer forma, agradeço a ele, pois está claro que pelo menos esse pirralho já viu esses símbolos antes. E agora, seria inútil você negar. — Não desejo negar nada. disse Gandalf. — Na verdade, conheço-os e toda a sua história. E apesar de seu desdém, nojenta boca de Sauron, você não pode dizer o mesmo. Mas por que os traz aqui? — Casaco de anão, capa de elfo, espada do oeste tombado e espião daquela pequena terra de ratos que é o condado. — Não, não, não se assuste. Sabemos muito bem. aqui estão as marcas de uma conspiração. Agora, pode ser que aquele que carregava essas coisas fosse uma criatura que vocês não sentissem perder, ou pode ser o contrário, alguém que lhes era caro, talvez. Se for assim, tome resoluções rápidas com a pouca esperteza que lhe resta. Pois Sauron não gosta de espiões, e o destino dessa criatura depende agora de sua escolha. — Ninguém respondeu, mas ele viu todos os rostos pálidos de medo e o horror em seus olhos, e riu outra vez, pois pareceu-lhe que sua brincadeira ia bem. — Bem, bem, disse ele. — Ele lhes era querido, estou vendo. Ou quem sabe sua missão era de tal ordem que vocês não queriam que fracassasse. — Pois fracassou. E agora ele deverá suportar o lento tormento de anos, tão longo e lento o quanto as artes da grande torre podem conceber. Nunca será libertado, a não ser talvez quando estiver mudado e destruído, de modo que possa vir até vocês para que vejam o que fizeram. Isso certamente acontecerá, a não ser que vocês aceitem os termos de meu senhor. — Diga quais são os termos, disse Gandalf numa voz severa, mas os que estavam perto viram angústia em seu rosto, e agora ele parecia um homem velho e mirrado, esmagado, finalmente vencido. Ninguém duvidava de que ele fosse aceitar. — Os termos são estes, disse o mensageiro, sorrindo e encarando-os um a um. — A gentalha de Gondor e seus iludidos aliados devem retirar-se imediatamente para além do Anduin, não sem primeiro prestar em juramento de nunca mais atacar Sauron, o Grande, aberta ou secretamente. todas as terras a leste do Anduin deverão pertencer a Sauron para sempre e unicamente a ele. A região a oeste do Anduin até as montanhas sombrias e o desfiladeiro de Roan deverá pagar tributo a Mordor e os homens de lá não poderão portar armas, mas terão permissão para governar seus próprios assuntos. No entanto, deverão ajudar a reconstruir a Isengar, a qual destruíram por capricho, e essa região será de Sauron, e lá seu tenente deverá morar. Não Saruman, mas alguém mais digno de confiança. Olhando nos olhos do mensageiro, todos leram seu pensamento. Seria ele aquele tenente que reuniria tudo o que restasse do oeste sob seu controle? Seria o tirano e eles os seus escravos. Mas Gandalf disse, Isso é exigir muito pela entrega de um servidor. Que seu mestre deva receber em troca o que de outra forma lhe custaria muitas guerras? Ou será que o campo de Gondor destruiu sua esperança na guerra e ele agora deu para barganhar? E se realmente dessemos tanto valor ao prisioneiro, que garantia teremos de que Sauron, o mestre máximo da traição, manterá sua parte no acordo? Onde está esse prisioneiro? Que o tragam aqui para que o vejamos e então consideraremos essas exigências. Gandalf, atento, olhando para ele como alguém empenhado em esgrimir com um inimigo mortal, teve a impressão de que, pelo tempo de um suspiro, o mensageiro ficou perdido, mas rapidamente ele riu outra vez. — Não seja tão insolente a ponto de discutir com a boca de Sauron, gritou ele. — Você pede garantias. — Sauron não dá nenhuma. Se você implora por sua clemência, deve primeiro fazer o que ele ordena. Estes são os seus termos. É pegar ou largar? — Vamos pegar, disse Gandalf de repente. Jogou para o lado a capa e uma luz branca brilhou como uma espada naquele lugar escuro. Diante da mão erguida do mago, o mensageiro recuou e Gandalf, avançando, agarrou e tirou dele as provas. casaco, capa e espada. — Vamos pegar este em memória de nosso amigo, gritou ele. — Mas quanto aos seus termos, nós os rejeitamos completamente. Vá embora, pois sua embaixada terminou e a morte se aproxima de você. Não viemos até aqui para desperdiçar palavras fazendo tratos com Sauron, traiçoeiro e maldito, e muito menos com um de seus escravos. Soma daqui. Então o mensageiro de Mordor não voltou a rir. Seu rosto se contorcia de estupefação e ódio, semelhante ao de um animal selvagem que, ao pular sobre sua presa, é ferido no focinho por um ferrão. Tomado de raiva, a boca babando, emitiu sons estrangulados, sem nexo e cheios de fúria. Mas olhou nos rostos cruéis dos capitães e em seus olhos fatais, e o medo que sentiu derrotou a ira. Soltou um enorme grito e, virando-se, saltou sobre o cavalo e, com sua companhia, galopou alucinadamente de volta para Sirid Gorgor. Mas, enquanto se distanciavam, seus soldados tocaram as cornetas num sinal há muito combinado, e, mesmo antes que chegassem ao portão, Sauron acionou sua armadilha. Tambores retumbaram e fogos subiram aos ares. As grandes portas do portão negro se escancararam. Delas, saiu como uma onda um grande exército com a mesma rapidez das águas rodopiantes quando uma comporta se abre. os capitães montaram de novo e recuaram e do exército de Mordor subiu um grito de escárnio. A poeira se ergueu sufocando-a, pois, de um ponto próximo dali, veio marchando uma tropa de orientais que estiveram esperando pelo sinal nas sombras de Ered Lituí, além da torre mais distante. As colinas dos dois lados do Moranon despejavam inúmeros orques. Os homens do oeste estavam encurralados e logo por toda a volta dos montes cinzentos onde eles estavam, forças dez vezes maiores e ainda mais numerosas que isso os cercariam num mar de inimigos. Sauron tinha mordido a isca com mandíbulas de aço. Sobrou pouco tempo para que Aragorn ordenasse a sua batalha. Sobre um monte estavam ele e Gandalf e ali, bela e desesperada, erguia-se a bandeira da árvore e das estrelas. Sobre o outro monte ao lado erguiam-se as bandeiras de Rohan e Dol Amroth, cavalo branco e cisne de prata. Em torno de cada monte foi formado um círculo que vigiava em todas as direções, eriçado de lanças e espadas. Mas na frente, na direção de Mordor, onde o primeiro e terrível assalto viria, estavam os filhos de Elrond à esquerda com os Dunedain ao redor deles e à direita o príncipe inraiu com os homens de Dol Amroth, altos e belos, além de soldados escolhidos da torre da guarda. O vento soprou, as trombetas cantaram, flechas zuniram. Mas o sol, agora subindo em direção ao sul, foi velado pelos vapores de Mordor e, através de uma névoa ameaçadora, ele reluzia, remoto, num vermelho morto, como se fosse o final do dia ou talvez o fim de todo o mundo de luz. E das trevas que se adensavam, os Nazgul vieram com suas vozes frias, gritando palavras de morte. Então, toda a esperança se extinguiu. Pippin se curvara esmagado pelo terror contra o chão quando ouviu Gandalf recusar os termos e condenar Frodo ao tormento da torre, mas conseguira controlar-se e agora estava ao lado de Beregaund na primeira fileira de Gondor com os homens de Inraill, pois parecia-lhe melhor morrer logo e deixar a amarga história de sua vida uma vez que tudo estava arruinado. Gostaria que Merry estivesse aqui, ouviu sua própria voz dizer, e pensamentos velozes passaram-lhe pela mente no momento em que vi o inimigo avançando para o ataque. Bem, bem, agora pelo menos entenda o pobre Denethor um pouco mais. Poderíamos morrer juntos, Merry e eu, já que devemos morrer de qualquer forma, não é mesmo? Bem, como ele não está aqui, espero que encontre um fim mais fácil, mas agora preciso dar o melhor de mim. Sacou a espada e a contemplou e as figuras entrelaçadas, vermelhas e douradas e as letras fluentes de Númenor brilharam como fogo sobre a lâmina. Esta espada foi feita justamente para uma hora como esta, pensou ele. Se pelo menos eu pudesse golpear com ela o mensageiro nojento, então quase empataria com o velho Merry. Bem, vou golpear alguém deste bando de animais antes do fim. Gostaria de poder ver um sol fresco e a relva verde outra vez. Então, no momento em que o hobbit pensava em tais coisas, o primeiro ataque chocou-se contra eles. Os orques, impedidos pelos pântanos que se espalhavam diante dos montes, pararam e derramaram suas flechas contra as fileiras de defesa. Mas em meio a eles chegou a largas passadas, rugindo como animais, uma grande companhia de trolls das montanhas, vinda de Gorgoroth. Eram mais altos e mais encorpados que homens e estavam vestidos apenas com malhas justas de escamas resistentes, mas carregavam escudos redondos, enormes e negros e brandiam pesados martelos em suas mãos encaroçadas. Temerários mergulharam nas poças e atravessaram-nas andando, urrando enquanto se aproximavam. Como uma tempestade, caíram sobre a fileira dos homens de Gondor, batendo sobre elmo e cabeça com arma e escudo, como um ferreiro que malha o ferro quente e flexível. Ao lado de Pippin, Beregaund caiu, subjugado e aturdido. O grande chefe dos trolls que o derrubara debruçou-se sobre ele, esticando uma garra sufocante, pois essas cruéis criaturas costumavam morder as gargantas daqueles que derrubavam. Então, Pippin deu um golpe para cima e a espada com as letras do ponente, perfurou o couro e penetrou fundo nas entranhas do troll, cujo sangue negro jorrou aos borbotões. A criatura cambaleou para a frente e foi ao chão, desmoronando como uma pedra, enterrando os que estavam embaixo. Negrume, fedor e uma dor esmagadora dominaram Pippin e sua mente caiu numa grande escuridão. assim tudo termina como eu suspeitara, disse seu pensamento no instante em que se perdia. Riu um pouco ainda dentro de si mesmo antes de fugir, parecia quase alegre por estar afastando finalmente toda a dúvida, a preocupação e o medo. E então, no momento em que o pensamento voava para dentro do esquecimento, ouviu vozes que pareciam estar gritando de algum modo esquecido lá em cima. As águias estão chegando! As águias estão chegando! Por mais um momento, o pensamento de Pippin perdurou. Bilbo, disse ele. Mas não, isso aconteceu na história dele há muito e muito tempo. Esta é minha história e agora está terminada. Adeus! E seu pensamento voou para longe. Seus olhos não viram mais nada. Pasta 2 FAIXA 1 LIVRO 6 CAPÍTULO 1 A TORRE DE SIRIT UNGOL Sam levantou-se do chão com muito esforço. Por um momento perguntou-se onde estava e então toda a desgraça e o desespero retornaram à sua mente. Estava numa escuridão profunda do lado de fora do portão inferior da fortaleza dos orques. As portas de bronze estavam fechadas. Certamente ele caíra sem sentidos quando arremessou o corpo contra elas, mas quanto tempo ficar ali deitado não sabia dizer. Naquela hora estivera fervendo, desesperado e furioso. Agora tremia de frio, arrastou-se até as portas e colou o ouvido contra elas. De um ponto distante lá dentro conseguia escutar vozes de orques gritando, mas logo cessaram ou ficaram fora do alcance de seus ouvidos e tudo era silêncio. A cabeça lhe doía e os olhos viam luzes fantasmagóricas na escuridão, mas ele lutava para se firmar e pensar. De qualquer maneira, estava claro que não havia esperança de entrar na fortaleza dos orques por aquele portão. Ele poderia ficar ali aguardando durante dias antes que se abrisse e não havia tempo para esperar. O tempo era desesperadamente precioso. Sam não tinha mais dúvidas sobre o seu dever. Deveria resgatar seu mestre ou perecer na tentativa. É mais provável que eu pereça e de qualquer modo vai ser bem mais fácil, disse ele num ar severo para si mesmo, recolocando ferroada na bainha e dando as costas para as portas de bronze. Devagar, foi tateando o caminho de volta no escuro ao longo do túnel sem coragem de usar a luz élfica. Enquanto avançava tentava recapitular os acontecimentos desde que Frodo e ele haviam partido da encruzilhada. Perguntava-se que horas seriam. Algum ponto entre um dia e o próximo, supunha ele. Mas até mesmo dos dias ele perdera a conta. Estava numa terra de escuridão onde os dias do mundo pareciam esquecidos e onde todos os que entravam também eram esquecidos. queriam saber se em algum momento eles pensam em nós disse ele e o que está acontecendo lá longe. Acenou com a mão no ar num gesto vago mas agora na verdade estava virado para o sul voltando ao túnel de Laracna e não para o oeste. No mundo lá fora no lado oeste aproximava-se o meio-dia do décimo quarto dia de março de acordo com o registro do condado e nesse momento Aragorn conduzia a frota negra saindo de Pelargir e Mary cavalgava com os Roirin descendo o vale das carroças de pedra enquanto em Minas Tirith subiam as chamas e Pippin observava a loucura crescendo nos olhos de Denethor. Apesar disso em meio a todas as preocupações e temores os pensamentos de seus amigos voltavam-se constantemente para Frodo e Sam. Eles não tinham sido esquecidos mas estavam fora do alcance de qualquer ajuda e nenhum pensamento poderia trazer qualquer socorro para Samwise filho de Hamfast por isso ele estava completamente sozinho por fim chegou de volta à porta de pedra do corredor dos orques e ainda sem poder descobrir a tranca ou o ferrolho que a mantinha fechada arrastou-se por cima da mesma forma que antes e deixou-se cair delicadamente no chão então avançou furtivamente até a saída do túnel de Laracna onde os farrapos de sua grande teia ainda balançavam no vento frio pois frio lhe parecia o vento depois da escuridão desagradável que deixara para trás mas o seu sopro fez o hobbit reviver arrastou-se com cautela para fora tudo estava funestamente quieto a luz não passava daquela que se tem no crepúsculo ao fim de um dia escuro a enorme quantidade de vapor que subia em Mordor e ia flutuando em direção ao oeste ia passando baixo uma grande onda de fumaça e nuvens agora iluminada outra vez embaixo por um vermelho sombrio Sam ergueu os olhos para a torre dos orques e de repente das estreitas janelas luzes espiaram como pequenos olhos vermelhos pensou-se aquilo não era algum sinal o medo que sentira dos orques esquecido por um tempo em sua ira e desespero agora retornava pelo que podia ver havia um único caminho possível a tomar deveria ir em frente tentando achar a entrada principal da pavorosa torre mas sentiu os joelhos fracos e percebeu que estava tremendo desviando os olhos da torre e dos chifres da fenda diante dele forçou seus pés relutantes ali a obedecerem e devagar escutando com a máxima atenção espiando para dentro das densas sombras das rochas ao lado do caminho refez seus passos passando pelo lugar onde Frodo caíra onde ainda perdurava o fedor de Laracna e depois foi adiante e para cima até chegar de novo exatamente na fenda onde colocar o anel e vir a passar a companhia de Chagrat então parou e sentou-se por um momento não conseguiu forçar-se a avançar mais sentia que se transpusesse o topo da passagem e se realmente desse um passo descendo e penetrando a terra de Mordor esse passo seria irrevogável nunca mais poderia voltar sem qualquer propósito claro puxou o anel e colocou-o de novo no dedo imediatamente sentiu o grande fardo de seu peso e sentiu de novo agora mais forte e opressiva que nunca a malícia do olho de Mordor perscrutando tentando penetrar as sombras que fizera para a própria defesa mas que nesta hora o atrapalhavam em sua inquietude e dúvida como antes Sam sentiu sua audição aguçada enquanto para seus olhos as coisas deste mundo pareciam tênues e vagas as muralhas rochosas da trilha estavam pálidas como se vistas através de uma névoa mas ainda na distância Sam ouviu o borbulhar de laráquina em sua desgraça e roucos e claros parecendo estar bem próximos ouviu o som de gritos e o entrechoque de metais saltou de pé e forçou o corpo contra a muralha que margeava a trilha estava feliz por ter um anel pois ali já vinha outra companhia de orques em marcha ou pelo menos foi assim que pensou a princípio então de súbito percebeu que não se tratava disso e que sua audição o enganara os gritos dos orques vinham da torre cujo chifre mais alto erguia-se agora bem diante dele ao lado esquerdo da fenda Sam estremeceu e tentou forçar-se a avançar era claro que alguma maldade estava acontecendo talvez a despeito de todas as ordens os orques dominados por sua crueldade estivessem torturando Frodo ou até mesmo partindo-o aos pedaços com selvageria ficou escutando e teve um laivo de esperança não poderia haver muita dúvida havia luta na torre os orques deviam estar lutando entre si Chagrat e Gorbag haviam chegado às vias de fato apesar de ser uma esperança fugidia a que lhe trouxera a sua suposição foi o suficiente para despertá-lo só poderia haver uma chance seu amor por Frodo se elevou acima de todos os outros pensamentos e esquecendo o perigo Sam gritou estou chegando senhor Frodo correu para o topo da trilha ascendente e foi adiante de súbito o caminho fez uma curva para a esquerda e mergulhou vertiginosamente Sam cruzara o limiar de Mordor retirou o anel movido talvez por alguma premonição profunda de perigo embora consigo mesmo pensasse apenas que desejava enxergar mais claro é melhor dar uma olhada no pior murmurou ele não adianta ir tropeçando na neblina seu olhar deparou com uma terra dura cruel e amarga diante de seus pés o maciço mais alto dos Eiffel Duat caía vertiginosamente em grandes penhascos para dentro de uma grande vala que do outro lado subia num outro maciço muito mais baixo com uma borda chanfrada e denteada com rochedos semelhantes a presas que se sobressaíam negras contra um fundo de luz vermelha era o sinistro Morgai o círculo interno das fronteiras da terra muito além dele mas quase em linha reta através de um amplo lago de escuridão salpicado por pequenas fogueiras havia um grande clarão de fogo dele subia em enormes colunas uma fumaça em torvelinhos de um vermelho empoirado na parte inferior negra na parte de cima onde se misturava a abóbada ondulada que toldava toda aquela terra maldita Sam estava olhando para Orodruim a montanha de fogo de vez em quando as fornalhas bem abaixo de seu pico de cinzas despejavam em meio a grandes ondas e convulsões rios de rocha fundida saídos de fendas em suas encostas alguns corriam reluzindo na direção de Barad-Dur por grandes canais outros traçavam um caminho sinuoso e entravam na planície de pedra até se resfriarem e se deitarem como formas retorcidas de dragões o vômito da atormentada terra Sam avistou a montanha da perdição e a sua luz escondida pelo alto escudo dos Efelduat dos olhos daqueles que subiam pela estrada do oeste agora brilhava contra as rígidas encostas rochosas de modo que pareciam estar banhadas de sangue naquela luz aterrorizante Sam parou atônito pois agora olhando à esquerda ele conseguia divisar a torre de Sirith Ungol em toda a sua força o chifre que vira do outro lado era apenas o torreão mais alto seu lado leste projetava-se em três grandes patamares sobre uma saliência na encosta da montanha lá embaixo sua parte posterior dava para um grande penhasco do qual saiam baluartes pontiagudos um sobre o outro que iam diminuindo ao subirem com laterais perpendiculares de habilidosa alvenaria com faces para o nordeste e o sudeste ao redor do patamar mais baixo 60 metros abaixo de onde estava Sam havia uma parede com uma meia que contornava um pequeno pátio seu portão que ficava na encosta sudeste abria-se para uma estrada larga cujo parapeito externo corria sobre a borda de um precipício até virar-se para o sul e continuar numa descida sinuosa na escuridão para unir-se à estrada que vinha da passagem de Morgul por ela então atravessava uma fissura denteada no Morgai e saía para o vale de Gorgoroth e para Barad-Dur o estreito caminho superior no qual Sam estava saltava rapidamente para baixo através de degraus e de uma trilha íngreme até encontrar a estrada principal sob as muralhas sinistras próximas ao portão da torre olhando tudo aquilo Sam de repente entendeu quase tendo um choque que aquela fortaleza não fora construída para manter os inimigos fora de Mordor mas para prendê-los lá dentro na realidade era um dos trabalhos realizados muito tempo atrás por Gondor um posto avançado das defesas de Itilien no leste feito quando depois da última aliança os homens do ponente passaram a vigiar a terra maligna de Sauron onde suas criaturas ainda rondavam mas como aconteceu com Narshost e Karchost as torres dos dentes aqui também a vigilância fracassara e a traição entregara a torre para o senhor dos espectros do anel e agora por longos anos ela estivera sob a posse de seres malignos desde seu retorno a Mordor Sauron a considerara útil pois ele tinha poucos servidores mas muitos escravos do terror e o principal escopo da torre era ainda como sempre evitar a fuga de Mordor caso um inimigo fosse tão temerário a ponto de tentar entrar naquela terra secretamente a torre então era também um último guarda que nunca dormia vigiando qualquer um que pudesse burlar a vigilância de Morgul e de Laracna Sam percebeu muito claramente como seria sem esperança a sua tentativa de se arrastar sob aquelas paredes de muitos olhos e passar pelo portão vigilante e mesmo que conseguisse não poderia avançar muito na estrada vigiada nem mesmo as sombras negras que pairavam nas profundezas onde o brilho vermelho não alcançava poderiam protegê-lo por muito tempo dos orques e de seus olhos noturnos mas mesmo que a estrada não oferecesse esperanças sua tarefa agora era muito pior não se tratava de evitar o portão e escapar mas de entrar por ele sozinho seu pensamento voltou-se para o anel mas ali não havia consolo só terror e perigo logo que conseguira avistar a montanha da perdição queimando na distância Sam percebeu uma mudança em seu fardo à medida que se aproximava das grandes fornalhas onde nas profundezas do tempo o anel fora forjado e moldado seu poder crescia e ficava mais cruel não podendo ser controlado a não ser que houvesse alguma vontade poderosa e no momento em que Sam parara ali mesmo sem usar o anel tendo-o apenas pendurado ao pescoço ele próprio se sentiu maior como se estivesse vestindo uma enorme sombra distorcida de si mesmo uma ameaça enorme e ominosa parada sobre as muralhas de Mordor o hobbit sentia que de agora em diante só tinha duas escolhas abster-se do anel embora isso pudesse torturá-lo ou reivindicá-lo desafiando o poder que se sentava em seu escuro domínio além do vale das sombras o anel já o tentava devorando sua vontade e raciocínio fantasias loucas despertavam em sua mente e ele via Samwise o forte herói do seu tempo caminhando a passos largos com uma espada flamejante através da terra escurecida e exércitos se arrebanhando a um chamado seu no momento em que marchava para derrotar Barad-Dur e então todas as nuvens se dissipavam e o sol branco brilhava e a uma ordem sua o vale de Gorgoroth se transformava num jardim de flores e árvores que davam frutos ele só tinha de colocar o anel e reivindicar a sua posse e tudo isso podia acontecer naquela hora de provação foi o amor por seu mestre que mais o ajudou a manter-se firme mas também no fundo de seu ser ainda vivia independente seu senso simples de Hobbit sabia em seu coração que não era grande o suficiente para carregar tal fardo mesmo que aquelas visões não fossem apenas uma mera ilusão para atraíçoá-lo o pequeno jardim de um jardineiro livre era tudo o que desejava e de que precisava não um jardim expandido em um reino queria trabalhar com as próprias mãos e não ter as mãos dos outros para comandar e de qualquer forma todas essas sensações são apenas uma armadilha disse ele para si mesmo ele me acharia e me faria morrer de medo antes que conseguisse sequer gritar ele me acharia bem rápido se eu colocasse o anel aqui em Mordor bem tudo o que posso dizer é as coisas parecem desastrosas como uma geada na primavera bem na hora em que estar invisível seria realmente útil não posso usar o anel e se conseguir avançar mais um pouco ele não vai passar de um fardo e um peso a cada passo então que devo fazer? na verdade ele não estava em dúvida sabia que precisava descer até o portão e não ficar ali por mais tempo com um dar de ombros como se quisesse afastar a sombra e livrar-se dos fantasmas começou a descer lentamente a cada passo tinha a impressão de que diminuía não tinha ido muito longe e já se via reduzido de novo ao tamanho de um hobbit bem pequeno e amedrontado estava agora passando sob as próprias muralhas da torre e os gritos e ruídos de luta podiam ser ouvidos sem a ajuda do anel no momento o barulho parecia estar vindo do pátio que ficava atrás da muralha externa Sam estava no meio de sua descida pela trilha quando do portão escuro vieram dois orques correndo surgindo no clarão vermelho não se viraram para ele estavam se dirigindo para a estrada principal mas enquanto corriam tropeçaram e caíram no chão ficando imóveis Sam não vira flechas mas supunha que os orques tinham sido feridos por outros que estavam nas ameias ou escondidos na sombra do portão avançou encostando-se na muralha à esquerda um olhar para cima lhe revelara que não havia possibilidade de escalá-la o trabalho em pedra se erguia a uma altura de nove metros sem qualquer rachadura ou patamar até atingir saliências que pareciam degraus invertidos o portão era o único caminho arrastou-se para a frente e enquanto avançava perguntava-se quantos orques viviam na torre com o Chagrat e quantos Gorbag tinha e qual seria o motivo de sua discussão se era isso que estava acontecendo tivera a impressão de que a companhia de Chagrat era composta de quarenta elementos e a de Gorbag lhe parecia mais de duas vezes maior mas sem dúvida a patrulha de Chagrat representara apenas uma parte de sua guarnição era quase certeza que estavam discutindo sobre Frodo e o espólio por um segundo Sam parou pois de repente as coisas lhe pareceram claras como se as tivesse visto com os próprios olhos o casaco de Mitril era claro Frodo estava vestindo e eles o achariam e pelo que Sam pudera ouvir Gorbag o cobiçava mas as ordens da torre escura eram agora a única proteção de Frodo e se fossem ignoradas ele poderia ser morto a qualquer momento vamos lá seu preguiçoso miserável exclamou Sam para si mesmo agora vamos sacou ferroada e correu na direção do portão aberto mas no momento em que estava prestes a passar embaixo do grande arco sentiu um choque como se tivesse batido contra alguma teia como a de Laracna mas desta vez invisível não conseguia enxergar obstáculo algum mas algo forte demais para que pudesse superar pela força de sua vontade barrava-lhe o caminho olhou ao redor e então dentro da sombra do portão viu as duas sentinelas eram como grandes figuras sentadas em tronos cada uma tinha três corpos unidos e três cabeças olhando para fora e para dentro e através do portão as cabeças tinham caras de abutres e em seus grandes joelhos descansavam mãos em forma de garras pareciam ter sido entalhadas em enormes blocos de pedra e móveis e apesar disso estavam vigilantes algum espírito terrível de vigilância maligna morava nelas conheciam quem era um inimigo visível ou invisível ninguém poderia passar despercebido proibiriam sua entrada ou sua fuga forçando sua disposição Sam lançou o corpo outra vez para a frente e parou com um solavanco cambaleando como se tivesse levado um murro na cabeça e no peito então com enorme ousadia porque não conseguia pensar em mais nada respondendo a um pensamento repentino que lhe ocorreu puxou lentamente o frasco de Galadriel e o ergueu rápido a luz branca ganhou vida e as sombras sob o arco escuro fugiram as monstruosas sentinelas continuavam ali sentadas frias e imóveis reveladas em toda sua forma de onda por um momento Sam capturou um faiscar nas pedras negras de seus olhos cuja própria malícia o fez vacilar mas lentamente sentiu que a vontade delas titubeava e desmoronava de medo passou por elas num salto mas no momento em que fazia isso escondendo o frasco de volta em seu peito percebeu nitidamente como se uma barraca de aço tivesse descido de súbito atrás dele que a vigilância fora renovada e daquelas cabeças malignas veio um grito agudo que ecoou nas altas muralhas diante dele lá em cima como um sinal em resposta um sino estridente emitiu um único toque tudo acabado disse Sam agora toquei a campainha da porta da frente bem que alguém apareça gritou ele digam ao capitão Chagrat que o grande guerreiro élfico está aqui e veio com sua espada élfica não houve resposta Sam avançou a passos largos ferroada emanava um brilho azul em sua mão o pátio estava envolto em sombras mas ele podia ver que a calçada estava coberta de corpos bem aos seus pés estavam dois arqueiros orques com facas enfiadas nas costas mais além jaziam muitas outras formas algumas sozinhas pois haviam sido golpeadas ou flechadas outras em pares uma ainda agarrada a outra mortas em meio ao espasmo de golpear esganar morder as pedras borrifadas com sangue escuro estavam escorregadias Sam notou dois uniformes um marcado com o olho vermelho o outro com uma lua desfigurada representando um rosto fantasmagórico de morte mas ele não parou para olhar mais atentamente do outro lado do pátio uma grande porta ao pé da torre estava entreaberta e uma luz vermelha escapava por ela um grande orque jazia morto no limiar Sam saltou por sobre o corpo e entrou depois olhou em volta perdido um corredor largo e retumbante conduzia da porta para a encosta da montanha estava aparcamente iluminado com tochas de chamas trêmulas presas a suportes nas paredes mas seu fim distante se perdia na escuridão podiam se ver muitas portas e aberturas dos dois lados mas o corredor estava vazio a não ser por mais dois ou três corpos esparramados no chão pelo que ouvira da conversa do capitão Sam sabia que vivo ou morto Frodo poderia mais provavelmente ser encontrado num cômodo bem em cima do torreão superior mas poderia levar um dia de buscas antes que Sam achasse o caminho suponho suponho que fique perto dos fundos murmurou Sam toda a torre sobe inclinando-se para trás e de qualquer forma é melhor que eu siga essas luzes avançou pelo corredor mas agora devagar cada passo mais relutante que o anterior o terror estava começando a dominá-lo outra vez não se ouvia qualquer som exceto a batida de seus pés que parecia aumentar num barulho ecoante como o estapear de grandes mãos sobre as rochas os cadáveres o vazio a umidade das paredes negras que a luz das tochas parecia sangue escorrendo o medo de uma morte súbita espreitando em alguma porta ou sombra e atrás de tudo em sua mente a malícia vigilante e atenta no portão tudo aquilo quase ultrapassava o que ele podia forçar-se a enfrentar Sam teria preferido uma luta não com muitos inimigos de uma só vez à aquela hedionda e crescente incerteza fez um esforço para pensar em Frodo acorrentado sofrendo ou morto em algum ponto daquele lugar aterrorizante continuou a avançar já ultrapassar além da luz das tochas quase chegando a uma grande porta em arco no fim do corredor o lado interno do portão inferior como corretamente supusera quando ouviu lá de cima um guincho horrível e estrangulado parou de repente então ouviu passos se aproximando alguém estava correndo a uma grande velocidade descendo por uma escada ecoante acima de onde Sam estava sua força de vontade foi muito fraca e lenta para impedir o movimento da mão que buscou a corrente e agarrou o anel mas Sam não o colocou no dedo pois no momento em que o agarrava junto ao peito um orque veio descendo aos trambolhões saltando de um buraco escuro à direita correu na direção de Sam já estava a menos de seis passos quando erguendo a cabeça viu o hobbit e Sam pôde ouvir sua respiração entrecortada e ver o brilho em seus olhos injetados de sangue a criatura parou de repente aterrorizada pois o que viu não foi um hobbit pequeno e amedrontado que tentava empunhar uma espada com firmeza diante de seus olhos estava um grande vulto silencioso coberto por uma sombra cinzenta assomando contra a luz vacilante atrás de si em uma mão segurava uma espada cuja própria luz já representava uma dor terrível e a outra estava fechada contra o peito mas escondia alguma inuminável ameaça de força e destruição por um momento o orque ficou agachado e depois com um grito hediondo de medo virou-se e fugiu correndo por onde viera diante daquela fuga inesperada Sam sentiu-se mais encorajado do que qualquer cachorro quando vê o inimigo virar as costas e correr apavorado com um grito correu ao encalço dele sim o guerreiro elfico está solta gritou ele estou chegando você me mostra o caminho até lá em cima ou vou arrancar de a pele mas o orque estava em seus próprios domínios era ligeiro e bem nutrido Sam era um forasteiro faminto e cansado os degraus eram muitos íngremes e sinuosos Sam começou a ter dificuldades para respirar o orque logo sumiu de vista e agora mal se ouviu as fracas batidas de seus pés em fuga para o alto às vezes dava um grito cujo eco percorria as paredes mas lentamente todo o ruído silenciou Sam avançava a duras penas sentia que estava no caminho certo e sua disposição melhorara bastante guardou o anel e apertou o cinto bem, bem disse ele se pelo menos todos eles sentirem por mim e minha ferroada uma aversão semelhante isso pode acabar melhor do que eu esperava e de qualquer forma parece que Chagrat Gorbag e companhia já fizeram quase todo o trabalho por mim com a exceção daquele pequeno rato apavorado acho que não resta ninguém vivo no lugar e ao dizer isso parou de súbito como se tivesse batido a cabeça contra a parede de pedra o pleno significado do que dissera surpreendeu-o como um murro não resta ninguém vivo de quem for aquele horrível grito agudo de morte Frodo Frodo mestre gritou ele aos soluços se eles o mataram o que farei bem estou chegando finalmente exatamente ao topo e verei o que houver para ser visto foi subindo sem parar estava escuro a não ser por uma tocha ocasional bruxuleando numa curva ou ao lado de alguma abertura que conduzia para os níveis superiores da torre Sam tentou contar os degraus mas depois de duzentos perdeu a conta agora se movia sem fazer ruído pois tinha a impressão de poder ouvir o som de vozes conversando ainda bem acima restava mais de um rato vivo ao que parecia de repente quando sentia que não poderia mais respirar e que seus joelhos já não teriam forças para se dobrar de novo a escada terminou Sam ficou imóvel as vozes agora soavam altas e próximas espiou ao redor tinha subido direto para o teto plano do terceiro e mais alto patamar da torre um espaço aberto de cerca de 20 metros de largura com um parapeito baixo ali a escada era coberta por um cômodo pequeno e abobadado no meio do teto com portas baixas que davam para o leste e para o oeste a leste Sam conseguia enxergar a planície de Mordor vasta e escura lá embaixo e a montanha incandescente na distância um novo tumulto estava começando em seus profundos poços e os rios de fogo reluziam com tanta força que mesmo numa distância de muitas milhas a sua luz iluminava o topo da torre com um clarão vermelho a oeste a visão ficava bloqueada pela base do grande torrião que se erguia atrás deste pátio superior e projetava seu chifre bem acima da borda das colinas circundantes uma luz vinha da fenda de uma janela a porta ficava a menos de dez metros de onde se encontrava Sam estava aberta mas escura e de suas sombras vinham as vozes no início Sam não prestou atenção afastou-se um passo da porta leste e olhou ao redor imediatamente viu que lá em cima a luta fora acirradíssima todo o pátio estava abarrotado de orques mortos ou ainda de cabeças e pernas decepadas o lugar fedia a morte um rosnado seguido de um golpe e um grito mandou Sam de volta para seu esconderijo feito flecha uma voz de orque se ergueu furiosa e Sam a reconheceu na hora rouca brutal fria era Chagrat o capitão da torre falando está dizendo que não vai outra vez maldito esnaga seu pequeno verme se acha que estou tão machucado que você pode zombar de mim está errado vem aqui vou arrancar seus olhos como acabei de fazer com o Hadbug e quando outros rapazes vierem vou cuidar de vocês vou enviá-los para Ladakhna eles não virão não antes que você esteja morto de qualquer forma respondeu esnaga zangado eu lhe disse duas vezes que os porcos de Gorbag chegaram ao portão primeiro e nenhum dos nossos voltou de lá Lagduff e Musgache atravessaram correndo mas foram alvejados eu vi de uma janela estou lhe dizendo e eles eram os últimos então você deve ir eu preciso ficar aqui de qualquer forma mas estou ferido que os abismos negros recebam aquele rebelde inoxento do Gorbag a voz de Chagrat começou a enfileirar uma série de palavrões e pragas dei-lhe mais do que recebi mas ele me apunhalou aquele estrume antes que eu o estrangulasse você deve ir ou vou devorá-lo as notícias devem chegar a Lugbords ou nós dois acabaremos nos abismos negros é sim você também não vai escapar se escondendo aqui não vou descer esses degraus de novo rosnou Snaga seja você capitão ou não não tire as mãos e sua faca ou vou enfiar uma flecha em suas tripas você não terá capitão por muito tempo quando eles ouvirem sobre tudo o que aconteceu lutei pela torre contra aqueles ratos fedorentos de morgo mas vocês dois os capitães fizeram uma bela bagunça lutando pelo espólio já chega rosnou Chagrat eu tinha ordens a cumprir foi Gorbag quem começou tentando pegar aquela bela camisa bem foi você quem o deixou com raiva com esse jeito orgulhoso e superior e ele teve mais senso que você de qualquer forma ele disse mais de uma vez que o mais perigoso desses espiões ainda estava solta e você não quis ouvir e não quer ouvir agora eu lhe digo Gorbag estava certo há um grande lutador por aí um desses elfos de mãos sanguinárias ou um dos Tarques imundos está vindo para cá estou lhe dizendo você ouviu o sino ele já passou pelas sentinelas e isso é serviço de Tarque ele está na escada e até que esteja longe não vou descer nem que você fosse um Nasgol eu desceria então é assim gritou Chagrat você vai fazer isso não vai fazer aquilo e quando ele vier vai sair correndo e me deixar ah não vai não antes disso vou fazer em sua barriga uns buracos vermelhos como fazem os vermes o orque menor saiu correndo pela porta do torreão atrás dele veio Chagrat um orque grande com braços compridos que correndo ele agachado alcançavam o chão mas um braço estava ferido e parecia sangrar o outro segurava um grande fardo preto no clarão vermelho Sam encolhendo-se atrás da porta da escadaria viu de relance seu rosto mal quando ele passou parecia que garras cortantes o haviam rasgado e estava sujo de sangue pingava a baba de suas presas pontudas rosnava como um animal pelo que Sam pôde perceber Chagrat perseguiu Snaga ao redor da cobertura até que agachando-se e despistando-o o orque menor arremessou-se com um grito para dentro da torre outra vez e desapareceu então Chagrat parou da porta leste Sam podia vê-lo agora próximo ao parapeito resfolegando sua garra esquerda abrindo-se e fechando-se sem forças colocou o fardo no chão e com a garra direita sacou uma longa faca vermelha e cuspiu nela indo até o parapeito debruçou-se examinando o pátio externo lá embaixo gritou duas vezes mas não veio nenhuma resposta de repente no momento em que Chagrat se abaixava sobre a meia com as costas para o topo do telhado Sam viu surpreso que um dos corpos espalhados estava se mexendo arrastava-se esticou uma garra e pegou o fardo levantou-se com dificuldade na outra mão segurava uma lança de ponta larga e haste curta quebrada estava preparado para dar um golpe certeiro mas nesse exato momento um chiado escapou-lhe pelos dentes um resfolegar de dor ou ódio rápido como uma serpente Chagrat deslizou para o lado virou-se e enfiou sua faca na garganta do inimigo te peguei gorbag gritou ele não está bem morto agora vou terminar meu trabalho saltou sobre o corpo caído e começou a pisoteá-lo e esmagá-lo em sua fúria abaixando-se vez por outra para furar e rasgar com a faca finalmente satisfeito jogou a cabeça para trás e emitiu um horrível grito gorgolejante de triunfo depois lambeu a faca colocando-a em seguida entre os dentes pegando então o fardo veio mancando na direção da porta mais próxima que dava para a escadaria Sam não teve tempo para pensar poderia ter escapado pela outra porta mas seria praticamente impossível não ser visto por outro lado não poderia brincar de esconde-esconde com aquele orque hediondo por muito tempo peso que provavelmente foi a melhor coisa que poderia ter feito saltou contra Chagrat com um grito não estava mais segurando o anel mas ele estava lá um poder oculto uma ameaça assustadora para os escravos de Mordor e em sua mão levava ferroada cuja luz feriu os olhos do orque como o brilho das estrelas cruéis das terríveis terras dos elfos sonhar com aquelas estrelas já incutia um gério do terror em toda a sua espécie e Chagrat não conseguia lutar e segurar seu tesouro ao mesmo tempo parou rosnando mostrando as presas então mais uma vez a maneira dos orques saltou de lado e quando Sam pulou sobre ele o orque usando o fardo pesado como escudo e arma arremessou-o com força no rosto do inimigo Sam cambaleou e antes que pudesse se recuperar Chagrat passou por ele como um dardo descendo a escada Sam correu atrás dele praguejando mas não chegou muito longe logo o pensamento em Frodo retornou-lhe a mente e ele se lembrou de que o outro orque tinha voltado para dentro do torrião ali estava outra escolha terrível e não restava tempo para ponderar se Chagrat escapasse logo conseguiria ajuda e voltaria mas se Sam o perseguisse talvez o outro orque fizesse alguma coisa horrível lá em cima e de qualquer modo Chagrat poderia escapar de Sam ou matá-lo virou-se depressa e subiu correndo a escada errado de novo eu acho disse ele suspirando mas meu serviço é ir primeiro diretamente para o topo não importa o que aconteça depois lá embaixo Chagrat continuou descendo a escada saindo para o pátio e passando através do portão com seu fardo precioso se Sam não tivesse visto e percebido a dor que tal fuga traria poderia ter vacilado mas agora sua mente estava fixa na última etapa de sua procura chegou cautelosamente até a porta do torreão e entrou a porta se abria para a escuridão mas logo seus olhos perscrutadores perceberam uma luz fraca à direita vinha de uma abertura que conduzia a outra escadaria escura e estreita parecia ir subindo em caracol pelo torreão ao longo do interior de sua parede externa que era redonda uma tocha bruxuleava em algum ponto mais acima Sam começou a subir sem fazer ruído chegou até a tocha gotejante presa acima de uma porta à esquerda que dava para a abertura de uma janela sobre o oeste um dos olhos vermelhos que Frodo e ele haviam visto lá embaixo perto da boca do túnel depressa Sam passou pela porta e correu para o segundo pavimento temendo a qualquer instante ser atacado e sentir dedos estranguladores agarrarem-lhe a garganta por trás chegou perto de uma janela que dava para o leste e de uma outra tocha acima da porta de um corredor que passava pelo meio do torreão a porta estava aberta e o corredor escuro a não ser pelo brilho da tocha e o clarão vermelho lá de fora filtrados pela fenda da janela mas a escada terminava ali e não subia mais Sam voltou para o corredor de cada lado havia uma porta baixa ambas fechadas e trancadas não se ouvia nada beco sem saída murmurou Sam e depois de tanta escalada este não pode ser o topo da torre mas que posso fazer agora correu de volta para o pavimento inferior e forçou a porta que não cedeu correu para cima de novo e o suor começou a escorrer lhe pelo rosto sentia que os minutos eram preciosos mas escapavam um a um e não havia nada que pudesse fazer não se importava mais com Chagrat ou Snaga ou qualquer outro orque que jamais fora parido no mundo só pensava em seu mestre desejando uma visão de seu rosto ou um toque de sua mão por fim sentindo-se exausto e de uma vez por todas derrotado sentou-se num degrau abaixo do nível do corredor e curvou a cabeça apoiando-a nas mãos estava tudo quieto num silêncio horrível a tocha que já tinha um fogo baixo quando ele chegara crepitou e se extinguiu e Sam sentiu a escuridão cobrí-lo como uma onda depois suavemente para sua própria surpresa lá no remoto fim de sua longa jornada e de sua tristeza movido por um pensamento em seu coração que não sabia distinguir Sam começou a cantar sua voz soava fraca e vacilante na torre fria e escura a voz de um hobbit exausto e desolado que nenhum orque a escuta poderia confundir com o canto cristalino de um senhor élfico Sam murmurava velhas toadas infantis do condado e trechos das rimas do senhor Bilbo que lhe vinham à mente como cenas passageiras de sua terra natal e então de repente uma nova força nasceu dentro dele e sua voz soou firme enquanto palavras de sua própria autoria chegaram sem terem sido chamadas para encaixar-se na melodia simples pode o oeste ao sol que brilha em primavera estar no verde em flor do rio na trilha o tentilhão cantar ou lá ou lá em noites claras das faias nos cabelos estrelas de elfos joias raras exibam seus apelos embora que jornada finda tua escuridão me aflijas além das altas torres ainda e das montanhas rijas além das sombras vai o sol e estrelas há nos céus e não direi morreu o sol e nem direi adeus além das altas torres ainda começou ele outra vez e então parou de repente teve a impressão de ouvir uma voz fraca respondendo a sua mas agora não ouvia mais nada sim podia ouvir alguma coisa mas não uma voz passos se aproximavam agora uma porta estava sendo aberta com todo cuidado no corredor acima as dobradiças rangeram Sam se agachou e ficou escutando a porta se fechou com um ruído abafado e então soou uma voz rosnante de orque olá você aí em cima seu rato estrumeiro pare de guenchar ou vou cuidar de você está ouvindo não houve resposta tudo bem rosnou snaga mas vou até aí dar uma olhada em você de qualquer jeito e ver o que você está aprontando as dobradiças rangeram de novo e Sam agora espiando por cima do canto do limiar do corredor viu uma faísca de luz vinda de uma porta aberta e a forma apagada de um orque saindo por ela parecia estar carregando uma escada num lampejo Sam percebeu a resposta para chegar ao cômodo mais alto era necessário passar por um alçapão no teto do corredor snaga empurrou a escada para cima firmou e depois subiu por ela até sumir de vista Sam ouviu um ferrolho sendo puxado depois ouviu a voz hedionda falando de novo deite-se aí fique quieto ou pagará por isso acho que não lhe resta muito tempo para viver em paz mas se não quiser que a diversão comece já mantenha sua matraca fechada está ouvindo aí vai um lembrete para que não se esqueça fez um ruído como o de uma chicotada ao ouvir isso o ódio ardeu no coração de Sam transformando-se numa fúria repentina saltou de pé correu e subiu pela escada como um gato sua cabeça surgiu no meio do chão de um grande cômodo redondo uma lâmpada vermelha pendia do teto a fenda da janela que dava para o oeste era alta e escura alguma coisa jazia no solo perto da parede e sob a janela mas sobre ela escarranchado aparecia o vulto negro de um orque levantou o chicote uma segunda vez mas o golpe nunca foi desferido com um grito Sam saltou cruzando o chão empunhando ferroada o orque virou-se mas antes que pudesse fazer qualquer gesto Sam decepou-lhe a mão que segurava o chicote uivando de dor e medo mas enfurecido o orque avançou sobre ele com a cabeça baixa o próximo golpe de Sam passou longe e perdendo o equilíbrio ele caiu para trás agarrando-se no orque no momento em que este tropeçava sobre seu corpo antes de conseguir ficar de pé Sam ouviu um grito e um baque o orque em sua pressa louca tropeçara na ponta da escada e caíra pela abertura do alçapão Sam deixou de pensar nele correu para a figura encolhida no chão era Frodo estava nu e parecia desmaiado jazendo sobre um monte de trapos imundos seu braço estava erguido protegendo a cabeça e através de seu flanco desenhava-se a feia marca de uma chicotada Frodo senhor Frodo meu querido gritou Sam com as lágrimas quase a cegá-lo é Sam eu cheguei só ergueu o corpo do mestre apertando-o contra o peito Frodo abriu os olhos ainda estou sonhando murmurou ele mas os outros sonhos foram terríveis o senhor não está sonhando de jeito nenhum mestre disse Sam é verdade sou eu eu cheguei mal posso acreditar disse Frodo agarrando-o havia um orque com um chicote então ele se transforma em Sam então afinal de contas eu não estava sonhando quando escutei alguém cantando lá embaixo e tentei responder era você era sim senhor Frodo tinha perdido as esperanças quase eu não conseguia encontrá-lo bem agora conseguiu Sam querido Sam disse Frodo recostando-se nos braços delicados do amigo fechando os olhos como uma criança que descansa depois que os temores da noite são afastados por alguma voz ou mão amada Sam sentia que poderia ficar ali sentado numa felicidade interminável mas isso não era permitido não era suficiente que encontrasse seu mestre tinha ainda de tentar salvá-lo beijou a testa de Frodo vamos acorde senhor Frodo disse ele tentando imprimir a voz o mesmo entusiasmo que costumava ter quando abria as cortinas em bolsão numa manhã de verão Frodo suspirou e recostou-se onde estamos como vim parar aqui perguntou ele não há tempo para histórias até chegarmos a algum outro lugar senhor Frodo disse Sam mas o senhor está no topo daquela torre que nós dois vimos lá de baixo perto do túnel antes que os orques o capturassem quanto tempo faz eu não sei mais que um dia eu acho só isso disse Frodo parecem semanas você precisa me contar tudo se tivermos uma chance alguma coisa me atingiu não foi e eu caí na escuridão e em sonhos ruins depois acordei e vi que acordar foi pior um monte de orques ao meu redor acho que tinham acabado de despejar alguma bebida horrível e ardente pela minha garganta abaixo minha cabeça clareou mas eu estava cansado e sentindo dores despiram-me de tudo e então dois grandes brutos vieram me interrogar interrogaram-me até que achei que ia enlouquecer vinham por cima de mim olhando-me com avidez acariciando as facas eu nunca vou esquecer aqueles olhos e aquelas garras não vai mesmo se ficar falando nele senhor Frodo disse Sam e se não quisermos vê-los de novo quanto mais cedo sairmos daqui melhor consegue andar ah consigo sim disse Frodo levantando-se devagar não estou ferido Sam eu só me sinto muito cansado e tenho uma dor aqui colocou a mão no pescoço acima do ombro esquerdo ficou de pé e Sam teve a impressão de que ele estava vestindo chamas sua pele nua estava escarlate à luz da lamparina duas vezes cruzou o recinto assim está melhor disse ele um pouco mais animado eu não ousava me mexer quando era deixado sozinho ou um dos guardas chegava até que a gritaria e a luta começaram os dois grandes brutamontes discutiram eu acho sobre mim e meus pertences eu fiquei apavorado e então tudo ficou num silêncio mortal e isso foi pior é eles discutiram ao que parece disse Sam devia haver umas duzentas dessas criaturas imundas neste lugar uma encomenda grande demais para Sam Gange como diria o senhor mas eles mesmo se mataram foi um golpe de sorte mas não há tempo para fazer uma canção sobre o acontecido até que estejamos longe daqui agora que devemos fazer o senhor não pode sair caminhando pela terra escura nu em pelo senhor Frodo eles levaram tudo Sam disse Frodo tudo o que eu tinha você está entendendo tudo agachou-se no chão de novo com a cabeça curvada pois suas próprias palavras lhe trouxeram a totalidade do desastre e o desespero o dominou a demanda fracassou Sam mesmo que consigamos sair daqui não poderemos escapar só os elfos podem escapar para longe longe da terra média do outro lado do mar mesmo assim só se o mar for vasto o suficiente para manter a sombra longe não nem tudo senhor Frodo e a demanda não fracassou ainda não eu o peguei senhor Frodo com as suas desculpas e guardei-o a salvo está em volta do meu pescoço agora e é um fardo terrível sem dúvida Sam tateou o peito buscando o anel na corrente mas suponho que o senhor deve pegá-lo de volta agora que tinha chegado a hora Sam relutava em desfazer-se do anel e sobrecarregar seu mestre com ele de novo você está com ele disse Frodo ofegante está com ele aqui Sam você é um prodígio então o tom de sua voz mudou de forma rápida e estranha passe-o para mim gritou ele levantando-se e estendendo uma mão trêmula passe-o para cá imediatamente não pode ficar com ele está bem senhor Frodo disse Sam bastante surpreso aqui está lentamente puxou o anel e passou a corrente sobre a cabeça mas o senhor está agora na terra de Mordor e quando sair daqui verá a montanha de fogo e tudo mais vai perceber que o anel ficou muito perigoso agora e muito difícil de carregar se for um trabalho difícil posso dividi-lo com o senhor quem sabe não não gritou Frodo arrebatando o anel e a corrente das mãos de Sam nada disso seu ladrão ofegante fixava Sam com olhos esbugalhados de medo e hostilidade então de repente fechando o anel em uma das mãos ficou horrorizado uma névoa pareceu se dissipar de seus olhos e ele passou a outra mão sobre a testa que lhe doía a visão hedionda lhe parecera tão real a ele que ainda estava meio perturbado devido ao ferimento e ao medo Sam se transformara diante de seus olhos num orque um orque esperto que tateava seu corpo em busca de seu tesouro uma pequena criatura suja com olhos ávidos e boca salivante mas agora a visão passara ali estava Sam ajoelhado diante dele com o rosto contorcido de dor como se tivesse sido apunhalado no coração lágrimas brotavam-lhe dos olhos ó Sam exclamou Frodo o que foi que eu disse o que foi que fiz perdoe-me depois de tudo que fiz é o poder horrível do anel eu gostaria que nunca nunca ele tivesse sido encontrado mas não se importe comigo Sam devo carregar o fardo até o fim isso não pode mudar você não pode intervir entre mim e esse destino está tudo bem senhor Frodo disse Sam limpando os olhos com a manga da camisa eu entendo mas ainda posso ajudar não posso preciso tirá-lo daqui imediatamente mas primeiro o senhor precisa de umas roupas e depois de alguma comida as roupas serão o mais fácil como estamos em Mordor é melhor nos vestirmos à maneira de Mordor de qualquer forma não há escolha terá de ser coisa de orque para o senhor senhor Frodo receio eu e para mim também se vamos juntos é melhor estarmos vestidos do mesmo jeito agora ponha isso em volta do corpo Sam abriu a capa cinzenta e jogou-a sobre os ombros de Frodo depois desfivelando a mochila colocou-a no chão sacou ferroada da bainha mal se viu um faiscar em sua lâmina estava me esquecendo disso senhor Frodo disse ele não eles não levaram tudo o senhor me emprestou ferroada se pode se lembrar e o cristal da senhora ainda os tenho comigo mas empreste-os por mais um pouco de tempo senhor Frodo preciso ir ver o que posso encontrar o senhor fica aqui caminho um pouco pelo quarto e descanse as pernas não vou demorar muito não vou muito longe tome cuidado Sam disse Frodo e seja rápido pode haver orques ainda vivos esperando a espreita eu preciso arriscar disse Sam dirigiu-se até o alçapão e começou a descer a escada num minuto sua cabeça reapareceu jogou uma faca comprida no chão aí está algo que pode ser útil disse Sam ele está morto aquele que o chicoteou quebrou o pescoço ao que parece em sua pressa agora o senhor puxe a escada se conseguir senhor Frodo e não a desça até me ouvir dando a senha chamarei eu Beret o que dizem os elfos nenhum orque diria isso Frodo ficou por um tempo sentado tremendo medos terríveis surgiam uns atrás dos outros em sua mente depois levantou-se passou a capa élfica ao redor do corpo e para manter a mente ocupada começou a caminhar de um lado para o outro esquadrinhando e espiando todos os cantos da prisão não demorou muito tempo embora o medo fizesse parecer que no mínimo uma hora se passara até que ouvisse a voz de Sam chamando baixinho lá de baixo eu Beret eu Beret Frodo desceu a leve escada Sam subiu bufando carregando um enorme fardo na cabeça deixou-o cair com um baque surdo te pressa agora senhor Frodo disse ele tive de procurar muito até encontrar alguma coisa pequena o suficiente para pessoas como nós vamos ter de adaptar mas precisamos nos apressar não encontrei nada vivo e também não vi nada mas não estou tranquilo acho que este lugar está sendo vigiado não posso explicar mas veja tenho uma sensação de que um daqueles infames cavaleiros voadores estava por perto lá em cima na escuridão onde não pode ser visto abriu o fardo Frodo olhou enojado para o conteúdo mas não havia nada a fazer tinha de vestir aquelas coisas ou ir pelado havia culotes compridos e peludos da pele de algum animal impuro e uma túnica de couro imundo vestiu-os sobre a túnica ia um casaco resistente de malha metálica curto para um orque grande mas comprido e pesado demais para Frodo em volta dele prendeu um cinto do qual pendia uma bainha curta que segurava uma espada de lâmina larga Samtral cera vários capacetes de orques um deles serviu bem na cabeça de Frodo uma touca negra com aba de ferro e arcos de ferro cobertos de couro sobre os quais estava pintado em vermelho o olho maligno acima de uma bicuda proteção para o nariz as coisas de morgo as roupas de gorbag eram melhores e mais bem feitas disse Sam mas acho que não daria certo ficar andando em mordor com os símbolos dele depois do que aconteceu aqui bem aí está senhor Frodo um perfeito orquezinho se me permite o atrevimento pelo menos seria se cobrisse o rosto com uma máscara tivesse braços mais compridos e as pernas arqueadas isso vai esconder algumas marcas características colocou uma grande capa negra em volta dos ombros de Frodo agora o senhor está pronto pode apanhar um escudo no caminho e você Sam disse Frodo nós não vamos nos vestir de forma parecida bem senhor Frodo estive pensando disse Sam é melhor que eu não deixe nada de minhas coisas para trás e não podemos destruí-las e não posso usar armadura de orque em cima de todas as minhas roupas posso só preciso me cobrir ajoelhou-se e com cuidado dobrou sua capa élfica que se transformou num volume surpreendentemente pequeno colocou-o na mochila que estava no chão levantando-se ajeitou-a nas costas e jogou outra capa negra nos ombros pronto disse ele agora estamos vestidos de forma praticamente igual e precisamos sair daqui não posso fazer o caminho todo correndo Sam disse Frodo com um sorriso forçado espero que tenha tomado informações sobre estalagens ao longo da estrada ou você se esqueceu da comida e da bebida desculpe-me mas realmente me esqueci disse Sam soltou um assobio de desânimo poxa vida senhor Frodo mas agora o senhor me fez sentir uma fome e uma sede terríveis não sei quando foi a última vez que alguma gota ou petisco passou pelos meus lábios eu tinha esquecido tentando encontrá-lo mas deixe-me pensar a última vez que olhei eu tinha uma quantidade suficiente de pão de viagem e das coisas que o capitão Faramir nos deu o suficiente para me manter de pé por algumas semanas se fosse necessário mas não resta mais que uma gota em minha garrafa não vai ser o suficiente para dois de jeito nenhum os orques não comem e não bebem ou será que vivem de ar sujo e veneno não eles comem e bebem Sam a sombra que os criou só pode arremedar não pode criar nada realmente novo que se origine dela mesma não acho que lhes tenha dado vida apenas os arruinou e deformou e se eles tiverem de viver precisam viver como as outras criaturas e ingerem carnes pútridas e águas sujas se não conseguirem coisa melhor mas veneno não alimentaram-me e por isso estou em melhores condições que você deve haver comida e bebida por aqui em algum lugar mas não há tempo para procurar disse Sam bem as coisas estão um pouco melhor do que você pensa disse Frodo tive um bocado de sorte enquanto você estava longe é verdade que não levaram tudo encontrei meu saco de comida em meio a uns trapos no chão é claro que eles vasculharam tudo mas acho que odiaram a primeira visão e o cheiro do lembas mais ainda que golam está tudo espalhado e alguns estão pisados e quebrados mas juntei os pedaços não é muito menos do que você tem mas levaram a comida de faramir e rasgaram minha garrafa de água bem não há mais nada a dizer disse Sam temos o suficiente para começar a caminhada mas a água vai ser um problema mas venha senhor Frodo vamos caso contrário um lago inteiro não nos adiantará de nada não até você ter comido alguma coisa Sam disse Frodo não vou dar um passo aqui pegue esse bolo élfico e beba o último gole de sua garrafa a coisa toda é muito desesperadora então não adianta preocupar-se com o amanhã o amanhã provavelmente não virá finalmente partiram desceram pela escada que depois Sam recolheu e deitou no corredor ao lado do corpo amontoado do orque morto a escadaria estava escura mas no teto ainda se podia ver o clarão da montanha embora estivesse morrendo num vermelho apagado apanharam dois escudos para completar o disfarce e depois avançaram foram descendo aos tropeços a grande escadaria o alto cômodo da torre lá atrás onde se tinham encontrado de novo pareceu-lhes quase aconchegante agora estavam novamente no espaço aberto e o terror corria ao longo das paredes todos poderiam estar mortos na torre de Sirith Ungol mas ela continuava cheia de terror e maldade finalmente chegaram à porta que se abria para o pátio externo e pararam mesmo do ponto onde estavam podiam sentir na pele a malícia das sentinelas figuras negras e silenciosas dos dois lados do portão através das quais o clarão de Mordor pálidamente se mostrava à medida que iam fazendo o caminho em meio aos corpos hediondos dos orques cada passo se tornava mais difícil antes mesmo que atingissem o arco fizeram uma parada avançar um centímetro era um sofrimento e um cansaço que lhes afetava a vontade e as pernas Frodo não tinha forças para aquela batalha caiu no chão não posso continuar Sam murmurou ele eu vou desmaiar eu não sei o que está acontecendo comigo eu sei senhor Frodo aguente firme agora é o portão há algum feitiço ali mas eu entrei e vou sair não pode ser mais perigoso que antes agora vamos Sam puxou o cristal élfico de Galadriel de novo como se para fazer Jusa a sua coragem e agraciar com esplendor sua fiel mão morena de Hobbit que realizara tantos feitos o cristal brilhou de repente de forma que todo o pátio sombrio se iluminou numa irradiação ofuscante como a de um relâmpago mas a luminosidade continuou e não se extinguiu Giltoniel a Elberet gritou Sam pois sem que ele entendesse porquê seu pensamento saltou de volta para os elfos no condado e para a canção que afastou o cavaleiro negro no bosque aia elenion nan calima gritou Frodo outra vez depois dele a vontade das sentinelas foi destruída repentinamente como o romper-se de uma corda e Frodo e Sam avançaram aos trambolhões depois correram atravessaram o portão e passaram pelas grandes figuras sentadas com seus olhos faiscantes abriu-se uma fissura a pedra principal do arco se quebrou quase caindo sobre seus calcanhares e a parede acima desmoronou caindo em ruínas escaparam por um triz um sino tocou e das sentinelas subiu um gemido agudo e aterrorizante lá em cima na escuridão ele teve resposta do céu negro veio descendo como um raio uma figura alada rasgando as nuvens com um guincho pavoroso FAIXA 7 CAPÍTULO 2 A TERRA DA SOMBRA restou a Sam juízo suficiente para enfiar o frasco de volta no peito corra senhor Frodo gritou ele não por aí não há um abismo do outro lado da parede siga-me fugiram descendo a estrada que saía do portão em cinquenta passos fazendo uma curva fechada ao redor de uma saliência pontuda do penhasco o caminho os levou para fora do campo de visão da torre por enquanto tinham escapado agachando-se contra a rocha tomaram fôlego pondo a mão no peito empoleirado na muralha do lado do portão em ruínas o Nazgul emitia seus gritos mortais que ecoavam em todos os penhascos aterrorizados os dois avançaram aos tropeços logo a estrada fez uma curva fechada para o leste outra vez e os expôs durante um momento aterrorizante à visão da torre ao atravessarem correndo deram uma olhada para trás e viram o grande vulto negro sobre a ameia depois mergulharam entre duas altas muralhas de pedra num corte que descia vertiginosamente para encontrar a estrada de Morgul chegaram à confluência dos caminhos ainda não havia sinal dos orques nem de uma resposta ao grito do Nazgul mas eles sabiam que o silêncio não duraria muito a qualquer momento começaria a caçada isso não vai dar certo Sam disse Frodo se fôssemos orques de verdade deveríamos estar correndo para a torre e não fugindo dela o primeiro inimigo que encontrarmos nos reconhecerá precisamos sair dessa estrada de algum jeito mas não podemos disse Sam não sem asas as encostas orientais dos Eiffel Duat eram mais íngremes caindo em penhascos e precipícios para o fosso negro que se abria entre eles e a cadeia interna um pouco além da confluência de caminhos depois de outra subida íngreme havia uma ponte suspensa de pedra que saltava sobre o abismo e unia a estrada com o outro lado penetrando as encostas irregulares e os vales do Morgai num esforço desesperado Frodo e Sam correram pela ponte mas mal tinham atingido o lado oposto quando ouviram a gritaria começar atrás deles agora bem lá em cima sobre a encosta da montanha assomava a torre de Sirit Ungol com suas pedras de brilho baço de repente seu sino rouco tocou outra vez e então e rompeu num ribombar estilhaçante cornetas soaram e agora do fim da ponte chegavam gritos em resposta enfiados no abismo escuro isolados do brilho decrescente do Orodruin Frodo e Sam não conseguiam enxergar adiante mas já ouviam o pisar de pés calçados com sola de ferro e na estrada já soavam rápidas batidas de cascos rápido Sam vamos pular gritou Frodo os dois treparam no parapeito baixo da ponte felizmente não houve mais nenhuma queda horrenda para dentro do abismo pois as encostas do morgai já tinham se elevado quase até o nível da estrada mas estava escuro demais para que eles pudessem adivinhar a altura da queda bem lá vou eu senhor Frodo disse Sam adeus saltou Frodo pulou atrás no momento da queda ouviram o tropéu dos cavaleiros velozes atravessando a ponte e a batida dos pés dos orques vindo logo atrás mas se ousasse tanto Sam teria dado uma risada meio receosos de estarem mergulhando em rochas que não conseguiam ver os hobbits depois de uma queda de menos de quatro metros aterrissaram com um baque e um rangido sobre a última coisa que esperariam um emaranhado de arbustos espinhosos ali Sam ficou deitado e quieto chupando em silêncio o sangue da mão arranhada quando o som de cascos e passos tinha cessado aventurou-se a sussurrar algo que o senhor me perdoe senhor Frodo mas não sabia que alguma coisa podia crescer em Mordor mas se soubesse era exatamente isso que teria procurado esses espinhos devem ter uns 30 centímetros de comprimento a julgar pelas espetadas perfuraram tudo o que estou vestindo gostaria de poder ter visto aquela camisa de malha metálica as malhas dos orques não protegem contra esses espinhos disse Frodo nem mesmo um gibão de couro faria qualquer efeito foi difícil saírem da moita os espinheiros eram duros como ferro e prendiam como garras as capas já estavam rasgadas e estraçalhadas antes de conseguirem finalmente se libertar agora para baixo Sam sussurrou Frodo vamos descer depressa para o vale e depois virar para o norte o mais depressa possível o dia chegava mais uma vez no mundo lá fora e bem distante da escuridão de Mordor o sol escalava a borda leste da terra média mas ali onde estavam tudo ainda era escuro feito noite a montanha se apagou e suas chamas se extinguiram o clarão desapareceu dos penhascos o vento leste que estivera soprando desde que os dois hobbits partiram de Itilien agora parecia morto com lentidão e sofrimento foram descendo tateando tropeçando tambaleando em meio a pedras espinheiros e madeiras mortas nas sombras cegas cada vez mais para baixo até que não conseguiram mais avançar por fim pararam sentando-se lado a lado recostados num bloco de pedra ambos estavam suando se Chagrat em pessoa me oferecesse um copo de água eu aceitaria apertar-lhe a mão disse Sam não mencione tais coisas disse Frodo isso só piora tudo depois espreguiçou-se atordoado e exausto e ficou sem dizer nada por um tempo finalmente com um esforço levantou-se de novo para seu espanto viu que Sam adormecera acorde Sam disse ele vamos já é hora de fazermos um outro esforço Sam levantou-se com dificuldade nunca me aconteceu isso disse ele devo ter caído no sono faz muito tempo senhor Frodo que não durmo de forma adequada e meus olhos simplesmente se fecharam sozinhos agora Frodo ia na frente tentando da melhor maneira possível adivinhar o caminho para o norte em meio a rochas e blocos de pedra que se amontoavam no fundo precipício mas de repente parou de novo não adianta Sam disse ele não consigo esta camisa de malha quero dizer não no meu estado atual até mesmo meu casaco de mitril parecia pesar quando eu estava cansado isto aqui é muito mais pesado e para que serve não vamos conseguir abrir caminho lutando mas pode ser que precisemos lutar um pouco disse Sam e há facas e flechas perdidas aquele golem não está morto para começo de conversa não gosto de pensar no senhor sem mais nada além de um pedaço de couro entre o corpo e uma punhalada no escuro olha aqui Sam meu rapaz disse Frodo estou cansado exausto e não me resta nenhuma esperança mas preciso continuar tentando chegar à montanha enquanto puder me mover mas não ache que sou mal agradecido odeio pensar no serviço sujo que você deve ter tido em meio aos corpos para achar esta malha de orque para mim não fale nisso senhor Frodo por favor eu o carregaria nas costas se pudesse tire então a malha Frodo colocou de lado a capa e tirou a malha de orque jogando-a longe tremeu um pouco o que preciso na verdade é de alguma coisa quente disse ele ficou frio ou então peguei um resfriado pode usar minha capa senhor Frodo disse Sam tirou das costas a mochila e puxou dela a capa élfica que tal senhor Frodo disse ele o senhor se embrulha com o farrapo de orque e o prende com o cinto depois pode vestir a capa em cima de tudo não se parece muito com a roupa de orque mas vai mantê-lo mais aquecido e arrisco ainda dizer que vai protegê-lo bem mais que qualquer outra coisa foi feito pela senhora Frodo pegou a capa e fixou o broche assim está melhor disse ele sinto-me muito mais leve agora posso continuar mas esta escuridão cega parece estar penetrando em meu coração enquanto estava deitado na prisão Sam eu tentava me lembrar do brandevin e de ponta do bosque e do água passando pelo moinho na vila dos hobbits mas agora não consigo visualizá-los olhe lá senhor Frodo desta vez é o senhor quem está falando em água disse Sam se pelo menos a senhora pudesse nos ver ou nos ouvir eu diria a ela minha senhora tudo o que queremos é luz e água apenas água limpa e a luz de um dia claro coisas melhores que qualquer joia com as devidas desculpas mas estamos muito longe de Lori Sam suspirou e acenou a mão na direção das alturas dos Eiffel Duat que agora só se podiam adivinhar como um negrume mais profundo contra o céu negro partiram de novo não tinham ido muito longe quando Frodo parou há um cavaleiro negro acima de nós disse ele eu posso sentir é melhor ficarmos parados por um tempo escondendo-se sob um grande bloco de pedra os dois se sentaram virados para o oeste e ficaram sem falar por algum tempo depois Frodo deu um suspiro de alívio passou disse ele levantaram-se e então ambos olharam assombrados mas ao longe à esquerda ao sul contra um céu que ia-se acinzentando os picos e as altas cadeias da grande cordilheira começavam a surgir escuros e negros em formas definidas a luz estava crescendo atrás deles devagar avançava na direção do norte uma batalha estava acontecendo lá em cima nos altos espaços do ar as nuvens pesadas de Mordor estavam sendo varridas para trás suas bordas se rasgando à medida que um vento que chegava do mundo vivo ia afastando a fumaça e o vapor na direção da terra escura de onde tinham surgido sob as orlas daquele docel melancólico que se erguia uma luz fraca se infiltrava para dentro de Mordor como uma manhã pálida através da janela encardida de uma prisão olhe senhor Frodo disse Sam olhe lá o vento mudou alguma coisa está acontecendo nem tudo está acontecendo exatamente como ele quer sua escuridão está se rompendo no mundo lá fora gostaria de ver o que está se passando era amanhã do décimo quinto dia de março e sobre o vale do anduim o sol subia acima da sombra do leste e o vento sudoeste soprava Théoden jazia agonizante nos campos do Pelennor naquele momento em que Sam e Frodo pararam para observar a faixa de luz se espalhou ao longo de toda a cadeia dos Efelduat e então os dois viram uma sombra movendo-se a uma grande velocidade e vindo do oeste a princípio apenas um ponto negro contra a tira reluzente acima dos topos das montanhas mas crescendo sempre até mergulhar como um raio dentro do docel negro e passar muito acima deles quando avançou emitiu um longo grito agudo a voz de um Nazgô mas aquele grito não teve mais qualquer efeito de terror sobre eles era um grito de aflição e assombro mas notícias para a torre escura o senhor dos espectros do anel encontrara seu fim que foi que eu disse alguma coisa está acontecendo exclamou Sam Chagrat disse a guerra está indo bem mas Gorbag não estava tão certo e nesse ponto ele também tinha razão as coisas estão melhorando senhor Frodo agora o senhor não tem alguma esperança bem não muita Sam suspirou Frodo aquilo está acontecendo lá longe além das montanhas estamos indo para o leste e não para o oeste e estou tão cansado e o anel pesa tanto Sam e começo a vê-lo em minha mente todo o tempo como uma grande roda de fogo o entusiasmo de Sam voltou a arrefecer imediatamente olhou para seu mestre cheio de ansiedade e tomou-lhe a mão vamos senhor Frodo disse ele conseguiu uma coisa que desejava um pouco de luz o suficiente para nos ajudar mas suponho que também seja perigosa tente avançar um pouco mais e então vamos deitar perto um do outro e descansar um pouco mas coma alguma coisa agora um pouco da comida dos elfos pode trazer-lhe mais coragem dividindo um bolo de lembas e mastigando-o da melhor maneira possível com suas bocas ressecadas Frodo e Sam continuaram aos tropeços a luz embora fosse fraca como a de um crepúsculo cinzento era agora suficiente para permitir que os dois vissem que estavam afundados no vale entre as montanhas a encosta subia suavemente rumo ao norte e no fundo passava o leito de um riacho que agora estava seco e morto além de seu curso pedregoso eles viram um caminho batido que corria sinuoso sob os pés dos penhascos a oeste se soubessem poderiam ter chegado até ali mais rápido pois tratava-se de uma trilha que abandonava a estrada principal de Morgul na extremidade ocidental da ponte e ia descendo através de uma longa escada cortada na pedra até o fundo do vale era usada por patrulhas ou por mensageiros que precisavam chegar rápido a postos e fortalezas secundários que ficavam mais ao norte entre Sirith Ungol e os estreitos da boca ferrada as mandíbulas de ferro de Karash Angren usar tal trilha era perigoso para os hobbits mas eles precisavam de rapidez e Frodo sentia que não conseguiria enfrentar o esforço de descer por entre os blocos de pedra ou pelos vales sem trilhas do Morgai e ele achava que o caminho do norte era talvez o que os perseguidores julgariam menos provável para eles dois o inimigo vasculharia com todo o cuidado a estrada ao leste para a planície ou a passagem que voltava para o oeste só quando estivesse bem ao norte da torre é que ele pretendia mudar de rumo e procurar algum caminho que os levasse para o leste na última e mais desesperada etapa de sua jornada por isso eles agora atravessaram o leito pedregoso e tomaram a trilha dos orques e por algum tempo avançaram ao longo dela os penhascos à esquerda projetavam-se para a frente e os dois hobbits não podiam ser vistos de cima mas a trilha fazia muitas curvas e a cada curva eles levavam a mão até o punho de suas espadas e avançavam com toda a cautela a luz não ficou mais forte pois o Orodruim ainda expelia uma grande quantidade de vapor que chocando-se lá no alto com os ares em sentido contrário subia cada vez mais até atingir uma região acima do vento onde se espalhava num teto incomensurável cujo pilar central subia das sombras além do limite da visão já tinham se arrastado por mais de uma hora quando ouviram um som que os fez parar inacreditável mas inconfundível água correndo por uma fenda do lado esquerdo tão profunda e estreita que parecia que o penhasco negro tinha sido partido por um enorme machado a água pingava as últimas sobras talvez de alguma chuva suave recolhida de mares ensolarados mas que tiveram o mau destino de cair finalmente sobre as muralhas da terra negra e de escorrer em frutífera para desaparecer em meio à poeira naquele ponto ela saía da rocha num pequeno filete que depois de um salto atravessava a trilha e virando-se para o sol fugia veloz para se perder em meio às pedras mortas Sam saltou na direção da água se algum dia eu encontrar a senhora de novo direi a ela gritou ele luz e agora a água então parou deixe-me beber primeiro o senhor Frodo disse ele está certo mas há espaço suficiente para os dois eu não quis dizer isso disse Sam quero dizer se for venenoso ou alguma coisa que logo mostrará seu efeito maligno bem antes eu que o senhor mestre se o senhor me entende entendo mas acho que vamos confiar em nossa sorte juntos Sam ou em nossa benção mesmo assim tenha cuidado agora talvez esteja gelada demais a água estava fresca mas não fria como gelo e tinha um gosto desagradável ao mesmo tempo amargo e oleoso ou pelo menos era isso que os dois teriam dito lá em casa aqui a água parecia estar acima de qualquer elogio e além do medo ou da prudência beberam à vontade e Sam reabasteceu a garrafa depois disso Frodo se sentiu melhor e eles continuaram por várias milhas até que o alargamento da estrada e a presença de uma parede áspera ao longo da borda os advertiram de que estavam chegando perto de alguma outra fortaleza orque é aqui que mudamos de rumo Sam disse Frodo e devemos virar para o leste suspirou ao olhar para as cordilheiras lúgubres do outro lado do vale só me restam forças suficientes para procurar algum buraco lá em cima depois preciso descansar um pouco agora o leito do rio estava um pouco abaixo da trilha desceram até ele e começaram a atravessar para a surpresa dos dois depararam com poças escuras alimentadas por fios de água que vinham descendo de alguma fonte nas encostas do vale nas bordas externas sob as montanhas a oeste Mordor era uma terra agonizante mas que ainda não morrera e ali as coisas ainda cresciam ásperas retorcidas amargas lutando pela vida nas fendas do morgai do outro lado árvores baixas e raquíticas se penduravam à espreita tolceiras de capim grosso e cinzento lutavam com as pedras que eram cobertas de musgos esbranquiçados por todo o lado espalhavam-se grandes emaranhados de sarsas retorcidas algumas tinham espinhos longos e cortantes outras exibiam farpas em forma de gancho que rasgavam como facas as folhas sombrias e murchas de um ano anterior pendiam delas rangendo e rilhando nos ares tristes mas seus rebentos habitados por vermes estavam apenas se abrindo moscas pardas cinzentas ou negras marcadas como os orques com uma mancha no formato de um olho vermelho zumbiam e picavam sobre os maciços de urzais nuvens de mosquitos famintos rodopiavam e dançavam roupa de orque não adianta disse Sam abanando os braços gostaria de ter couro de orque por fim Frodo não conseguia avançar mais os dois tinham escalado uma garganta estreita e inclinada mas ainda havia um longo caminho para percorrer antes mesmo que pudessem avistar a última cordilheira escarpada preciso descansar agora Sam e dormir se puder disse Frodo olhou ao redor mas naquela terra desolada parecia não haver lugar algum onde mesmo um animal pudesse se aconchegar finalmente exaustos os dois se esconderam sob uma cortina de sarsas que pendiam como um tapete por sobre uma encosta rochosa baixa ali se sentaram e fizeram a refeição que lhes foi possível reservando o precioso lembas para os dias penosos à frente comeram metade da provisão de faramir que restara na mochila de Sam um pouco de fruta seca e uma fatia fina de carne defumada beberam também uns goles de água tinham bebido outra vez a água nas poças do vale mas estavam muito sedentos de novo havia um resquício amargo no ar de Mordor que ressecava a boca quando Sam pensava em água até mesmo seu espírito cheio de esperança fraquejava além do Morgai deveriam atravessar a aterrorizante planície de Gorgoroth agora o senhor dorme primeiro senhor Frodo disse ele está ficando escuro de novo calculo que este dia esteja quase terminando Frodo suspirou e adormeceu quase antes de Sam terminar suas palavras Sam lutava contra o próprio cansaço e segurou a mão de Frodo ficou assim sentado até que a noite profunda caiu então por fim para manter-se acordado saiu do esconderijo e ficou observando a região parecia cheia de estalos rangidos e ruídos dissimulados mas não havia som de vozes ou passos bem acima do Zephelduat no oeste o céu noturno estava pálido e baço lá espiando por entre os restos de nuvens sobre uma rocha pontiaguda nas montanhas Sam viu uma estrela branca reluzir por uns momentos sua beleza arrebatou-lhe o coração quando desviou os olhos da terra desolada e ele sentiu a esperança retornar pois como um raio cristalino e frio invadiu-o o pensamento de que afinal de contas a sombra era apenas uma coisa pequena e passageira havia luz e uma beleza nobre que eram eternas e estavam além do alcance dela a canção que cantara na torre fora mais um desafio que uma esperança pois naquela hora pensara em si mesmo agora por um momento sua própria sorte e até a de seu mestre deixaram de preocupá-lo Sam voltou a sarsas e se deitou ao lado de Frodo e deixando de lado todo o medo mergulhou num sono profundo e despreocupado acordaram juntos de mãos dadas Sam estava quase refeito pronto para um outro dia mas Frodo suspirava dormiram um sono inquieto cheio de sonhos com fogo e acordar não lhe trouxe consolo algum mesmo assim seu sono não deixara de ter um poder restaurador sentia-se mais forte mais apto a suportar seu fardo na próxima etapa os dois não sabiam que horas eram nem por quanto tempo tinham dormido mas depois de um bocado de comida e um gole de água continuaram subindo a garganta até que ela terminou numa ladeira íngreme cheia de entulho e pedras escorregadias nesse ponto os últimos seres vivos desistiram de sua luta os topos do morgai eram desprovidos de vegetação pontiagudos nus como uma lousa depois de muito vagar e procurar encontraram um caminho pelo qual poderiam subir e com mais uns 30 metros de escalada usando mãos e pés estavam lá em cima atingiram uma fenda entre dois rochedos escuros e passando no meio viram-se exatamente na borda da última divisa de Mordor abaixo no fundo de um precipício de cerca de 450 metros jazia a planície interna espalhando-se numa escuridão disforme que sumia de vista o vento do mundo soprava agora do oeste e as grandes nuvens subiam alto flutuando para o leste mas mesmo assim apenas uma luz cinzenta chegava aos campos desolados de Gorgorod ali a fumaça subia do chão e espreitava nas concavidades vapores escapavam das fissuras da terra ainda distante pelo menos a 40 milhas os dois viram a montanha da perdição com seus pés ancorados em ruínas de cinza seu enorme cone subindo a uma altura impressionante onde sua cabeça estava envolta por densas nuvens suas chamas estavam agora enfraquecidas e a montanha parecia dormir num sono sem fogo ameaçador e perigosa como uma fera adormecida atrás dela pairava uma sombra vasta ominosa como um céu de trovoada eram os véus de Barad-Dur que agora surgia na distância sobre um longo espinhaço das montanhas cinzentas que se projetava do norte o poder escuro estava fundado em pensamentos e o olho se voltava para dentro ponderando acontecimentos que traziam dúvida e medo uma espada brilhante um rosto severo de rei eram o que ele via e por um tempo deu pouca atenção às outras coisas e toda sua grande fortaleza portão sobre portão e torre sobre torre estava em volta numa escuridão crescente Frodo e Sam observaram toda aquela terra odiosa num misto de repugnância e espanto entre eles e a montanha fumegante e ao redor dela ao norte e ao sul tudo parecia arruinado e morto um deserto queimado e sufocado ficaram imaginando como o senhor daquele reino conseguia manter e alimentar seus escravos e exércitos pois ele tinha exércitos até onde a vista alcançava ao longo das bordas do morgai e mais além ao sul havia acampamentos alguns feitos de tendas e outros organizados como pequenas cidades uma das maiores estava bem abaixo deles a menos de uma milha de distância na planície ela se amontoava como um enorme ninho de insetos com ruas retas e áridas cheias de barracos e longos prédios baixos e sem cor pela cidade o chão estava apinhado de gente indo de um lado para o outro uma estrada larga saía do povoado em direção ao sudeste para encontrar o caminho de morgo e ao longo dela corriam muitas fileiras de pequenas figuras negras não gosto nem um pouco da aparência das coisas disse Sam bastante desesperadoras eu diria a não ser pelo fato de que um bando de gente assim deve ter poços ou água para não falar em comida e estes são homens não orques ou meus olhos estão completamente enganados nem ele nem Frodo sabiam coisa alguma sobre os grandes campos de trabalho escravo mais ao sul daquele vasto reino além da fumaça da montanha próximos às águas escuras e tristes do lago Nurnen nem das grandes estradas que corriam para o leste e para o sul levando a terras que pagavam tributo a Mordor das quais os soldados da torre traziam longos comboios de carroças com mercadorias produtos de saques e novos escravos ali nas regiões do norte havia minas e forjas e a concentração de tropas para uma guerra longamente planejada ali o poder escuro movendo seus exércitos como peças num tabuleiro os estava reunindo seus primeiros movimentos seus primeiros testes de força haviam sido feitos sobre a linha ocidental ao norte e ao sul agora os retirara trazendo novas forças preparando ao redor de Sirit Gorgor um golpe vingador e se também fosse o seu propósito defender a montanha contra qualquer aproximação dificilmente poderia ter feito trabalho melhor bem continuou Sam o que quer que eles tenham para comer e beber não podemos consegui-lo pelo que posso ver não há caminho para descermos e nós não poderíamos atravessar toda aquela terra aberta infestada de inimigos ainda que conseguíssemos descer mesmo assim precisamos tentar disse Frodo não é pior do que eu esperava nunca tive esperanças de atravessar e não consigo ver qualquer esperança agora mas ainda preciso fazer o melhor que puder no momento isso significa evitar ser capturado enquanto for possível então acho que ainda precisamos rumar para o norte e ver como é ali onde a planície aberta é mais estreita acho que sei como vai ser disse Sam onde é mais estreita os orques e homens estarão mais amontoados o senhor vai ver senhor Frodo arrisco dizer que vou se conseguirmos ir tão longe disse Frodo disse Frodo virando-se logo viram que era impossível avançar por sobre a crista do morgai ou em qualquer ponto ao longo dos níveis mais altos que eram sem trilhas e cheios de fissuras profundas no fim foram forçados a descer de volta para o precipício que tinham escalado e a procurar um caminho ao longo do vale foi uma caminhada árdua pois eles não se arriscaram a atravessar até a trilha na encosta oeste depois de uma milha ou mais os dois viram abrigada numa concavidade ao pé do penhasco a fortaleza orque que já adivinhavam estar bem próxima uma muralha e um aglomerado de casebres de pedra espalhados ao redor da boca escura de uma caverna não se via movimento algum mas os hobbits passaram por ela com toda a cautela mantendo-se o mais perto possível dos arbustos espinhosos que cresciam densos nesse ponto ao longo dos dois lados do velho curso de água avançaram mais duas ou três milhas e a fortaleza orque se escondeu atrás deles mas mal tinham recomeçado a respirar com mais liberdade quando ouviram vozes de orques altas e rudes rapidamente se esgueiraram para um esconderijo atrás de um arbusto escuro e atrofiado as vozes se aproximaram de repente dois orques surgiram um estava vestido em farrapos castanhos e armado com um arco de chifre era de uma raça pequena tinha a pele negra e vinha farejando com as largas narinas evidentemente algum tipo de batedor o outro era um grande orque lutador parecido com os da companhia de Chagrat ostentando o símbolo do olho também traziam um arco nas costas e carregavam uma lança curta de cabeça larga como de costume estavam discutindo e sendo de raças diferentes usavam a língua geral a sua maneira a menos de vinte passos de onde os hobbits estavam à espreita o orque pequeno estacou agora rosnou ele eu vou para casa apontou através do vale para a fortaleza orque não adianta mais ficar gastando meu nariz em pedras não resta nenhum vestígio estou dizendo perdi o rastro seguindo o que você falou o rastro subiu pelas colinas não foi ao longo do vale estou dizendo vocês farejadores não servem para muita coisa disse o orque grande acho que os olhos são melhores que seu nariz ranhento então o que você viu com eles rosnou o outro besteira você nem sabe o que está procurando e de quem é a culpa disse o soldado minha é que não isso vem lá de cima primeiro dizem que é um grande elfo vestido com armadura brilhante depois é um tipo pequeno de homem anão depois deve ser um bando de uruk-hai rebelde ou ainda pode ser tudo isso junto ah disse o batedor eles perderam a cabeça isso é o que é e alguns dos chefes vão perder a pele também eu acho se o que ouvi for verdade torre atacada e tudo mais e centenas de seus rapazes assassinados e prisioneiro que fugiu se é assim que vocês fazem não me admira que haja más notícias sobre as batalhas quem disse que há más notícias gritou o soldado e quem disse que não isso é conversa dos malditos rebeldes e vou perfurar se não calar a boca está entendendo está certo está certo disse o batedor não vou dizer mais nada e vou continuar pensando mas o que o ladrão preto tem a ver com tudo isso aquele comilão das mãos chatas eu não sei nada talvez mas ele não está metido em coisa boa xeretando por aí eu aposto maldito foi só ele ter escapado de nós e fugido e chegar um ordem dizendo que o querem vivo e depressa bem espero que o encontrem vivo e o façam passar um mau pedaço rosnou o batedor ele confundiu o rastro lá atrás pegando aquele casaco de malha que achou jogado no chão e chapinhando por todo lugar antes que eu chegasse lá isso lhe salvou a vida de qualquer forma disse o soldado veja bem antes de saber que o queriam eu atirei nele um golpe certeiro cinquenta passos bem no meio das costas e ele continuou correndo bobagem você errou a pontaria disse o batedor primeiro você golpeia o leo depois corre muito devagar e só depois manda chamar os pobres batedores ah eu estou cheio de você ao dizer isso disparou a correr volte aqui gritou o soldado vou denunciar você para quem não para o seu precioso chagrate ele não vai mais ser capitão vou dar seu nome e número para os nasgô disse o soldado abaixando a voz num chiado um deles é o encarregado da torre agora o outro parou e sua voz se encheu de medo e ódio seu maldito espião delator ladrão gritou ele não consegue fazer o seu serviço e nem ser leal ao seu próprio povo vá para os seus guinchadores sujos e que eles arranquem sua pele se o inimigo não pegar primeiro ouvi dizer que assassinaram o número um e espero que seja verdade o orque grande de lança na mão correu atrás dele mas o batedor saltando de trás de uma pedra enterrou uma flecha no olho do soldado que vinha correndo e que a seguir caiu com um baque o outro fugiu através do vale e desapareceu por um tempo os hobbits continuaram em silêncio por fim Sam se manifestou bem isso é o que eu chamo de golpe certeiro disse ele se esse espírito de amizade se espalhasse em Mordor metade de nossos problemas estariam terminados quieto Sam sussurrou Frodo pode haver outros por aí é evidente que escapamos por pouco e a caçada estava mais perto de nosso rastro do que imaginávamos mas este é o espírito de Mordor Sam está espalhado em todos os seus cantos os orques sempre se comportam assim quando estão sozinhos pelo menos é o que contam as histórias mas você não pode alimentar muita esperança a partir desse fato eles nos odeiam muito mais todos eles e o tempo todo se aqueles dois nos tivessem visto teriam suspendido a discussão até estarmos mortos fez-se outro longo silêncio Sam o interrompeu de novo desta vez com um sussurro o senhor ouviu o que eles falaram sobre aquele comilão senhor Frodo eu lhe disse que Gollum ainda não estava morto não disse sim eu me lembro e fiquei me perguntando como você sabia disse Frodo bem vamos lá acho que é melhor não sairmos daqui enquanto não estiver bem escuro então você pode me contar como é que sabe e tudo o que aconteceu e isso se não fizer muito barulho ah eu vou tentar disse Sam mas quando penso naquele fedegoso eu fico com tanta raiva que poderia gritar lá ficaram os hobbits sentados sob a proteção do arbusto espinhoso enquanto a luz desolada de Mordor desaparecia devagar dentro de uma noite profunda e sem estrelas Sam contou aos ouvidos de Frodo com as melhores palavras que pôde encontrar tudo sobre o ataque traiçoeiro de Gollum sobre o horror de Laracna e suas próprias aventuras com os orques quando terminou Frodo não disse nada mas tomou-lhe a mão e a apertou finalmente se moveu bem suponho que precisamos continuar outra vez disse ele fico pensando quanto tempo levará até que realmente sejamos capturados e termine todo o esforço e a necessidade de nos escondermos em vão levantou-se está escuro e não podemos usar o cristal da senhora guarde-o em segurança para mim Sam não tenho onde guardá-lo agora a não ser em minha mão e vou precisar das duas mãos nesta noite cega quanto a ferroada ela é sua tenho uma espada de orque mas não acho que será meu papel desferir qualquer golpe outra vez foi difícil e perigoso para os dois avançar durante a noite naquela terra sem trilhas mas lentamente e à custa de muitos tropeços eles conseguiram prosseguir com esforço para o norte hora após hora ao longo da borda leste do vale pedregoso quando surgiu uma luz cinzenta sobre as montanhas ocidentais muito depois de o dia se abrir nas terras distantes esconderam-se de novo e dormiram um pouco revezando-se nas horas de vigília Sam se ocupava pensando em comida por fim quando Frodo despertou e falou em comer e se preparar para mais um esforço ele fez a pergunta que mais preocupava sua mente com as minhas desculpas senhor Frodo disse ele mas o senhor tem alguma noção de quanto ainda teremos de caminhar não não tenho nenhuma noção clara Sam respondeu Frodo em Valfenda antes de partirmos mostraram-me um mapa de Mordor que foi feito antes de um inimigo retornar para cá mas só me lembro dele vagamente o que recordo com mais clareza é que havia um lugar no norte onde a cordilheira ocidental e a do norte projetavam contrafortes que quase se encontravam isso deve ficar no mínimo a vinte léguas da ponte lá atrás perto da torre pode ser um bom ponto para atravessarmos mas é claro se chegarmos lá estaremos mais longe da montanha do que estávamos a umas 60 milhas dela eu acho suponho que já nos afastamos doze léguas da ponte rumando para o norte mesmo que tudo corra bem eu não conseguiria chegar à montanha em menos de uma semana eu temo Sam que o fardo fique muito pesado e que eu avance cada vez mais devagar à medida que formos nos aproximando Sam suspirou era exatamente isso que eu temia disse ele para não falar em água temos de comer menos senhor Frodo ou então avançar um pouco mais rápido pelo menos enquanto ainda estivermos aqui neste vale mais um bocado e a comida estará terminada tirando o pão de viagem dos elfos eu vou tentar ser um pouco mais rápido Sam disse Frodo respirando fundo vamos então vamos começar uma outra marcha ainda não estava bem escuro avançaram com dificuldade noite adentro as horas se passaram numa marcha cansativa e penosa com algumas poucas paradas aos primeiros sinais de luz cinzenta sob as bordas do docel de sombra eles se esconderam outra vez numa concavidade escura abaixo de uma saliência rochosa lentamente a luz aumentou até ficar mais clara do que nunca um vento forte soprava do oeste e varria dos ares mais altos a fumaça de Mordor não demorou muito para que os hobbits conseguissem visualizar o formato da terra no raio de algumas milhas o fosso entre as montanhas e o morgai diminuíra cada vez mais durante a subida e a borda interna agora não passava de um patamar nas encostas íngremes dos Efel Duat mas a leste a queda para o Gorgoroth era abrupta como sempre à frente o curso de água terminava em degraus quebrados de pedra da cordilheira principal lançava-se um contraforte alto e nu que avançava para o leste como uma muralha para encontrá-lo ali vindo da enevoada cordilheira norte de Ered Lituí um longo braço pontudo se estendia entre as extremidades havia um desfiladeiro estreito Karash Angren a boca ferrada além da qual ficava o profundo vale de Udum naquele vale atrás do Moranon estavam os túneis e os depósitos de armas que os servidores de Mordor haviam feito para a defesa do portão negro e ali agora o seu senhor estava reunindo às pressas grandes forças para enfrentar o ataque dos capitães do oeste sobre os contrafortes salientes fortes e torres haviam sido construídos e ali queimavam fogueiras de acampamento através de todo o desfiladeiro fora erguida uma muralha de terra e fora escavada uma trincheira funda que só podia ser atravessada por uma única ponte algumas milhas ao norte lá em cima no ângulo onde o contraforte ocidental se destacava da cordilheira principal ficava o velho castelo do castelo de Durthang agora transformado numa das muitas fortalezas orques que se aglomeravam ao redor do vale de Udum uma estrada já visível na luz crescente vinha descendo dele numa trilha sinuosa até que a apenas uma ou duas milhas de onde os hobbits estavam ela se virava para o leste e corria ao longo de um patamar cortado na encosta do contraforte e assim descia até a planície para prosseguir até a boca ferrada olhando aquilo os hobbits tiveram a impressão de que toda a viagem para o norte fora inútil a planície à direita era escura e esfumaçada e ali não conseguiram ver nem acampamentos nem tropas em movimento mas toda aquela região estava sob a vigilância dos fortes de Karash Angren chegamos a um beco sem saída Sam disse Frodo se avançarmos só chegaremos àquela torre orque mas a única estrada que podemos tomar é a que desce dela a não ser que voltemos não podemos escalar para o oeste nem descer para o leste então vamos tomar a estrada senhor Frodo disse Sam devemos tomá-la e testar nossa sorte se é que existe alguma sorte em Mordor ficar vagando ou tentar voltar seria o mesmo que nos entregarmos nossa comida não vai durar muito temos de ir até lá e rápido certo Sam disse Frodo conduza-me enquanto lhe restar alguma esperança a minha não existe mais mas não posso ir rápido Sam só vou segui-lo a passadas lentas antes que comece qualquer passada lenta o senhor precisa dormir e comer senhor Frodo venha e faça essas duas coisas como puder deu água a Frodo e mais um naco do pão de viagem e fez um travesseiro com sua capa para deitar a cabeça do mestre Frodo estava cansado demais para discutir a questão e Sam não lhe disse que ele beber a última gota da água e comer a parte da comida que cabia a Sam além da sua própria parte quando Frodo adormeceu Sam se debruçou sobre ele para escutar sua respiração e examinar-lhe o rosto estava fino e marcado mas enquanto dormia parecia alegre e sem temores vem lá vou eu mestre Sam murmurou consigo mesmo preciso abandonar por um tempo e confiar na sorte precisamos de água ou não conseguiremos ir mais longe Sam se arrastou para fora do esconderijo e avançando de pedra em pedra com um cuidado que era exagerado até para um hobbit desceu até o curso de água chegando aos degraus de pedra onde havia muito tempo sem dúvida sua fonte viera jorrando numa pequena cachoeira tudo agora parecia seco e quieto mas combatendo o desespero Sam se agachou à escuta e para seu deleite captou o som de água correndo descendo alguns degraus encontrou um riacho pequeno de água escura que saía da encosta da colina e enchia uma pequena poça exposta da qual se derramava de novo para desaparecer sobre as pedras nuas Sam experimentou a água que lhe pareceu suficientemente boa então bebeu bastante reabasteceu a garrafa e virou-se para voltar nesse momento viu de relance uma forma negra ou uma sombra correndo por entre as pedras próximas ao esconderijo de Frodo contendo um grito saltou da fonte e correu pulando de pedra em pedra era uma criança cautelosa difícil de enxergar mas Sam tinha poucas dúvidas a respeito dela desejava colocar-lhe as mãos no pescoço mas a criatura o ouviu chegando e fugiu de pressa Sam teve a impressão de vê-lo uma última vez espiando por sobre a borda do precipício oriental antes de se abaixar e desaparecer bem a sorte não me abandonou murmurou Sam mas foi por pouco já não basta termos orques aos milhares sem aquele vilão mal cheiroso cheiretando por aqui eu gostaria que tivessem atirado nele sentou-se ao lado de Frodo e não o acordou mas não ousou dormir por fim quando já sentia seus olhos se fechando e percebeu que sua luta para se manter acordado não poderia prosseguir por muito tempo acordou Frodo com delicadeza aquele golem está rondando de novo receio eu senhor Frodo disse ele na melhor das hipóteses se não era ele então existem dois idênticos saí um pouco para procurar água e o vi farejando por aí bem na hora em que estava voltando acho que não é seguro nós dois dormirmos ao mesmo tempo e com as suas desculpas não consigo mais manter meus olhos abertos bendito Sam disse Frodo deixe-se e aproveite bem a sua vez mas eu prefiro Gollum aos orques de qualquer jeito ele não nos entregará a eles a não ser que ele mesmo seja capturado mas ele pode praticar um bocado de roubos e assassinatos por conta própria resmungou Sam mantenha os olhos abertos senhor Frodo há uma garrafa cheia de água beba podemos enchê-la de novo quando partirmos dizendo isso Sam mergulhou no sono a luz estava sumindo quando ele acordou Frodo Frodo estava sentado apoiando as costas na pedra mas adormecera a garrafa de água estava vazia não havia sinal de Gollum a escuridão de Mordor retornara e as fogueiras de acampamento nas montanhas queimavam fortes de novo quando os hobbits partiram na etapa mais perigosa de sua viagem primeiro foram até o pequeno riacho e depois subindo com cautela chegaram à estrada no ponto onde ela se virava para o leste na direção da boca ferrada que ficava a vinte milhas dali não era uma estrada larga não tinha parede ou parapeito nas margens e à medida que avançava a queda íngreme de sua borda aumentava mais e mais os hobbits não ouviam qualquer movimento e depois de ficarem escutando por um tempo partiram rumo ao leste num passo contínuo depois de percorrerem cerca de doze milhas pararam um pouco atrás a estrada virara em direção ao norte e o trecho que haviam percorrido estava agora escondido o resultado disso foi desastroso descansaram por alguns minutos e então avançaram mas não tinham dado muitos passos quando de repente na quietude da noite ouviram o som que o tempo todo haviam temido em segredo o ruído de pés marchando ainda estavam a alguma distância atrás deles mas virando-se os dois puderam ver o piscar de tochas fazendo a curva a cerca de uma milha de distância e estavam se aproximando depressa depressa demais para que Frodo pudesse escapar correndo ao longo da estrada era isso que eu temia Sam disse Frodo confiamos na sorte e ela nos abandonou estamos encurralados olhou alucinado para a parede enrugada onde os antigos construtores da estrada haviam cortado a rocha num ângulo reto por muitos metros acima de suas cabeças correu para o outro lado e olhou por sobre a borda num poço de escuridão finalmente estamos encurralados disse ele foi se abaixando até o chão ao pé da muralha de pedra e curvou a cabeça parece que sim disse Sam bem não há nada a fazer exceto esperar para ver e com isso sentou-se ao lado de Frodo sob a sombra do penhasco não tiveram de esperar muito os orques vinham num passo rápido os que estavam nas primeiras colunas traziam tochas vinham avançando chamas rubras no escuro crescendo rapidamente agora Sam também curvara a cabeça na esperança de esconder o rosto quando as tochas os alcançassem colocou os escudos diante dos joelhos para esconder seus pés se pelo menos estiverem com pressa e deixarem em paz um par de soldados cansados avançando em sua marcha pensou ele e assim pareceu que fariam os orques que vinham à frente avançavam num trote ofegantes com as cabeças baixas era um bando das raças menores sendo levados contra a vontade para as guerras do senhor do escuro só se preocupavam em terminar a marcha e escapar do chicote ao lado subindo e descendo a fila iam dois da raça cruel e grande dos urux estalando açoites e gritando coluna após coluna passou e a luz denunciadora das tochas já estava um pouco à frente Sam segurou a respiração agora mais da metade da fila já tinha passado então de repente um dos condutores de escravos enxergou as duas figuras à margem da estrada aplicou-lhes uma chicotada e gritou ei vocês levantem-se eles não responderam e com um grito ele deteve toda a companhia vamos suas lesmas gritou ele não é hora de vagabundear deu um passo na direção deles e mesmo no escuro reconheceu os símbolos de seus escudos desertando rosnou ele ou pensando no assunto todo o seu povo deveria estar dentro de Udon antes da noite de ontem vocês sabem disso de pé e atrás de mim ou vou pegar seus números e denunciá-los com o esforço os dois hobbits ficaram de pé e mantendo-se curvados mancando como se fossem soldados de pés feridos arrastaram-se até o fim da fila não não lá atrás gritou o condutor de escravos três colunas à frente e fiquem lá ou vão se ver comigo quando eu chegar ao fim da fila lançou o longo açoite estalando sobre suas cabeças e então com um outro estalo e um grito ordenou que a companhia continuasse marchando num trote forçado foi difícil para o pobre Sam cansado como estava mas para Frodo foi um tormento que logo se transformou num pesadelo travou os dentes e tentou deixar de pensar esforçando-se para avançar o fedor dos orques suados ao seu redor era sufocante e ele começou a ofegar de sede foram avançando sempre e ele colocava toda a sua determinação em respirar e manter os pés em movimento sem ousar pensar para que final maligno se dirigia suportando tudo aquilo não havia esperança de escapar sem ser visto de vez em quando o condutor recuava e zombava deles olhem lá dizia ele rindo ameaçando chicotear lhes as pernas onde há um açoite há um acete suas lesmas aguentem firmes eu daria um refresco para vocês agora mas vocês vão levar tantas chicotadas quanto as suas peles puderem suportar quando chegarem atrasados ao acampamento vai fazer bem não sabem que estamos em guerra tinham avançado algumas milhas e a estrada finalmente descia uma longa ladeira para entrar na planície quando a força de Frodo começou a desaparecer e sua vontade vacilou ele se arrastava e tropeçava desesperado Sam tentava ajudá-lo e mantê-lo de pé embora sentisse que ele próprio mal conseguiria aguentar aquele passo por muito mais tempo seu mestre cairia o desmaiaria e tudo seria descoberto e seus duros esforços teriam sido em vão pelo menos vou pegar aquele condutor grande pensou ele então no momento em que estava levando a mão ao punho da espada chegou a um alívio inesperado estavam agora na planície chegando perto da entrada de Udum um pouco à frente antes do portão na extremidade da ponte a estrada do oeste convergia com outras que vinham do sul e de Barad-Dur ao longo de todas as estradas tropas se moviam pois os capitães do oeste estavam avançando e o senhor do escuro apressava suas forças na direção do norte foi assim que várias companhias se encontraram na encruzilhada na escuridão além da luz das fogueiras de acampamento sobre as muralhas imediatamente houve um grande tropéu e xingamentos pois cada tropa queria chegar primeiro ao portão e terminar a marcha embora os condutores gritassem e aplicassem os chicotes e romperam brigas e espadas foram sacadas uma tropa de Urux bem armados de Barad-Dur atacou uma fileira de Dorthang criando confusão zonzo como estava de dor e cansaço Sam despertou agarrou depressa sua chance e jogou-se no chão arrastando Frodo consigo orques caíram sobre os dois rosnando e xingando até que finalmente sem serem notados os dois pularam por sobre a borda oposta da estrada ali havia um meio fio alto pelo qual os condutores de tropas podiam se guiar na noite escura ou no nevoeiro e que subia um pouco acima do nível da região aberta ficaram quietos por um tempo estava escuro demais para procurar um esconderijo se é que havia algum por ali mas Sam sentiu que precisavam no mínimo se distanciar um pouco mais das estradas e ficar fora do alcance da luz das tochas venha senhor Frodo sussurrou ele rasteje mais um pouco e depois o senhor pode descansar em paz num último esforço desesperado Frodo se levantou usando as mãos e lutou por talvez mais uns 20 metros então mergulhou num poço raso que se abriu inesperadamente diante deles e lá ficou deitado feito morto faixa 12 capítulo 3 a montanha da perdição Sam colocou a capa esfarrapada de orque sob a cabeça do mestre cobrindo-se com o manto cinzento de Lorien enquanto isso acontecia seus pensamentos fugiram para aquele belo lugar e para os elfos esperando que o tecido feito por aquelas mãos pudesse ter alguma virtude de mantê-los escondidos superando qualquer esperança naquele deserto de medo ouviu as brigas e os gritos diminuindo enquanto as tropas avançavam através da boca ferrada parecia que na confusão e na mistura de várias companhias não haviam dado pela falta deles pelo menos não por enquanto Sam tomou um gole de água mas forçou Frodo a beber e quando seu mestre tinha melhorado um pouco deu-lhe um naco inteiro do precioso pão de viagem e o fez comer então exaustos demais até para sentirem muito medo os dois se esticaram no chão dormiram um pouco num sono sobressaltado pois o suor esfriava-lhes os corpos as pedras machucavam e eles tremiam lá do norte da direção do portão negro através de Sirit Gorgor vinha sussurrando junto ao chão uma aragem tênue e fria pela manhã uma luz cinzenta apareceu de novo pois nas altas regiões o vento oeste ainda soprava mas lá embaixo nas pedras atrás das fronteiras da terra negra o ar parecia quase morto frio e ao mesmo tempo sufocante a terra ao redor era desolada plana e pardacenta nada se movia agora nas estradas próximas mas Sam temia os olhos vigilantes na muralha da boca ferrada a menos de duzentos metros ao norte no sudeste distante como uma sombra escura e vertical assomava a montanha despejava fumaça e enquanto a porção que subia mais alto se distanciava para o leste grandes nuvens pesadas flutuavam descendo pelas suas encostas e se espalhavam sobre a terra algumas milhas ao nordeste e os pés das montanhas cinzentas eram como sombrios fantasmas cor de cinza atrás dos quais as nevoentas montanhas do norte erguiam-se como uma fileira de nuvens pouco mais escuras que o céu baixo Sam tentava adivinhar as distâncias e decidir que caminho deveriam tomar parecem no mínimo cinquenta milhas murmurou ele desanimado fitando a montanha ameaçadora e o que leva um dia vai levar uma semana com o senhor Frodo nas condições em que está balançou a cabeça e enquanto calculava um novo pensamento escuro cresceu em sua mente a esperança morrera por muito tempo em seu forte coração e até agora ele sempre conseguira pensar um pouco na volta para casa mas a amarga verdade chegara até ele por fim na melhor das hipóteses a provisão que tinham os levaria até seu objetivo e quando a tarefa estivesse cumprida então eles acabariam sozinhos sem casa e sem comida no meio de um terrível deserto não poderia haver volta então era esse o trabalho que eu senti que precisava desempenhar quando parti pensou Sam ajudar o senhor Frodo até o último passo e depois morrer junto com ele bem se era esse o trabalho é melhor que eu o faça mas eu gostaria imensamente de rever Beirágua e Rosinha Vila e seus irmãos e o feitor e Calêndula e todos eles não posso conceber a ideia de que Gandalf tenha enviado o senhor Frodo nessa missão se não houvesse nenhum fiozinho de esperança de ele voltar algum dia as coisas todas deram errado quando ele caiu em Moria gostaria que aquilo não tivesse acontecido ele teria feito algo mas no momento em que a esperança morria em Sam ou parecia morrer ela se transformou em uma nova força o rosto simples do Hobbit ficou austero quase cruel no momento em que sua disposição se endureceu e ele sentiu um frêmito percorrer-lhe pernas e braços como se tivesse se transformado em alguma criatura de pedra e aço que não poderia ser subjugada nem pelo desespero nem pelo cansaço nem por milhas infindáveis de terra desolada com um novo senso de responsabilidade trouxe os olhos de volta para a terra que o rodeava estudando o próximo movimento quando a luz aumentou um pouco ele viu para sua surpresa que o que a certa distância parecera uma planície ampla e disforme era na realidade uma região irregular e esboroada de fato toda a superfície das planícies de Gorgoroth estava salpicada de grandes buracos como se quando ela ainda era uma região coberta de lama mole tivesse sido atingida por uma chuva de raios e pedras arrojadas por enormes fundas os buracos maiores eram contornados por bordas de rocha quebrada e largas fissuras corriam deles em todas as direções era uma região onde seria possível se esgueirarem de esconderijo em esconderijo sem que ninguém os visse exceto os olhos mais atentos possível pelo menos para quem fosse forte e não precisasse ter pressa para os famintos e exaustos que tinham muito a andar antes que a vida lhes faltasse o lugar tinha uma aparência maligna pensando em todas essas coisas Sam voltou para o seu mestre não foi preciso acordá-lo Frodo estava deitado de costas com os olhos abertos fitando o céu cheio de nuvens bem senhor Frodo disse Sam cheve dando uma olhada por aqui e pensando um pouco não há alma viva nas estradas e é melhor nos mexermos enquanto ainda há uma chance o senhor consegue? consigo disse Frodo preciso conseguir partiram mais uma vez esgueirando-se de concavidade em concavidade correndo atrás da proteção que conseguiam encontrar mas sempre se movendo numa linha oblíqua na direção dos pés da cordilheira norte mas à medida que avançavam a estrada que ficava mais ao leste os seguia até desaparecer abraçando as fraldas das montanhas entrando numa muralha de sombra negra bem adiante nem homens nem orques se moviam agora ao longo de seus trechos planos e cinzentos pois o senhor do escuro quase completar o movimento de suas forças e mesmo na fortaleza de seu próprio reino ele buscava o sigilo da noite temendo os ventos do mundo que haviam se virado contra ele rasgando seus véus e preocupado com notícias de arrojados espiões que tinham atravessado suas fronteiras os hobbits haviam caminhado algumas milhas difíceis quando pararam Frodo parecia quase exausto Sam percebeu que ele não conseguiria avançar muito daquele modo arrastando-se agachando-se por vezes tomando um caminho duvidoso com muito vagar por vezes se apressando numa corrida aos trambolhões ele estava assumindo um risco muito maior do que imaginava mas Frodo estava por demais ocupado com seu fardo e com uma luta em sua mente para discutir e quase desesperado demais para se preocupar subiram até a estrada e avançaram com dificuldade descendo o caminho cruel que conduzia a própria torre escura mas a sorte os acompanhou e pelo resto daquele dia eles não encontraram nada vivo ou em movimento quando a noite caiu desapareceram dentro da escuridão de Mordor toda a terra parecia se preparar agora para a chegada de uma tempestade pois os capitães do oeste tinham passado pela encruzilhada e ateado fogo nos campos mortais de Inlad Morgol assim continuou a viagem desesperada enquanto o anel ia para o sul e as bandeiras dos reis cavalgavam para o norte para os hobbits cada dia cada milha era mais amargo que o anterior pois sua força diminuía e a terra se tornava mais maligna não encontraram inimigos durante o dia às vezes durante a noite quando se escondiam ou cochilavam inquietos em algum esconderijo à margem da estrada escutavam gritos e o ruído de muitos pés ou a passagem veloz de algum cavalo conduzido impiedosamente mas muito pior que todos esses perigos era a ameaça cada vez mais próxima que incidia sobre eles enquanto avançavam a ameaça terrível do poder que esperava concentrado em pensamentos profundos e numa malícia sempre vigilante atrás do véu escuro que protegia seu trono chegava cada vez mais perto assomando mais negra como o avanço de uma muralha de noite na última extremidade do mundo finalmente chegou um anoitecer terrível no momento em que os capitães do oeste se aproximavam do fim das terras viventes os dois andarilhos depararam com uma hora de desespero cego já haviam-se passado quatro dias desde que tinham fugido dos orques mas o tempo se estendia atrás deles como um sonho cada vez mais escuro durante todo esse último dia Frodo não dissera uma palavra mas caminhara meio curvado sempre tropeçando como se seus olhos não enxergassem mais o caminho diante de seus pés Sam achava que em meio a todas as dores ele suportava a pior o peso crescente do anel um fardo sobre o corpo e um tormento para a mente ansioso Sam notara como a mão esquerda do mestre sempre se levantava como se para desviar um golpe ou para proteger seus olhos contraídos do terrível olho que procurava penetrá-los e algumas vezes a mão direita se dirigia ao peito agarrando e depois de vagar quando o controle era recuperado a mão se afastava outra vez agora quando o negrume da noite retornara Frodo sentou-se com a cabeça entre os joelhos os braços soltos as mãos caídas no chão e crispando-se levemente Sam o observou até que a noite cobriu ambos e os ocultou um do outro não conseguia mais encontrar palavra alguma para dizer e voltou-se para os próprios pensamentos sombrios quanto a ele embora estivesse exausto e sob uma sombra de medo ainda lhe restava alguma força o lembas tinha uma virtude sem a qual os dois teriam há muito tempo se deitado à espera da morte não satisfazia o desejo e algumas vezes a mente de Sam se enchia com lembranças de comida e o desejo de um simples pão e carnes e apesar disso aquele pão de viagem dos elfos tinha um poder que aumentava à medida que os viajantes confiavam apenas nele sem misturá-lo a outras comidas alimentava a disposição e dava forças para resistir e para dominar os tendões e os membros uma capacidade que ia além da medida dos mortais mas agora uma nova decisão precisava ser tomada não podiam mais seguir por aquela estrada pois ela prosseguia rumo ao leste e entrava na grande sombra e a montanha já assomava à direita quase na direção do sul e eles precisavam rumar para lá mas diante dela ainda se estendia uma ampla região de terra fumegante desolada coberta de cinzas água água murmurou Sam privara-se de beber e em sua boca ressecada a língua parecia grossa e inchada apesar de todo o cuidado agora lhe sobrava muito pouco cerca de metade de sua garrafa e talvez houvesse ainda dias à frente tudo teria terminado há muito tempo se eles não tivessem se arriscado pela estrada dos orques pois a longos intervalos na estrada cisternas haviam sido construídas para o uso de tropas enviadas com urgência através das regiões secas numa delas Sam encontraram um resto de água salobra emporcalhada pelos orques mas que ainda serviu para o seu caso extremo mas isso já fora há um dia não havia esperanças de encontrarem mais por fim exausto pela preocupação Sam cochilou deixando o amanhã para quando o amanhã chegasse não podia fazer mais nada sonho e vigília se misturaram num sono sobressaltado Sam via luzes como olhos que exultavam numa satisfação maligna e formas escuras à espreita ouvia ruídos de animais selvagens ou os gritos aterrorizantes de seres torturados acordava então para ver o mundo todo escuro e apenas um negrume vazio ao redor apenas uma vez quando se levantou e olhou alucinado à sua volta pareceu-lhe que embora estivesse acordado ainda podia ver luzes pálidas como olhos mas logo elas piscaram e desapareceram a noite odiosa passou devagar e relutante a luz do dia seguinte era fraca pois ali à medida que a montanha se aproximava o ar era sempre tenebroso enquanto vindos da torre escura insinuavam-se os véus de sombra que Sauron descia ao redor de si Frodo estava deitado de costas imóvel Sam parou ao lado dele relutando em falar e ao mesmo tempo sabendo que a palavra agora era sua precisava animar a vontade do mestre para mais um esforço por fim abaixando-se e acariciando a testa de Frodo falou-lhe ao ouvido acorde mestre disse ele é hora de partirmos de novo como se despertado de repente por uma campainha Frodo acordou apressado e levantou-se olhando para o sul mas quando seus olhos contemplaram a montanha e o deserto ele fraquejou de novo não consigo Sam disse ele é um peso tão grande para carregar tão grande Sam já sabia antes de falar que seria em vão e que tais palavras poderiam causar mais mal que bem mas em sua pena não conseguiu se manter calado então deixe-me carregá-lo um pouco para o senhor mestre disse ele o senhor sabe que eu faria isso de bom grado enquanto me restassem forças uma luz selvagem se acendeu nos olhos de Frodo afaste-se não me toque gritou ele ele é meu estou dizendo saia daqui sua mão procurou o punho da espada mas então de súbito sua voz se alterou de novo não não Sam disse ele com tristeza mas você precisa me entender o fardo é meu e ninguém mais pode carregá-lo agora é tarde demais Sam meu querido você não pode me ajudar dessa forma outra vez agora estou quase totalmente dominado pela força dele não conseguiria me desfazer dele e se você tentasse tomá-lo eu enlouqueceria Sam concordou com a cabeça eu compreendo disse ele mas estive pensando senhor Frodo há outras coisas das quais podemos nos privar por que não tornar o fardo um pouco mais leve estamos indo para lá agora o mais direto possível apontou para a montanha não adianta levarmos coisa alguma sem termos certeza de que precisaremos dela Frodo olhou de novo na direção da montanha não disse ele não vamos precisar de muita coisa naquela estrada e no fim não precisaremos de nada pegando o escudo de Ork jogou-o fora e o capacete foi em seguida então despindo a capa cinzenta desafivelou o cinto pesado e o deixou cair no chão juntamente com a espada na bainha rasgou os trapos da capa preta jogando-os fora também pronto não serei mais um Ork exclamou ele e não carregarei mais arma alguma fina ou feia que eles me peguem se quiserem Sam fez a mesma coisa e deixou de lado sua roupa de Ork tirou também todas as coisas de sua mochila de certa forma apegara-se a cada uma delas mesmo que fosse apenas por tê-las carregado até agora com tanto esforço o mais difícil foi se separar de seu equipamento de cozinha lágrimas minaram-lhe nos olhos quando pensou em jogá-lo fora o senhor se lembra daquela porção de coelho senhor Frodo disse ele e do nosso lugar sob o abrigo quente do barranco na terra do capitão faramir no dia em que viu um olifante não receio que não Sam disse Frodo pelo menos sei que essas coisas aconteceram mas não consigo vê-las em minha mente nem sentir o gosto de comida nem a sensação da água nem ouvir o som do vento nem me lembrar de árvore ou grama ou flor nenhuma imagem de lua ou estrela me resta estou nu no escuro Sam e nenhum véu se coloca entre mim e a roda de fogo começo a vê-la até com os olhos despertos e todo o resto desaparece Sam se aproximou e beijou-lhe a mão então quanto mais cedo nos livrarmos dela mais cedo descansaremos disse ele com hesitação sem encontrar palavras melhores falar não vai melhorar nada murmurou ele consigo mesmo enquanto reunia todas as coisas que os dois haviam separado para jogar fora não estava disposto a deixá-las jazendo desprotegidas no deserto para que quaisquer olhos as vissem Redegoso pegou aquela camisa de orque ao que parece e não vai juntar nenhuma espada a ela suas mãos já são más o suficiente quando vazias e ele não vai emporcalhar minhas panelas com isso ele carregou todo o equipamento até uma das fissuras que recortavam a paisagem e jogou-as lá dentro a batida das preciosas panelas caindo no escuro soou como um dobre fúnebre em seu coração voltou para perto de Frodo e de sua corda élfica cortou um pequeno pedaço para servir de cinto ao mestre e amarrou a capa cinzenta firmemente em volta de sua cintura enrolou a sobra cuidadosamente tornando-a guardá-la junto com a corda guardou apenas o que restava do pão de viagem e a garrafa de água ferroada ainda pendia-lhe do cinto e escondidos num bolso da túnica próximo ao peito estavam o frasco de Galadriel e a pequena caixa que ela lhe dera agora por fim viraram o rosto para a montanha e partiram sem mais pensarem em se esconder concentrando o cansaço e a vontade fraquejante apenas na única tarefa de prosseguir naquele dia desolado e escuro poucos seres poderiam tê-los espionado mesmo naquela terra de vigilância a não ser que estivessem bem próximos de todos os escravos do senhor do escuro apenas os Nazgû poderiam tê-lo advertido do perigo pequeno mas indomável que se esgueirava para dentro do próprio coração de seu vigiado reino mas os Nazgû com suas asas negras estavam longe em outra missão estavam reunidos num ponto distante cobrindo de sombras a marcha dos capitães do oeste e para lá também o pensamento da torre escura se dirigia naquele dia Sam teve a impressão de que seu mestre encontrara alguma força nova mais do que se poderia explicar pela pequena diminuição do peso que tinham de carregar nas primeiras marchas os dois avançaram mais e com maior velocidade do que ele esperara a terra era acidentada e hostil e apesar disso eles fizeram muito progresso e a montanha se aproximava cada vez mais mas quando o dia foi terminando e precocemente a luz fraca começou a se apagar Frodo se abaixou de novo e começou a cambalear como se o esforço renovado tivesse exaurido as forças que lhe restavam na última parada ele foi ao chão e disse estou com sede Sam e não falou mais nada Sam lhe deu um gole de água agora só restava mais um gole ele mesmo ficou sem e agora quando mais uma vez a noite de Mordor se fechava sobre eles atravessando todos os seus pensamentos lhe chegava a lembrança de água e cada riacho ou rio ou fonte que vira na vida sob as sombras verdes de salgueiros ou faiscando ao sol dançava e se encrespava para seu tormento atrás da cegueira de seus olhos sentia a lama fresca nos pés que chapinhavam no lago em beirágua com Jolly Vila Tom e Nibs e a irmã deles Rosinha mas isso foi há anos suspirou ele e num lugar muito longe o caminho de volta se houver algum passa pela montanha não conseguiu dormir e discutia consigo mesmo bem vamos agora fizemos melhor do que você esperava disse ele com firmeza pelo menos começamos bem calculo que tenhamos vencido metade da distância antes de pararmos mais um dia e terminaremos e então parou não seja tolo Sam Ganji chegou-lhe uma resposta na sua própria voz ele não conseguirá prosseguir mais um dia desse jeito se é que vai conseguir se mover e você não pode continuar por muito tempo dando-lhe toda a água e a maior parte da comida ainda posso caminhar um longo trecho e é o que vou fazer para onde? para a montanha é claro mas e depois Sam Ganji e depois quando você chegar lá o que vai fazer? ele não vai ser capaz de fazer coisa alguma por si mesmo para sua decepção Sam percebeu que não tinha uma resposta para isso não tinha nenhuma ideia clara Frodo não lhe dissera muito sobre sua missão e Sam só sabia vagamente que o anel precisava de alguma forma ser atirado ao fogo as fendas da perdição murmurou ele com o velho nome surgindo em sua mente bem se o mestre sabe como encontrá-las eu não sei aí está veio a resposta é tudo inútil ele mesmo disse você é o tolo continuando a ter esperanças e se esforçando vocês poderiam ter se deitado e dormido juntos há muitos dias se você não tivesse sido tão teimoso mas vai morrer do mesmo jeito ou em condições piores é melhor se deitar e desistir de tudo nunca vai chegar ao topo de qualquer forma vou chegar lá mesmo que deixe tudo exceto meus ossos para trás disse Sam e eu mesmo vou carregar o senhor Frodo mesmo que isso arrebente minhas costas e meu coração então pare de discutir nesse momento Sam sentiu um tremor no chão sob seus pés e ouviu ou sentiu um retumbar profundo e remoto como o de um trovão aprisionado na terra acendeu-se uma chama breve e rubra que faiscou sob as nuvens e se extinguiu a montanha também dormia um sono inquieto chegou a última etapa da viagem para Orodruim que foi um tormento maior do que Sam jamais sonhara poder suportar sentia dores e sua boca estava tão ressecada que ele não conseguia sequer engolir um bocado de comida tudo continuava escuro não apenas por causa da fumaça da montanha parecia haver uma tempestade se aproximando e na distância a sudeste havia um faiscar de relâmpagos sob os céus negros pior de tudo o ar estava cheio de vapores respirar era difícil e doloroso e os dois foram dominados por uma tontura de modo que cambaleavam e frequentemente caíam e mesmo assim sua força de vontade não cedeu e eles avançavam com esforço a montanha espreitava cada vez mais de perto até que se eles levantassem as cabeças pesadas ela encheria toda a sua visão assomando vasta diante deles uma enorme massa de cinza e lava e pedra queimada da qual um cone de lados íngremes se erguia até as nuvens antes que terminasse o crepúsculo que durara todo um dia e a verdadeira noite chegasse eles já tinham chegado aos arrastões e tropeções aos próprios pés da montanha ofegante Frodo se jogou no chão Sam sentou-se ao lado dele para sua surpresa sentiu-se cansado mas mais leve e sua cabeça pareceu desanuviar-se de novo já nenhum debate perturbava-lhe a mente ele agora conhecia todos os argumentos do desespero e não estava disposto a lhes dar ouvidos deixara de sentir necessidade ou vontade de dormir e só desejava ficar acordado vigiando sabia que todos os perigos e riscos convergiam agora para um mesmo ponto o dia seguinte seria um dia decisivo o dia do esforço ou do desastre final do último arranque mas quando chegaria a noite pareceria infinita e atemporal minuto após minuto caindo morto sem se somar à passagem das horas sem trazer qualquer mudança Sam começou a se perguntar se uma segunda escuridão não começara impedindo o reaparecimento de qualquer outro dia por fim tateou procurando a mão de Frodo estava fria e trêmula seu mestre estava tiritando não deveria ter deixado meu cobertor para trás murmurou Sam e deitando-se tentou confortar Frodo com os braços e o corpo então o sono o arrebatou e a luz apagada do último dia de sua demanda os encontrou lado a lado o vento amainara no dia anterior ao se deslocar do oeste e agora vinha do norte e começava a aumentar lentamente a luz do sol invisível se infiltrava nas sombras onde estavam deitados os hobbits agora vamos agora para o último arranque disse Sam esforçando-se para se levantar inclinou-se sobre Frodo despertando-o com delicadeza Frodo resmungou mas com um grande esforço de vontade levantou-se vacilante em seguida caiu sobre os joelhos outra vez ergueu os olhos com dificuldades até as escuras encostas da montanha da perdição que assomava acima dele e então penosamente começou a avançar arrastando-se com pés e mãos Sam olhou para ele e chorou em seu íntimo mas nenhuma lágrima chegou-lhe aos olhos secos e ardidos eu disse que o carregaria mesmo que arrebentasse as costas murmurou ele e é isso que vou fazer venha senhor Frodo gritou ele não posso carregar a coisa em seu lugar mas posso carregá-lo junto com ela então vamos subir venha senhor Frodo meu querido Sam vai lhe dar uma carona é só dizer para onde ir e ele irá assim que Frodo agarrou-se às suas costas deixando os braços com folga ao redor do seu pescoço e prendendo as pernas com firmeza sob seus braços Sam levantou-se com dificuldade então para seu espanto sentiu que o fardo era leve temera mal ter forças para carregar apenas o mestre e além disso esperar a precisar dividir o terrível peso do maldito anel mas não foi assim talvez porque Frodo estivesse tão exausto por suas longas dores pelo ferimento de faca e pelo ferrão venenoso além da tristeza do medo e de tanto tempo vagando sem um lar ou talvez porque algum dom de força final lhe fora concedido Sam levantou Frodo tão facilmente como se estivesse carregando de cavalinho uma criança hobbit em alguma brincadeira nos prados ou campos de feno do condado respirou fundo e partiu tinham atingido o pé da montanha pelo seu flanco norte um pouco a oeste ali suas grandes encostas cinzentas embora irregulares não eram íngremes Frodo nada dizia e assim Sam avançava lutando da melhor maneira possível sem ter qualquer outro guia a não ser sua própria disposição de escalar até a maior altura que conseguisse antes que sua força cedesse e sua vontade fosse destruída lutava e seguia em frente subindo e subindo tomando um ou outro caminho para suavizar a subida várias vezes tropeçando para a frente e por fim arrastando-se como um caramujo que carrega um fardo pesado nas costas quando sua vontade não pôde levá-lo mais adiante e suas pernas fraquejaram parou e deitou o mestre no chão suavemente Frodo abriu os olhos e respirou fundo era mais fácil respirar lá em cima sobre os vapores pestilentos que se enrolavam e flutuavam mais embaixo obrigado Sam disse ele num sussurro falho quanto caminho ainda resta eu não sei disse Sam porque não sei para onde estamos indo olhou para trás e depois para cima ficou espantado ao ver a distância que percorrera naquele último esforço a montanha erguendo-se ominosa e solitária parecera maior do que na verdade era Sam viu agora que era menos alta do que os altos passadiços dos Eiffel Duat que ele e Frodo haviam escalado as encostas confusas e irregulares de sua enorme base subiam cerca de 900 metros acima da planície e acima destas subia por cerca de metade dessa altura o grande cone central como um vasto forno ou chaminé coroado por uma cratera denteada mas Sam já estava quase a meio caminho da base e a planície de Gorgoroth aparecia escura lá embaixo envolta em fumaça e sombra ao olhar para cima Sam poderia ter dado um grito se sua garganta ressecada lhe permitisse pois em meio às corcovas e encostas desiguais acima ele viu claramente uma trilha ou estrada subia do oeste como um cinturão e zigue-zagueava ao redor da montanha como uma cobra até que antes de sumir de vista atingia o pé do cone no lado leste Sam não conseguia ver o caminho imediatamente acima dele na sua parte mais baixa pois uma encosta íngreme subia de onde estava mas ele calculava que se conseguisse lutar e subir só um pouco mais os dois atingiriam a trilha um fulgor de esperança retornou-lhe ao coração ainda podiam conquistar a montanha que coisa deve ter sido colocada lá de propósito disse ele para si mesmo se não estivesse lá eu teria de dizer que fui derrotado no final a trilha não fora colocada lá para os propósitos de Sam ele não sabia mas estava olhando para a estrada de Sauron que ia de Barad-Dur até os Samat-Naur as câmaras de fogo saindo do enorme portão oeste da torre escura a estrada passava sobre um abismo profundo através de uma ampla ponte de ferro e depois entrando na planície continuava por cerca de uma légua entre duas fendas fumegantes e assim atingia um longo passadiço inclinado que conduzia até a encosta leste da montanha depois fazendo uma curva e contornando toda a circunferência de sul a norte ela finalmente subia alta no cone superior mas ainda longe do topo cheio de vapores até uma entrada escura que dava para o leste diretamente na direção da janela do olho na fortaleza de Sauron envolta em sombra frequentemente bloqueada ou destruída por tumultos nos fornos da montanha essa estrada era sempre consertada e limpa pelo trabalho de incontáveis orques Sam respirou fundo havia uma trilha mas como subir a encosta para chegar até ela ele não sabia primeiro precisava aliviar a dor nas costas estirou-se ao lado de Frodo por um tempo nenhum dos dois dizia palavra devagar a luz aumentou de repente acometeu-o um senso de urgência que ele não entendia era quase como se Sam tivesse sido chamado agora agora ou será tarde demais apoiou-se e se levantou Frodo também parecia ter ouvido o chamado num esforço se pôs de joelhos ou rastejar Sam disse ele ofegante assim passo a passo como pequenos insetos cinzentos eles se arrastaram em costa acima chegaram a trilha e descobriram que era larga pavimentada com cascalho fragmentado e cinza batida Frodo subiu até ela e então como se movido por alguma compulsão virou lentamente o rosto para o leste distantes pairavam as sombras de Sauron mas rasgadas por alguma rajada de vento vinda do mundo ou quem sabe impelidas por algum intenso abalo interior as nuvens que tudo cobriam rodopiaram e por um momento se afastaram então ele viu erguendo-se negros mais negros e escuros que as vastas sombras em meio as quais estavam os cruéis pináculos e a coroa de ferro da torre mais alta de Bará de Dor durante um momento fugaz como se emitida de alguma grande janela incomensuravelmente alta cortou o céu ao norte uma chama vermelha o faiscar de um olho penetrante depois as sombras se adensaram de novo e a terrível visão foi removida o olho não estava voltado para eles olhava para o norte onde os capitães do oeste estavam encurralados e para lá voltava agora toda a sua maldade enquanto o poder se movia para desferir seu golpe mortal mas Frodo diante daquela rápida visão sentiu-se como alguém golpeado mortalmente sua mão procurou a corrente em volta do pescoço Sam se ajoelhou ao lado dele fraco quase inaudível ele ouviu o sussurro de Frodo me ajude Sam me ajude segure minha mão não posso detê-la Sam tomou as mãos do mestre e as uniu palma com palma beijando-as depois assegurou delicadamente entre as suas de súbito lhe ocorreu o pensamento ele nos achou está tudo acabado ou logo estará agora Sam Gandy este é o fim de todos os fins mais uma vez levantou Frodo e puxou as mãos dele até o próprio peito deixando que as pernas do mestre ficassem pendentes depois abaixou a cabeça e se esforçou ao longo da estrada que subia não era um caminho tão fácil como parecera a princípio por sorte os fogos que se derramaram nos grandes abalos quando Sam estava sobre Sirity Ungol tinham descido principalmente pela encosta sul e pelo oeste e a estrada deste lado não estava bloqueada mesmo assim em vários pontos tinha desmoronado ou era atravessada por largas fendas depois de escalar por algum tempo em direção ao leste a estrada se inclinava sobre si mesma num ângulo fechado e rumava para o oeste por um trecho ali naquela curva a estrada era um corte fundo através de um velho rochedo desgastado pelo tempo outrora vomitado dos fornos da montanha ofegando sob sua carga Sam fez a curva e no momento em que o fazia pelo canto do olho viu de relance alguma coisa caindo do rochedo como um pequeno pedaço de pedra preta que se tivesse desprendido num momento em que ele passava um peso súbito o golpeou e ele caiu para a frente raspando as costas das mãos que ainda seguravam as do mestre então percebeu o que acontecera pois acima dele enquanto estava no chão ouviu uma voz odiada mestre malvado chiou a voz mestre malvado nos engana engana Smeagol Gollum não deve ir por ali não deve machucar o precioso dê ele para Smeagol sim dê ele para nós num repelão Sam levantou-se imediatamente puxou a espada mas nada pôde fazer Gollum e Frodo estavam atracados Gollum furioso estraçalhava a roupa de Frodo tentando agarrar a corrente e o anel essa era provavelmente a única coisa que teria despertado as brasas agonizantes do coração e da vontade de Frodo um ataque uma tentativa de arrancar-lhe o tesouro a força ele lutou com uma fúria súbita que assombrou Sam e também Gollum mesmo assim as coisas poderiam ter acontecido de forma muito diferente se Gollum não estivesse mudado mas os misteriosos caminhos aterrorizantes e solitários que ele trilhara sem comida e sem água movido por um desejo devorador e um medo terrível haviam deixado nele marcas atrozes Gollum era agora uma criatura magra faminta desfigurada feita apenas de ossos e pele esticada e embranquecida uma luz selvagem queimava em seus olhos mas sua malícia já não estava associada à antiga força que tinha nas mãos Frodo se desvencilhou dele jogando-o de lado e levantou-se tremendo largue-me largue-me disse ele ofegante com a mão agarrada ao peito de modo que debaixo da proteção de sua camisa de couro segurava o anel largue-me sua coisa rasteixante e saia de meu caminho seu tempo chegou ao fim agora você não pode me trair ou me matar então de repente como antes sob as bordas das emin muio Sam viu aqueles dois rivais de uma outra maneira uma figura humilhada que mal passava da sombra de um ser vivo uma criatura agora completamente arruinada e derrotada e mesmo assim cheia de ira e de um desejo hediondo e diante dela erguia-se austero imune agora a compaixão um vulto vestido de branco mas que segurava em seu peito uma roda de fogo do fogo falava uma voz imperiosa vá embora e não me perturbe mais se voltar a me tocar de novo você mesmo será jogado dentro do fogo da perdição a figura humilhada recuou o terror enchendo-lhe os olhos que ao mesmo tempo piscavam num desejo insaciável então a visão passou e Sam viu Frodo de pé com a mão no peito respirando em grandes austos e Gollum aos pés dele apoiado nos joelhos com as largas mãos achatadas contra o chão cuidado gritou Sam ele vai pular deu um passo à frente brandindo a espada rápido mestre disse ele ofegando siga em frente siga em frente não há tempo a perder eu cuido dele siga em frente Frodo olhou para ele como se olha para alguém que está distante sim preciso continuar disse ele adeus Sam chegamos ao fim sobre a montanha da perdição a perdição cairá adeus virou-se e partiu caminhando devagar mas ereto subindo a trilha inclinada agora disse Sam finalmente vou cuidar de você saltou à frente com a espada na mão pronto para a luta mas Gollum não pulou caiu no chão estatelado choramingando não mate nós chorava ele não machuque nós com o aço cruel e mal deixe nós viver é sim viver um pouco mais perdidos perdidos estamos perdidos e quando o precioso se for vamos morrer é sim morrer na poeira suja levantou um pouco das cinzas da trilha com os dedos longos e descarnados suja chiou ele a mão de Sam vacilou sua mente fervia com o ódio e com a lembrança do mal seria justo matar essa criatura traiçoeira assassina justo e muitas vezes merecido além disso parecia a única coisa segura a fazer mas no fundo de seu coração havia algo que o impedia ele não podia atacar aquela coisa caída na poeira abandonada arruinada absolutamente desgraçada ele mesmo embora apenas por pouco tempo tinha carregado o anel e agora adivinhava vagamente a agonia da mente e do corpo murchos de gollum escravizados por aquele anel incapazes de algum dia encontrarem outra vez paz ou alívio na vida mas Sam não tinha palavras para explicar o que sentia maldita seja sua criatura nojenta disse ele vá embora fora daqui não confio em você não enquanto ainda posso chutá-lo mas fora daqui ou eu vou machucá-lo vou sim com aço cruel e mal gollum ficou de quatro recuou vários passos e então virou-se e no momento em que Sam fazia menção de chutá-lo fugiu descendo pela trilha Sam não lhe deu mais atenção de repente se lembrou de seu mestre ergueu os olhos para a trilha e não conseguiu vê-lo na maior velocidade possível foi subindo a estrada se tivesse olhado para trás poderia ter visto gollum se virar outra vez não muito abaixo e depois vir com um brilho alucinado nos olhos rápido mas com cautela arrastar-se atrás dele uma sombra furtiva em meio às pedras a trilha continuava subindo logo fazia outra curva e num último trecho ao leste entrava num corte ao longo da face do cone e chegava à porta escura na encosta da montanha a porta das Samat Naur distante agora erguendo-se em direção ao sul o sol perfurando a fumaça e a névoa queimava luminoso um disco vermelho opaco e ofuscado mas toda Mordor jazia ao redor da montanha como uma terra morta silenciosa envolta em sombras aguardando algum golpe terrível Sam atingiu a boca escancarada e espiou lá dentro estava escuro e quente e um ribombar profundo agitava o ar Frodo mestre chamou ele não houve resposta por um momento ficou ali parado seu coração batendo com temores alucinados e então mergulhou na escuridão uma sombra o seguiu num primeiro momento não conseguiu ver nada em sua extrema necessidade puxou mais uma vez o frasco de Galadriel mas ele estava pálido e frio em sua mão trêmula e não jogava luz alguma naquela escuridão sufocante Sam chegar ao coração do reino de Sauron e às forjas de seu antigo poder as maiores da terra média ali todos os outros poderes eram subjugados temeroso ele deu alguns passos incertos no escuro e então de repente veio um clarão vermelho que se ergueu nos ares e atingiu o alto teto negro então Sam viu que estava numa longa caverna ou túnel que fora cavado dentro do cone fumegante da montanha mas apenas um pouco adiante seu chão e as paredes dos dois lados se abriam numa grande fissura da qual saía o clarão vermelho que ora se erguia e ora se extinguia na escuridão e todo o tempo lá embaixo havia um rumor e uma agitação como de grandes máquinas pulsando e trabalhando a luz irrompeu outra vez e lá na borda da fissura na própria fenda da perdição estava Frodo negro contra o clarão tenso ereto mas imóvel como se tivesse sido transformado em pedra mestre gritou Sam então Frodo se mexeu e falou com uma voz clara na realidade com uma voz mais clara e poderosa do que Sam jamais o ouvir ousar e que se erguia acima da pulsação e dos abalos da montanha da perdição retumbando no teto e nas paredes cheguei disse ele mas agora minha escolha é não fazer o que vim aqui para fazer não vou realizar esse feito o anel é meu e de repente colocando-o no dedo desapareceu da visão de Sam Sam abriu a boca assombrado mas não pôde gritar pois naquele momento muitas coisas aconteceram alguma coisa golpeou-o violentamente pelas costas suas pernas ficaram presas por baixo e ele foi jogado de lado batendo a cabeça contra o chão de pedra uma sombra escura pulou sobre ele Sam ficou deitado e imóvel e por um tempo tudo ficou escuro e lá bem distante no momento em que Frodo colocou o anel e o rei vindicou para si mesmo exatamente ali nas Samat Naur o próprio coração de seu reino o poder de Barad-Dur sofreu um abalo e a torre tremeu dos alicerces até o topo orgulhoso e cruel de repente o senhor do escuro percebeu a presença do hobbit e seu olho penetrando todas as sombras atravessou a planície na direção da porta que ele fizera e a magnitude de sua própria loucura revelou-se a ele num clarão cegante e todas as estratégias de seus inimigos foram finalmente desnudadas diante de seus olhos então sua ira encandeceu-se numa chama devoradora mas seu medo ergueu-se como uma vasta fumaça para sufocá-lo pois ele sabia do perigo mortal que estava correndo e percebia o fio pelo qual estava agora pendurado seu destino de todas as suas estratégias e teias de medo e traição de todos os seus estratagemas e guerras sua mente se libertou e todo o seu reino foi atravessado por um tremor seus escravos vacilaram seus exércitos pararam e seus capitães subitamente sem liderança desprovidos de vontade hesitaram e se desesperaram pois foram esquecidos toda a mente e o propósito do poder que os controlava concentravam-se agora com uma força arrasadora na montanha a um chamado seu rodopiando com um grito lancinante numa última corrida desesperada voaram mais rápidos que os ventos os nasgou os espectros do anel e com uma tempestade de asas arremessaram-se em direção ao sul para a montanha da perdição Sam levantou-se estava zonzo e o sangue que jorrava de sua cabeça pingava-lhe sobre os olhos avançou tateando e então viu uma cena estranha e terrível golem na beira do abismo lutava como um ser ensandecido contra um inimigo invisível tombava para frente e para trás algumas vezes chegando tão perto da borda que quase caía lá dentro outras recuando caindo ao chão levantando-se e caindo de novo durante todo o tempo chiava mas não dizia palavra alguma os fogos embaixo despertaram irados o clarão vermelho encandeceu-se e toda a caverna ficou repleta de luminosidade e calor de repente Sam viu as longas mãos de Gollum se erguerem até a boca suas presas brancas brilharam e se fecharam numa mordida Frodo deu um grito e lá estava ele caído de joelhos na beira do abismo mas Gollum dançando como um louco erguia o anel com um dedo ainda enfiado no círculo que agora brilhava como se realmente fosse feito de fogo vivo precioso 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 gritava Gollum meu precioso ah meu precioso e assim no momento em que erguia os olhos para se regozijar com sua presa deu um passo grande demais tropeçou vacilou por um momento na beirada e então com um grito agudo caiu das profundezas chegou seu último gemido precioso e então ele se foi houve um rugido e uma grande confusão de sons labaredas se alçavam e lambiam o teto a pulsação cresceu num grande tumulto e a montanha tremeu Sam correu até Frodo e levantando-o carregou-o até a porta e ali na soleira escura das Samat Naur bem acima das planícies de Mordor tal estupefação e terror sobrevieram que ele ficou parado esquecido de todo o resto imóvel como alguém que foi transformado em pedra teve uma visão rápida de nuvens rodopiando e no meio delas torres e ameias altas como colinas fundadas sobre um poderoso trono de montanha acima de abismos incomensuráveis grandes pátios e calabouços prisões sem olhos íngremes como penhascos e portões escancarados feitos de ferro e pedra adamantina e então tudo acabou torres caíram e montanhas deslizaram paredes desmoronaram e derreteram esboroando-se enormes espirais de fumaça e jatos de vapor subiam subiam e se espalhavam até formarem um teto semelhante a uma onda ameaçadora e sua crista alucinada se crispou e veio descendo e cobrindo tudo espumando sobre a terra e então por fim através das milhas da planície chegou um ribombo crescendo até se tornar um estrondo e um rugido ensurdecedores a terra tremeu a planície arfou abrindo-se em brechas e o Orodruim cambaleou chamas se lançavam de seu topo fendido os céus explodiram em trovão cortados por relâmpagos como chicotes açoitando caiu uma torrente de chuva negra e no coração da tempestade com um grito que atravessava todos os outros sons rasgando as nuvens os Nazgou vieram caindo como raios em chamas como se estivessem presos na ígnea destruição da montanha e do céu e no fogo estalaram murcharam e se apagaram bem este é o fim Samganji disse uma voz ao seu lado e ali estava Frodo pálido e exausto e apesar disso era Frodo novamente agora em seus olhos só havia paz nem luta de vontade nem loucura nem qualquer temor seu fardo fora levado ali estava o querido mestre dos doces dias no condado mestre gritou Sam caindo de joelhos em meio a toda aquela ruína do mundo naquele momento ele só sentiu alegria uma grande alegria o fardo se fora seu mestre se salvara voltara a si de novo estava livre e então Sam viu a mão mutilada sancrando sua pobre mão disse ele e não tenho nada que sirva como atadura ou que possa confortá-la eu preferiria dar-lhe uma das minhas mãos inteira mas agora ele se foi e está além de qualquer alcance ele se foi para sempre sim disse Frodo mas você se lembra das palavras de Gandalf até mesmo Gollum pode ter ainda algo a fazer se não fosse por ele Sam eu não poderia ter destruído o anel a demanda teria sido em vão no fim de tanta amargura então vamos perdoá-lo pois a demanda está terminada e com sucesso e tudo está acabado estou contente por tê-lo comigo aqui no fim de todas as coisas Sam FAIXA 16 CAPÍTULO 4 O CAMPO DE CORMALEN O CAMPO DE CORMALEN Por todos os flancos das colinas atacavam os exércitos de Mordor os capitães do oeste sossobravam num mar crescente o sol brilhava rubro e sob as asas dos Nazgû as sombras de morte caíam escuras cobrindo a terra Aragorn sob a sua bandeira estava silencioso e austero como alguém perdido em pensamentos de coisas distantes ou a muito passadas mas seus olhos reluziam como estrelas que ficam mais brilhantes à medida que a noite se aprofunda No topo no topo da colina estava Gandalf branco e impassível e nenhuma sombra o cobria O ataque de Mordor explodiu como uma onda contra as colinas sitiadas vozes rugindo como vagas em meio à destruição e ao entrechoque das armas Como se a seus olhos fosse concedida uma visão súbita Gandalf se mexeu voltou-se olhando para o norte onde os céus estavam pálidos e limpos Então levantou as mãos e bradou numa voz que retumbou acima de todo o alarido As águias estão chegando e muitas vozes responderam gritando As águias estão chegando As águias estão chegando Os exércitos de Mordor olharam para cima sem saber o que aquele sinal podia significar Lá vinha Guair o senhor dos ventos e Landroval seu irmão as maiores de todas as águias do norte e os mais poderosos descendentes do velho Thorondor que construíra seus ninhos nos picos inacessíveis das montanhas circundantes quando a Terra Média era jovem Atrás deles vinham em longas e velozes fileiras todos os seus vassalos das montanhas do norte cada vez mais rápidos num vento crescente Caíram direto sobre os Nazgul descendo dos altos ares num súbito mergulho e o ruflar de suas amplas asas passou como uma rajada de vento Mas os Nazguls se viraram e fugiram sumindo dentro das sombras de Mordor respondendo a um chamado súbito e terrível vindo da torre escura E naquele momento todos os exércitos de Mordor estremeceram a dúvida oprimiu-lhes os corações seu riso falhou suas mãos tremeram e suas pernas bambearam O poder que os fazia avançar e os enchia de ódio e fúria estava vacilando sua vontade afastava-se deles Agora olhando nos olhos do inimigo eles viam uma luz fatal e sentiam medo Todos os capitães do oeste clamaram em altos brados pois seus corações se encheram de uma nova esperança em meio à escuridão Das colinas sitiadas avançaram contra os inimigos vacilantes os soldados de Gondor os cavaleiros de Roan os Dunedain do norte companhias em fileiras serradas penetrando a turba com estocadas de lanças enfurecidas Mas Gandalf ergueu os braços e chamou mais uma vez numa voz límpida Parem homens do oeste parem e esperem esta é a hora da condenação E no momento em que falava a terra tremeu sob seus pés Então subindo depressa bem acima das torres do portão negro muito mais alta que montanhas uma vasta escuridão irrompeu nos céus coruscando fogo E a terra gemeu e estremeceu As torres dos dentes balançaram cambalearam e caíram A poderosa fortificação desmoronou o portão negro se desfez em ruínas E de longe às vezes fraco às vezes crescendo outras ainda subindo até as nuvens vinham retumbar como o de tambores um rugido um ruído longo e turbulento de destruição O reino de Sauron está terminado disse Gandalf O portador do anel cumpriu sua demanda E quando os capitães olharam para o sul na direção da terra de Mordor tiveram a impressão de que negro contra a cortina de nuvens erguia-se um enorme vulto de sombra impenetrável coroado de relâmpagos enchendo todo o céu Enorme levantava-se sobre o mundo e estendia na direção deles uma grande mão ameaçadora terrível mas impotente pois no momento em que se debruçava sobre eles um forte vento arrebatou e o vulto foi completamente varrido para longe e passou e então um silêncio caiu Os capitães curvaram as cabeças e quando as ergueram de novo eis que os inimigos estavam fugindo e o poder de Mordor se dispersava como poeira no vento como formigas que vagam sem destino e sem propósito para depois morrerem exauridas quando a morte golpeia o ser inchado e incubante que habita o formigueiro e a todas mantém sob controle da mesma maneira as criaturas de Sauron orques ou trolls ou animais escravizados por encantamento corriam de um lado para o outro sem rumo alguns se matavam ou se jogavam em abismos ou ainda fugiam gemendo para se esconderem em buracos e lugares escuros e sem luz distantes de qualquer esperança mas os homens de Hun e Arad orientais e sulistas viram a destruição de sua guerra e a grande majestade e glória dos capitães do oeste e aqueles que havia mais tempo estavam mais envolvidos na servidão maligna odiando o oeste e contudo eram homens altivos e corajosos por sua vez se ajuntaram numa resistência desesperada mas a maioria deles fugiu como pôde para o leste alguns ainda jogaram suas armas ao chão e imploraram clemência Gandalf então deixando todos esses assuntos de batalha e comando para Aragorn e para os outros senhores subiu até o topo da colina e chamou desceu até ele a grande águia Guair o senhor dos ventos você me carregou duas vezes Guair meu amigo disse Gandalf mais uma terceira e estaremos quites se você estiver disposto você verá que não serei um fardo muito maior do que quando você me levou de Ziraxígel onde minha vida antiga se consumiu no fogo eu o carregaria disse Guair para onde quisesse mesmo que você fosse feito de pedra então venha e permita que seu irmão nos acompanhe e mais alguém de seu povo que seja velocíssimo pois necessitamos de uma velocidade maior do que a de qualquer vento superior a das asas dos Nazgul o vento norte está soprando mas vamos ultrapassar disse Guair e erguendo Gandalf alçou num voo rápido rumo ao sul e com ele foram Landroval e Meneldor jovem e veloz passaram sobre Udan e Gorgoroth e viram toda a terra em ruína e tumulto embaixo deles e adiante a montanha da perdição incandescente derramando seu fogo estou feliz em tê-lo aqui comigo disse Frodo aqui no fim de todas as coisas Sam sim estou com o senhor mestre disse Sam pousando delicadamente a mão ferida de Frodo sobre o peito e o senhor está comigo e a viagem está terminada mas depois de ter vindo até aqui não quero desistir dela ainda não é do meu feitio de certa forma se o senhor me entende talvez não Sam disse Frodo mas é do feitio de todas as coisas que existem no mundo as esperanças fracassam um fim chega agora só temos de esperar um pouco estamos perdidos na ruína e na destruição e não há como escapar bem mestre poderíamos pelo menos nos afastar deste lugar perigoso desta fenda de perdição se é esse o nome não poderíamos vamos senhor Frodo pelo menos vamos descer a trilha muito bem Sam se você quer ir eu vou disse Frodo e os dois se levantaram e foram descendo lentamente a estrada sinuosa no momento em que atingiam os pés da montanha em convulsão uma grande nuvem de fumaça e vapor foi expelida pelas Samat Naur e a face do cone se abriu numa grande fenda e um enorme vômito de fogo rolou numa cascata lenta e tornitruante descendo a encosta leste Frodo e Sam não conseguiam avançar as últimas forças de suas mentes e corpos se extinguiam rapidamente tinham chegado a um montículo baixo de cinzas que se formara ao pé da montanha e de lá não havia mais como escapar agora o montículo se transformara numa ilha que não duraria muito em meio ao tormento do Orodruim por toda a volta a terra se abria e de fossos e poços profundos a fumaça e o vapor subiam atrás deles a montanha tinha convulsões grandes brechas se abriam em seus flancos lentos rios de fogo desciam as encostas na direção deles logo seriam engolidos aí uma chuva de cinza quente agora estavam parados e Sam ainda segurando a mão do mestre a acariciava suspirou fizemos parte de uma grande história senhor Frodo não foi mesmo disse ele gostaria de poder ouvir alguém contando o senhor acha que eles vão dizer agora vem a história de Frodo dos nove dedos e o anel da perdição e então todo mundo fará silêncio como fizemos quando em Valfenda nos contaram a história de Beren Manetta e a grande joia gostaria de poder escutar e fico imaginando como a história continua depois da nossa parte mas no momento em que dizia isso para afastar o medo até o último instante seus olhos vagaram para o norte perscrutando o olho do vento para onde o céu distante estava claro enquanto o vento frio transformando-se numa rajada varria para longe a escuridão e a ruína das nuvens e foi assim que Guair os viu com seus olhos penetrantes enquanto descia em meio ao forte vento e desafiando o grande perigo dos céus fazia rondas no ar dois pequenos vultos escuros abandonados de mãos dadas sobre uma pequena colina enquanto o mundo tremia embaixo delas e arfava e rios de fogo se aproximavam e no mesmo momento em que os encontrou e desceu num mergulho viu-os cair exaustos ou sufocados pela fumaça e pelo calor ou finalmente derrubados pelo desespero escondendo os olhos da morte estavam deitados lado a lado e Guair veio voando baixo seguido por Landroval e Meneldor o veloz e num sonho sem saber o que lhes estava acontecendo os caminhantes foram erguidos e carregados para longe da escuridão e do fogo quando Sam voltou viu que estava deitado em alguma cama macia mas sobre ele balançavam suavemente grandes ramos de faia e através das folhas jovens o sol reluzia verde e dourado todo o ar estava repleto de uma fragrância suave e adocicada lembrou-se daquele cheiro a fragrância de Itilien graças cismou ele por quanto tempo estive dormindo pois o cheiro o carregara de volta ao dia em que ele acendera sua pequena fogueira sob o barranco ensolarado e por um momento tudo o que se passara depois se apagou da memória consciente espreguiçou-se e respirou fundo ai puxa que sonho eu tive murmurou ele estou feliz por ter acordado sentou-se e então viu que Frodo estava deitado ao lado dormindo tranquilo com uma mão atrás da cabeça e a outra descansando sobre a coberta era a mão direita e faltava-lhe o terceiro dedo uma lembrança completa inundou-lhe a mente e Sam gritou não foi sonho então onde estamos e uma voz suave falou atrás dele na terra de Itilien sob a proteção do rei e ele aguarda vocês dizendo isso Gandalf se postou diante deles vestido de branco sua barba agora reluzindo como neve pura no piscar da luz do sol por entre as folhas bem mestre Samwise como se sente perguntou ele mas Sam caiu deitado de novo e ficou olhando de boca aberta por um momento dividido entre o espanto e uma grande alegria não conseguiu responder por fim disse ofegante Gandalf pensei que estava morto mas depois pensei que eu mesmo estava morto será que todas as coisas tristes vão acabar se desfazendo o que aconteceu com o mundo uma grande sombra partiu disse Gandalf e depois riu e o som de sua risada era como música ou como água correndo numa terra ressequida ouvindo aquilo Sam percebeu que perdera a conta dos dias em que não ouvir um riso o puro som do contentamento chegava-lhe aos ouvidos como o eco de todas as alegrias que já conhecera mas ele mesmo explodiu em lágrimas depois como a chuva suave passa com um vento de primavera e o sol volta a brilhar mais forte suas lágrimas cessaram e o riso foi aflorando e rindo ele saltou da cama como me sinto gritou ele bem não sei dizer eu me sinto eu me sinto acenou com as mãos nos ares sinto-me como a primavera depois do inverno com o sol nas folhas e como trombetas e arpas e todas as músicas que jamais ouvi parou e olhou para seu mestre mas como está o senhor Frodo não é uma pena o que aconteceu com a mão dele mas espero que quanto ao resto esteja tudo bem ele passou por dias cruéis sim quanto ao resto tudo está bem comigo disse Frodo sentando-se e por sua vez rindo também adormeci de novo esperando você Sam seu dorminhoco já estava acordado bem cedo hoje e agora deve ser perto do meio dia meio dia? disse Sam tentando calcular meio dia de que dia? o décimo quarto do ano novo disse Gandalf ou se você preferir o oitavo dia de abril no registro do condado nota havia trinta dias em março ou louvoso no calendário do condado fim da nota mas em Gondor o ano novo sempre começará no dia vinte e cinco de março quando Sauron caiu e quando vocês foram salvos do fogo e trazidos ao rei ele cuidou de vocês agora os aguarda vão comer e beber com ele quando estiverem prontos vou conduzi-los a sua presença o rei? disse Sam que rei? e quem é ele? o rei de Gondor e senhor das terras do oeste disse Gandalf e ele voltou a tomar posse de todo o seu antigo reino logo partirá para a coroação mas está aguardando vocês o que vamos vestir? disse Sam pois tudo que conseguia ver eram roupas velhas e rasgadas com as quais tinham viajado que estavam dobradas no chão ao lado das camas as roupas que usaram quando estavam indo para Mordor disse Gandalf até mesmo os farrapos de orque que você usou na terra negra Frodo serão preservados nenhuma seda ou linho nem qualquer armadura ou escudo poderiam ser mais honrosos mas depois vou arranjar outras roupas talvez então estendeu as mãos para os dois e eles viram que uma delas brilhava com uma luz o que você tem aí gritou Frodo será sim eu trouxe seus dois tesouros estavam com Sam quando vocês foram resgatados os presentes da senhora Galadriel seu cristal Frodo e sua caixa Sam vão ficar felizes em guardá-los a salvo outra vez depois de se lavarem vestirem a roupa e comerem uma refeição leve os hobbits seguiram Gandalf saíram do bosque de faias onde haviam repousado e passaram para um extenso gramado verde que reluzia ao sol margeado por imponentes árvores de folhas escuras cobertas de flores escarlate no fundo ouvia-se o som de água caindo e um rio corria à frente deles entre margens floridas até chegar a um bosque aos pés do gramado onde prosseguia sob um arco de árvores através das quais se podia ver a água tremeluzindo na distância chegando à entrada do bosque ficaram surpresos ao verem cavaleiros em armaduras brilhantes e altivos guardas vestidos de prata e negro que os saudaram com honras e lhes fizeram reverências e então um deles tocou uma longa trombeta e eles continuaram avançando pelo corredor de árvores ao lado do rio cantante assim chegaram a um lugar amplo e verde além do qual havia um rio largo coberto de uma névoa prateada da qual emergia uma longa ilha arborizada com muitos navios atracados em sua costa mas no campo onde agora entravam havia um grande exército em formação e suas fileiras e companhias brilhavam ao sol e quando os hobbits se aproximaram espadas foram desembainhadas lanças se agitaram cornetas e trombetas cantaram e os homens gritavam em muitas vozes e em muitas línguas vida longa aos pequenos louvai-os com grande louvor louvai-os com grande louvor Frodo e Samuais e assim com o sangue com o sangue quente acorar-lhes as faces e os olhos brilhando de surpresa Frodo e Sam avançaram e viram que em meio ao exército clamante estavam três altos assentos feitos de turva verde atrás do assento à direita pairava branco sobre verde um grande cavalo correndo solto à esquerda havia uma bandeira prata sobre azul um navio com proa em cisne vagando sobre o mar mas atrás do trono mais alto que ficava bem ao centro um grande estandarte se abria na brisa e nele uma árvore branca floria sobre um campo de sable sob uma coroa reluzente e sete estrelas brilhantes sentado no trono estava um homem vestido de malha metálica com uma grande espada sobre os joelhos mas em sua cabeça não havia elmo quando os hobbits se aproximaram ele se levantou e então o reconheceram mesmo mudado como estava tão altivo e com uma expressão alegre no rosto majestoso senhor dos homens de cabelos escuros e olhos cinzentos rodo correu ao encontro dele e sam foi logo atrás ora ora mas isso coroa tudo disse ele passo largo ou então ainda estou sonhando sim sim passo largo disse aragorn estamos muito longe de brie onde você não gostou da minha aparência não é mesmo todos nós estamos muito longe mas a sua estrada foi a mais escura e então para a surpresa e completo assombro de sam ele curvou os joelhos diante deles depois tomando-os pela mão frodo a direita e sam a esquerda conduziu-os até o trono e fazendo-os sentar virou-se para os homens e capitães que assistiam a tudo e numa voz que ecoou por todo o exército gritou louvai-os com grande louvor e depois que o grito alegre cresceu e foi diminuindo de novo completando de uma vez por todas a satisfação de sam e enchendo-o de pura alegria um menestrel de gondor deu um passo à frente ajoelhou-se e pediu permissão para cantar e eis que disse ele vejam senhores cavaleiros e homens de honra imaculada reis e príncipes e belo povo de gondor cavaleiros de roan e vós filhos de elrond e dunedain do norte elfo e anão e valentes do condado e todas as pessoas livres do oeste ouçam agora a minha balada pois vou cantar para todos sobre frodo dos nove dedos e o anel da perdição e quando sema ouviu aquilo riu alto por puro deleite levantando-se gritou ó grande glória e esplendor e todos os meus desejos se realizaram e então chorou e todo o exército riu e chorou e no meio desta alegria e destas lágrimas a voz límpida do menestrel se ergueu como prata e ouro e todos os homens silenciaram e ele cantou alternando a língua dos elfos e a do oeste até que seus corações feridos por doces palavras transbordaram numa alegria que se assemelhava a espadas e eles passaram em pensamentos para regiões onde dor e prazer fluem juntos e as lágrimas são o próprio vinho da felicidade por fim quando o sol do meio dia foi caindo e as sombras das árvores se alongaram o menestrel terminou louvai-os com grande louvor disse ele ajoelhando-se e então Aragorn se levantou e depois dele todo o exército e eles passaram para pavilhões já preparados onde iriam comer beber e se alegrar enquanto durasse o dia Frodo e Sam foram conduzidos em separado para uma tenda onde despiram suas vestes velhas que apesar disso foram dobradas e guardadas com honra roupas limpas de linho foram-lhe extrazidas então veio Gandalf tendo nos braços para a surpresa de Frodo a espada a capa élfica e o casaco Dimitril que lhe foram tomados em Mordor para Sam ele trouxe um casaco de malha dourada e a capa élfica completamente curada dos ferimentos e manchas que sofrera depois colocou diante deles duas espadas não desejo espada alguma disse Frodo pelo menos esta noite você deve usar uma disse Gandalf então Frodo pegou a pequena espada que pertencera a Sam e fora colocada ao seu lado em Silith Ungol ferroado eu dei a você Sam disse ele não mestre o senhor Bilbo a deu ao senhor e ela combina com o casaco prateado dele ele não gostaria que ninguém mais a usasse agora Frodo concordou e Gandalf como se fosse o escudeiro dos hobbits ajoelhou-se e singiu-lhes os cintos com as espadas depois levantando-se colocou diademas de prata em suas cabeças e quando estavam paramentados foram para o grande banquete sentaram-se à mesa do rei com Gandalf o rei Elmer de Roan o príncipe Inraio e todos os principais capitães além de Gimli e Légolas mas quando depois do silêncio de cerimônia o vinho foi trazido entraram dois escudeiros para servir os reis pelo menos assim pareciam um estava vestindo a prata e o negro dos guardas de Minas Tirith e o outro trajava branco e verde mas Sam ficou curioso pensando o que dois meninos tão jovens estariam fazendo em meio a um exército de homens poderosos então de repente quando os dois se aproximaram e ele os pôde ver melhor exclamou ora ora olha senhor Frodo olha aqui veja se não é o senhor Pippin quero dizer o senhor Peregrin Tuck e o senhor Mary como cresceram vejam só aposto que há mais histórias a contar além da nossa é isso mesmo disse Pippin virando-se para ele e vamos começar a contá-las assim que este banquete terminar no meio tempo vocês podem tentar com Gandalf ele já não é mais tão reservado como antes embora nos últimos tempos esteja mais rindo do que falando por enquanto Mary e eu estamos ocupados somos cavaleiros da cidade e de Roan como espero que você tenha observado finalmente terminou o alegre dia e quando o sol se foi e a lua redonda subiu devagar acima das névoas do anduin tremeluzindo através das folhas farfalhantes Frodo e Sam se sentaram sob árvores sussurrantes em meio à fragrância da bela e Tiliën foram noite adentro conversando com Mary Pippin e Gandalf e depois de um tempo Legolas e Gimli juntaram-se a eles então Frodo e Sam souberam grande parte do que acontecera à comitiva depois do rompimento da sociedade naquele dia maligno no Part Galen perto da cachoeira de Hauros mesmo assim havia sempre mais a perguntar e mais a contar orques árvores falantes léguas de relva cavaleiros galopantes cavernas cintilantes torres brancas e palácios dourados e batalhas altos navios navegando todas essas coisas passaram diante da mente de Sam até que ele ficou confuso mas em meio a todas essas surpresas ele sempre retornava ao assombro que sentira ao ver o tamanho de Mary e Pippin fez então com que cada um deles ficasse de pé e medisse sua altura com ele e com Frodo cada um de costas para o outro coçou a cabeça não posso entender isso nessa idade disse ele mas é isto mesmo os senhores estão quase oito centímetros mais altos do que deveriam estar ou eu sou um anão isso certamente você não é disse Gimli mas o que foi que eu disse os mortais não podem ficar bebendo bebida de ente e esperar apenas o mesmo efeito de uma caneca de cerveja bebida de ente disse Sam lá vem vocês com os entes de novo mas não consigo entender o que eles são acho que vai levar semanas até que tenhamos esclarecido todas essas coisas sem dúvida semanas disse Pippin e depois Frodo terá de ser trancado numa torre de Minas Tirith para escrever toda a história caso contrário vai esquecer metade dela e o pobre velho Bilbo ficará terrivelmente desapontado por fim Gandalf se levantou as mãos do rei são mãos que curam queridos amigos disse ele mas vocês chegaram à beira da própria morte antes que ele os resgatasse usando todo seu poder e enviando-os para o doce esquecimento do sono e embora vocês tenham realmente dormido longa e tranquilamente ainda assim é hora de dormirem outra vez e não apenas para Frodo e Sam disse Gimli mas você também Pippin eu te amo mesmo que seja apenas por causa de todos os sofrimentos que me custou dos quais nunca me esquecerei muito menos esquecerei o momento em que o encontrei na colina da última batalha se não fosse por mim Gimli o anão você se teria perdido naquela hora mas pelo menos agora eu conheço a aparência do pé de um hobbit mesmo que seja a única coisa visível sob um monte de cadáveres e quando retirei a grande carcaça de cima de você tinha certeza de que estava morto teria apostado minha barba e só faz um dia que você se levantou pela primeira vez completamente recuperado para a cama já e eu vou também e eu disse Legolas vou andar na floresta desta bela terra o que para mim é descanso suficiente em dias vindouros se meu senhor élfico permitir alguns de meu povo vão se mudar para cá quando vierem será uma alegria completa por um tempo por um tempo um mês uma vida cem anos dos homens mas o anduim está perto e o anduim leva até o mar para o mar para o mar para o mar as gaivotas vão gritando o vento está fluindo branca espuma levantando a oeste oeste embora redondo o sol vai indo barco cinza barco cinza o chamado estás ouvindo das vozes de meu povo dos que não vejo mais vou deixar vou deixar os bosques maternais nossos anos já vão indo nossos dias terminando amplas águas vou cruzar sozinho navegando navegando na praia derradeira longas ondas vão quebrando naquela ilha perdida doces vozes vão clamando em heresia em heresia em casa delfos que mortal não viu presente onde as folhas jamais caem lá meu povo eternamente e assim cantando Légolas saiu descendo a colina então os outros também saíram e Frodo e Sam foram dormir pela manhã acordaram outra vez em meio a paz e a esperança passaram muitos dias em Itilien pois o campo de Kormalen onde o exército estava agora acampado ficava perto de Hennet Anun e o rio que corria da sua cachoeira podia ser ouvido na noite quando passava descendo através de seu portão de pedra e atravessava os prados floridos dirigindo-se para a correnteza do Anduin perto da ilha de Cair Andros os hobbits andavam de um lugar para o outro visitando outra vez os lugares pelos quais já tinham passado e Sam sempre alimentava a esperança de ver em alguma sombra ou clareira secreta da floresta talvez num momento fugaz o grande olifante e quando ficou sabendo que no cerco de Gondor houvera um grande número desses animais mas que eles haviam sido abatidos considerou o fato uma triste perda bem não se pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo eu acho disse ele mas eu perdi muita coisa ao que parece enquanto isso o exército se preparava para o retorno a Minas Tirith os que estavam exaustos descansaram os feridos foram curados pois alguns tinham trabalhado e lutado muito com os últimos orientais e sulistas até que todos foram subjugados e por último retornaram aqueles que tinham penetrado em Mordor e destruído as fortalezas ao norte daquela região mas por fim quando o mês de maio se aproximava os capitães do oeste partiram de novo foram de navio com todos os seus homens e navegaram de Cair Andros pelo Anduin até Osgiliat e lá permaneceram por mais um dia no dia seguinte chegaram aos campos verdes do Pelennor e viram outra vez as torres brancas sob a alta Mindoluin a cidade dos homens de Gondor última lembrança do ponente que atravessara a escuridão e o fogo para atingir um novo dia e lá no meio dos campos eles montaram seus pavilhões e aguardaram a chegada da manhã pois era véspera de maio e o rei entraria pelos seus portões com o nascer do sol faixa 19 capítulo 5 o regente e o rei sobre a cidade de Gondor pairava dúvida e grande medo o bom tempo e o sol claro haviam parecido apenas um arremedo aos olhos de homens cujos dias continham poucas esperanças e que esperavam a cada manhã notícias de destruição o senhor daquele povo estava morto e queimado morto jazia o rei de Rohan em sua cidadela e o novo rei que chegara até eles durante a noite partira outra vez para uma guerra contra forças por demais escuras e terríveis para que qualquer poder ou coragem pudessem vencê-las e nenhuma notícia chegava depois que o exército partiu do vale Morgo e tomou a estrada que conduzia ao norte sob a sombra das montanhas nenhum mensageiro retornara nem tampouco houvera qualquer boato sobre o que estava se passando no leste apenas dois dias após a partida dos capitães a senhora Elwin ordenou às aias que a assistiam que trouxessem suas roupas e não se mostrou disposta a que a contradissessem levantou-se da cama e quando a tinham vestido e colocado seu braço numa tipóia de linho ela se dirigiu ao diretor das casas de cura senhor disse ela estou muito ansiosa e não posso ficar mais tempo nesse repouso indolente senhora respondeu ele ainda não está curada e foi-me ordenado que lhe dispensasse cuidados especiais deveria repousar em sua cama por mais sete dias ou pelo menos foi o que me recomendaram peço que retorne estou curada disse ela pelo menos meu corpo está a não ser apenas por meu braço esquerdo e este está repousando mas vou adoecer de novo se não houver nada que eu possa fazer não há notícias da guerra as aias não me dizem nada não há notícias disse o diretor exceto a de que os senhores cavalgaram para o vale morgo e os homens dizem que o novo capitão que veio do norte os lidera ele é um grande senhor e um curador e a mim me parece estranho que uma mão que cura deva também brandir uma espada não é o que acontece em gondor atualmente embora outrora tenha sido assim se as velhas histórias são verdadeiras mas por longos anos nós os curadores só estamos procurando remendar os rasgos feitos pelos espadachins apesar disso ainda teríamos muito a fazer sem eles o mundo já está cheio de feridas e infortúnios mesmo sem guerras para multiplicá-los só é necessário um inimigo para preparar uma guerra e não dois mestre diretor respondeu Elwin e aqueles que não têm espadas ainda podem morrer por meio delas o senhor gostaria que o povo de gondor ficasse apenas ajuntando ervas quando o senhor do escuro a junta exércitos e não é sempre bom estar com o corpo curado nem é sempre mal morrer em combate mesmo com um sofrimento amargo se me fosse permitido nesta hora escura eu teria escolhido a segunda opção o diretor olhou para ela era altiva os olhos brilhavam no rosto branco sua mão crispou-se no momento em que se virou e olhou pela janela que se abria para o leste ele suspirou e balançou a cabeça depois de uma pausa ela se virou para ele outra vez não há nada a fazer disse ela quem está no comando desta cidade não sei bem ao certo respondeu ele essas coisas não são responsabilidade minha há um marechal comandando os cavaleiros de roan e o senhor urim pelo que ouvi dizer lidera os homens de gondor mas o senhor faramira é por direito o regente da cidade onde posso encontrá-lo nesta casa senhora ele foi seriamente ferido mas agora já está a caminho da recuperação mas eu não sei pode me levar até ele então saberá o senhor faramir caminhava solitário no jardim das casas de cura o sol o aquecia e ele sentia a vida correr renovada em suas veias mas seu coração estava pesaroso e ele olhava por sobre as muralhas na direção do leste ao chegar o diretor pronunciou seu nome e ele se virou e viu a senhora Elwyn de Roan ficou penalizado pois viu que ela estava ferida e seus olhos argutos perceberam a tristeza e a aflição que ela sentia meu senhor disse o diretor aqui está a senhora Elwyn de Roan ela cavalgou ao lado do rei foi seriamente ferida e agora está sob minha guarda mas ela não está satisfeita e deseja falar com o regente da cidade não o entenda mal senhor disse Elwyn não é falta de cuidados que me entristece nenhuma casa poderia ser melhor para aqueles que desejam se curar mas não posso ficar indolente ociosa aprisionada na batalha corri na direção da morte mas não morri e a batalha ainda perdura a um aceno de Faramir o diretor fez uma reverência e saiu o que gostaria que eu fizesse senhora perguntou Faramir também eu sou um prisioneiro dos curadores olhou para ela e sendo um homem profundamente suscetível a pena teve a impressão de que a beleza de Elwyn combinada com a tristeza que ela sentia poderiam partir-lhe o coração e ela olhando para ele viu a grave ternura em seus olhos e mesmo assim soube pois fora criada entre homens guerreiros que ali estava alguém a quem nenhum cavaleiro de Roan poderia superar em batalha o que deseja disse ele outra vez farei o que estiver ao meu alcance gostaria que ordenasse a esse diretor que me desse permissão para partir disse ela mas embora suas palavras ainda fossem cheias de orgulho seu coração vacilou e pela primeira vez ela duvidou de si mesma pensou que aquele homem ao mesmo tempo austério e gentil poderia considerá-la apenas geniosa como uma criança que não tenha firmeza mental para executar uma tarefa enfadonha até o fim eu mesmo estou sob a guarda do diretor respondeu Faramir e também ainda não assumi minha função na cidade mas se já tivesse feito isso ainda assim ouviria o conselho dele e não o desautorizaria em assuntos de sua alçada a não ser em caso de extrema necessidade mas não desejo ser curada disse ela desejo cavalgar para a guerra como meu irmão Elmer ou melhor ainda como o rei Théoden pois ele morreu alcançando tanto a honra como a paz é tarde demais senhora para seguir os capitães mesmo que lhe restassem forças disse Faramir mas a morte em batalha pode ainda nos atingir a todos que era desejemos ou não estará mais bem preparada para enfrentá-la a sua própria maneira se fizer como o diretor ordenou enquanto ainda há tempo a senhora e eu ambos devemos suportar com paciência as horas de espera Elwin não respondeu mas observando-a Faramir teve a impressão de que algo nela amoleceu como se uma forte geada estivesse cedendo ao primeiro leve presságio de primavera uma lágrima surgiu em seus olhos e caiu-lhe pelas faces como uma gota cintilante de chuva sua cabeça altiva abaixou-se um pouco então num tom suave como se estivesse mais falando consigo própria do que com ele ela disse mas os curadores querem que eu fique de repouso por mais sete dias e minha janela não dá para o leste sua voz agora era a de uma donzela jovem e triste Faramir sorriu embora seu coração estivesse cheio de pena sua janela não dá para o leste disse ele isso pode ser solucionado nesse ponto darei ordens ao diretor se ficar nesta casa sob nossos cuidados senhora e guardar seu repouso então poderá caminhar neste jardim ao sol quando bem quiser e poderá olhar para o leste para onde todas as nossas esperanças se dirigiram e aqui poderá me encontrar caminhando e esperando e também olhando para o leste suavizaria minha preocupação se estivesse disposta a conversar comigo ou às vezes caminhasse em minha companhia então ela levantou a cabeça e olhou nos olhos dele de novo um rubor tingiu-lhe o rosto pálido como eu poderia suavizar sua preocupação meu senhor disse ela eu não desejo conversar com homens vivos aceitaria uma resposta direta disse ele sim então é o enderroa digo-lhe que é linda nos vales de nossas colinas há flores belas e cintilantes e donzelas ainda mais bonitas mas até agora não vi em gondor flores ou mulheres tão encantadoras nem tão cheias de tristeza pode ser que restem apenas alguns dias antes que a escuridão caia sobre nosso mundo e quando chegar espero enfrentá-la com firmeza mas aliviaria meu coração se enquanto o sol ainda brilha eu ainda pudesse vê-la pois nós dois passamos sob as asas da sombra e a mesma mão nos trouxe de volta não eu infelizmente senhor disse ela a sombra ainda paira sobre mim não me olhe em busca de cura sou uma escudeira e minhas mãos não são delicadas mas pelo menos lhe agradeço por isso por não precisar ficar em meu quarto vou caminhar ao ar livre pela graça do regente da cidade então ela lhe fez um gesto cortês e voltou para casa mas Faramir por um longo tempo caminhou sozinho no jardim e seu olhar agora se voltava mais para casa que para as muralhas ao leste quando retornou ao seu quarto mandou chamar o diretor e ouviu tudo o que este pôde lhe contar sobre a senhora de Rohan eu não duvido senhor disse o diretor de que teria mais informações se procurasse o pequeno que está conosco pois ele esteve cavalgando junto com o rei e ao final com a senhora pelo que dizem e assim Mary foi enviado a Faramir e enquanto o dia durou eles conversaram longamente e Faramir soube de muita coisa mais até do que Mary colocou em palo agora ele julgava entender algo da tristeza e da inquietação de Elwin de Rohan e no belo início de noite Faramir e Mary caminharam no jardim mas ela não veio mas pela manhã quando Faramir veio das casas ele a viu sobre as muralhas vestida toda de branco reluzindo ao sol e ele a chamou e ela desceu e os dois ficaram caminhando na relva ou sentados juntos sob uma árvore verde por vezes em silêncio por vezes conversando e a cada dia que se seguiu fizeram a mesma coisa e o diretor olhando de sua janela alegrou-se em seu coração pois era um curador e sua preocupação ficou menos pesada e era certo e era certo que por mais pesado que fossem o temor e os maus presságios nos corações dos homens naqueles dias mesmo assim esses dois pacientes sob seus cuidados prosperavam e cresciam em força a cada dia assim chegou o quinto dia desde que a senhora Elwin encontrou-se com Faramir pela primeira vez e os dois estavam juntos mais uma vez olhando por sobre as muralhas da cidade ainda nenhuma notícia chegara e todos os corações estavam anuviados os dias também já não eram claros estava frio um vento que se erguera durante a noite soprava agora do norte cortante e aumentava cada vez mais mas as terras ao redor pareciam cinzentas e desoladas trajavam roupas quentes e capas pesadas e sobretudo a senhora Elwin vestia um grande manto azul da cor profunda de uma noite de verão adornado com estrelas prateadas na barra e no pescoço Faramir mandara buscar esse manto para agasalhá-la achou que ela parecia bela e verdadeiramente majestosa ao lado dele o manto fora confeccionado para sua mãe finduí-las de Amrath e morrera precocemente e era para ele apenas uma lembrança de encanto em dias distantes e de sua primeira tristeza e esse manto lhe parecia uma roupa adequada à beleza e à tristeza de Elwin mas agora ela tremia sob o manto estrelado e olhava para o norte através das terras cinzentas que a rodeavam dentro do olho do vento frio onde distante o céu estava firme e claro o que está procurando Elwin perguntou Faramir o portão negro não fica naquela direção disse ela e ele não deve ter agora chegado lá já faz sete dias que partiu sete dias disse Faramir mas não me leve a mal se eu lhe disser estes dias me trouxeram ao mesmo tempo uma alegria e um sofrimento que jamais pensei conhecer alegria em vê-la mas sofrimento porque agora o medo e a dúvida destes tempos malignos realmente ficaram muito escuros Elwin agora eu não gostaria que este mundo acabasse ou que eu perdesse tão depressa o que encontrei perder o que encontrou o senhor respondeu ela mas olhou para ele com um ar grave e seus olhos eram doces não consigo pensar no que tenha encontrado nestes dias que pudesse perder mas venha meu amigo não vamos falar nisso não vamos falar nada estou à beira de um abismo maligno que está totalmente escuro diante de meus pés mas se há alguma luz atrás de mim não posso dizer pois ainda não posso me virar aguardo algum golpe do destino sim nós dois aguardamos o golpe do destino disse Faramir e não disseram mais nada e tiveram a impressão ali sobre a muralha onde estavam de que o vento cessou e a luz diminuiu e o sol foi ofuscado e todos os sons na cidade ou nas regiões ao redor silenciaram nem vento nem voz nem canto de pássaro nem farfalhar de folhas nem sequer a própria respiração de ambos podia se ouvir a própria batida de seus corações cessou o tempo parou e enquanto ficaram assim suas mãos se encontraram e se entrelaçaram sem que eles se dessem conta disso continuavam à espera sem saber do que então de repente tiveram a impressão de que acima das cordilheiras das distantes montanhas uma outra vasta montanha de escuridão se ergueu assomando como uma onda que engoliria o mundo em volta dela faiscavam relâmpagos então um tremor percorreu a terra e eles sentiram as muralhas da cidade estremecendo um som como um suspiro subiu de todas as terras ao redor e de repente seus corações começaram de novo a bater isso me faz lembrar de Númenor disse Faramir surpreso ao ouvir o som da própria voz de Númenor perguntou Elwin sim disse Faramir da terra do ponente que sossobrou e da grande onda escura subindo acima das terras verdes e cobrindo as colinas e avançando uma escuridão inescapável eu sempre sonho com isso então você acha que a escuridão está chegando disse Elwin a escuridão inescapável e de repente ela se aproximou mais dele não disse Faramir olhando no rosto dela foi apenas uma imagem em minha cabeça eu não sei o que está acontecendo a razão de minha mente consciente me diz que um grande mal aconteceu e que estamos no fim dos dias mas meu coração diz o contrário e todos os meus membros estão leves e uma esperança e uma alegria que nenhuma razão pode negar se apoderam de mim Elwin Elwin senhora branca de Rohan nesta hora não acredito que qualquer escuridão possa perdurar abaixou-se e beijou-lhe a testa e assim ficaram sobre as muralhas da cidade de Gondor e um vento forte subiu e soprou e seus cabelos negros e dourados esvoaçaram e se misturaram no ar e a sombra partiu e o sol foi descoberto e a luz jorrou e as águas do anduim brilharam como prata e em todas as casas da cidade homens cantavam devido a alegria que lhes inundava os corações vinda de uma fonte que eles não conheciam e antes que o sol tivesse descido do meio dia do leste chegou voando uma grande águia trazendo notícias dos senhores do oeste que superavam qualquer esperança exclamando cantai ó povo da torre de anor que o reino de sauron para sempre acabou e a torre escura enfim ruiu cantai e jubilai ó povo da torre de guarda que vossa vigília não foi em vão que o portão negro foi quebrado e vosso rei já pôde passar em marcha triunfal cantai e alegrai-vos vós todos filhos do oeste que vosso rei há de voltar outra vez e ele habitará entre vós todos os dias de vossa vida e a árvore que havia secado renovada será e será plantada nos lugares altos e a cidade será abençoada cantai todos ó povo e o povo cantou em todos os caminhos da cidade os dias que se seguiram foram dourados e a primavera e o verão festejaram juntos nos campos de gondor e agora chegavam notícias trazidas de cair andros por velozes cavaleiros sobre tudo o que se passara e a cidade se preparava para a chegada do rei mary foi convocado e partiu com as carroças que levaram suprimentos até os giliate prosseguindo de lá para cair andros de navio mas faramir não foi pois agora estando recuperado reassumir a sua função e a regência embora por pouco tempo e seu dever era preparar tudo para alguém que iria substituí-lo e elen não foi embora seu irmão lhe tivesse enviado um recado pedindo que ela fosse até o campo de cormalen e faramir se surpreendeu com isso mas havia raras vezes ocupado com muitos assuntos ela ainda estava nas casas de cura e caminhava sozinha no jardim e seu rosto empalidecera de novo e parecia que em toda a cidade ela era a única pessoa triste e doente o diretor das casas ficou preocupado e falou com faramir então faramir foi procurá-la e mais uma vez os dois ficaram sobre as muralhas juntos e ele lhe disse Helwin por que você continua aqui e não vai aos festejos em Cormalen além de cair Andrus onde seu irmão a aguarda e ela disse você não sabe mas ele respondeu pode haver dois motivos mas qual é o verdadeiro eu não sei e ela disse não quero brincar com enigmas fale mais claramente então se esse é o seu desejo senhora disse ele você não vai porque apenas seu irmão a chamou e contemplar o senhor Aragorn herdeiro de Elendil em seu triunfo não lhe traria felicidade alguma ou então porque eu não vou e você deseja ficar perto de mim e talvez seja por esses dois motivos e você não está conseguindo escolher entre eles Helwin você não me ama ou não deseja me amar desejava ser amada por outro respondeu ela mas não quero a comisseração de nenhum isso eu sei disse ele você desejava ter o amor do senhor Aragorn porque ele era nobre e pujante e você queria ter renome e glória e ser elevada bem acima das coisas mesquinhas que se arrastam sobre a terra e como um grande capitão pode parecer admirável para um jovem soldado assim ele lhe pareceu pois é o que ele é um senhor entre homens o maior que existe atualmente mas quando lhe ofereceu apenas compreensão e pena então você não desejou mais nada exceto uma morte corajosa em batalha olhe para mim Elwyn e Elwyn olhou para Faramir firme e longamente Faramir disse não despreze a comisseração oferecida por um coração gentil Elwyn mas eu não lhe ofereço minha comisseração pois você é uma senhora nobre e valorosa e obteve um renome que não deverá ser esquecido e você é uma senhora bela considero eu e sua beleza está acima até do que a língua dos elfos pode descrever e eu a amo já senti pena de sua tristeza mas agora mesmo que você não sentisse tristeza alguma nem medo e não lhe faltasse nada fosse você a bem-aventurada rainha de Gondor ainda assim eu a amaria Elwyn você não me ama naquele momento o coração de Elwyn mudou ou então finalmente ela percebeu a mudança e de repente seu inverno passou e o sol brilhou para ela estou em Minas Anor a torre do sol disse ela e eis que a sombra partiu não serei mais uma escudeira nem competirei com os grandes cavaleiros e deixarei de me regozijar apenas com canções de matança serei uma curadora e amarei todas as coisas que crescem e não são estéreis outra vez olhou para Faramir não desejo mais ser uma rainha disse ela então Faramir sorriu com alegria assim está bem disse ele pois eu não sou um rei e mesmo assim me casarei com a senhora branca de Roan se ela assim o desejar e se ela quiser então atravessaremos o rio e em dias mais felizes iremos morar na bela e tilien e lá faremos um jardim todas as coisas crescerão ali com alegria se a senhora branca vier então devo deixar meu próprio povo homem de Gondor disse ela e você gostaria que seu povo orgulhoso dissesse a seu respeito lá vai um senhor que domou uma intrépida escudeira do norte não havia uma mulher da raça de Númenor para ele escolher gostaria disse Faramir e tomando-a nos braços beijou-a sob o céu ensolarado sem se preocupar se estavam sobre a muralha num ponto alto à vista de muitas pessoas e realmente muitos viram os dois e a luz que brilhava ao redor deles quando desceram das muralhas e foram de mãos dadas até as casas de cura e ao diretor das casas Faramir disse aqui está a senhora Ewen de Roan e agora ela está curada e o diretor disse então eu a dispenso de meus cuidados e digo-lhe adeus desejando-lhe que jamais volte a ter qualquer doença ou sofrimento recomendo-a aos cuidados do regente da cidade até que seu irmão retorne mas Ewen disse apesar de agora eu ter permissão para partir gostaria de ficar pois esta casa se tornou para mim a mais feliz de todas as moradias e lá permaneceu até a chegada do rei Elmer agora todas as coisas estavam prontas na cidade e havia um grande afluxo de pessoas pois as notícias tinham se espalhado por todos os cantos de Gondor de Min-Himon até Pinat-Ghelin e as distantes costas marítimas todos os que puderam se apressaram em direção à cidade e a cidade se encheu de novo de mulheres e lindas crianças que retornaram para seus lares carregadas de flores e de Dol Amroth vieram os melhores harpistas de toda a região e havia também tocadores de violas de flautas e de cornetas de prata e cantores de voz límpida vieram dos vales de Lebenim por fim por fim chegou o dia em que das muralhas podiam se ver os pavilhões montados no campo e durante toda a noite as luzes arderam enquanto os homens aguardavam a aurora e quando o sol surgiu na manhã clara sobre as montanhas do leste nas quais não pairava mais sombra alguma todos os sinos repicaram e as bandeiras se abriram tremulando ao vento sobre a torre branca da cidadela o estandarte dos regentes prata brilhante como neve ao sol não trazendo emblema ou insígnia foi hasteado sobre Gondor pela última vez agora os capitães do oeste conduziam seu exército em direção à cidade e o povo os via avançar fileira após fileira faiscando e reluzindo ao nascer do sol ondulando como prata e assim eles chegaram diante do porte e pararam a duzentos metros das muralhas até aquele momento os portões ainda não haviam sido reconstruídos e uma estacada fora construída atravessando a entrada da cidade e lá estavam homens armados vestindo prata e negro erguendo longas espadas à frente da estacada estavam o regente Faramir e Urim o guardião das chaves juntamente com outros capitães de Gondor a senhora Elwin de Roan com o marechal Elfhelm e muitos de seus cavaleiros e dos dois lados do portão havia uma grande multidão de gente bonita vestida de muitas cores e levando guirlandas de flores havia agora um amplo espaço diante das muralhas de Minas Tirith rodeado pelos soldados e cavaleiros de Gondor e de Roan como também por todo o povo da cidade e de todas as partes da região um silêncio caiu sobre todos quando do exército avançaram os Dunedain em prata e cinza e à frente veio caminhando devagar o senhor Aragorn estava vestindo uma malha metálica preta com um cinto prateado e usava um longo manto completamente branco preso ao pescoço por uma joia verde que brilhava ao longe mas em sua cabeça não havia nada exceto uma estrela sobre a testa presa por um fino filete de prata com ele vinham Elmer de Roan o príncipe Inrail e Gandalf todo vestido de branco além de quatro pequenas figuras que a muitos causaram surpresa não prima eles não são meninos disse Ioret a sua parente de Imlot Melui que estava ao seu lado aqueles são Periaim vindos da distante terra dos pequenos onde são príncipes de grande renome pelo que se conta eu sei pois cuidei de um deles nas casas são pequenos mas valorosos veja bem prima um deles foi para a terra negra acompanhado apenas de seu escudeiro e lutou sozinho contra o senhor do escuro e atiou fogo a torre dele acredite se puder pelo menos é isso que se conta na cidade deve ser o que caminha com o nosso pedra élfica são amigos íntimos ouvi dizer agora ele é um prodígio o senhor pedra élfica não muito gentil em sua fala note bem mas tem um coração de ouro como se diz por aí e ele tem as mãos que curam as mãos do rei são as mãos de um curador disse eu e foi assim que se descobriu tudo e Mitrandir me disse Ioret os homens se lembrarão por muito tempo de suas palavras mas Ioret não pôde continuar instruindo sua parente do interior pois uma única trombeta soou e fez-se silêncio profundo então vieram do portão Faramir e Urim das chaves desacompanhados de outros exceto por quatro homens que caminhavam atrás deles usando altos elmos e vestindo a armadura da cidadela carregando um grande cofre negro de lebetron adornado de prata Faramir foi ao encontro de Aragorn no meio de todos ali reunidos e ajoelhou-se dizendo o último regente de Gondor pede permissão para entregar seu ofício e estendeu um bastão branco mas Aragorn o tomou e o devolveu dizendo tal ofício não está terminado e deverá ser teu e de teus herdeiros enquanto durar minha linhagem desempenhe agora o teu ofício então Faramir levantou-se e falou numa voz límpida homens de Gondor ouçam agora o regente deste reino vejam finalmente chegou alguém para reivindicar o trono aqui está Aragorn filho de Arathorn chefe dos Dunedain de Arnor capitão do exército do oeste portador da estrela do norte possuidor da espada reforjada vitorioso em batalha cujas mãos trazem a cura o pedra élfica eleçar da linhagem de Valandil filho de Isildur filho de Elendil de Númenor deve ele ser rei e entrar na cidade para ali morar e todo o exército e todo o povo gritaram sim a uma só voz e Ioret disse a sua parente isso é apenas uma cerimônia de nossa cidade prima pois ele já entrou como eu estava lhe dizendo e ele me disse e então mais uma vez ela foi obrigada a se calar pois Faramir falou outra vez homens de Gondor os mestres na tradição dizem que conforme o costume antigo o rei deveria receber a coroa de seu pai antes que este morresse e se isso não fosse possível então ele deveria ir sozinho e tomá-la das mãos de seu pai no túmulo onde foi depositado mas uma vez que as coisas devem ser feitas agora de modo diferente usando a autoridade do regente eu hoje trouxe até aqui de Hath-Dinen a coroa de Iernur o último rei cujos dias transcorreram no tempo de nossos remotos antepassados então os guardas deram um passo à frente e Faramir abriu o cofre e ergueu uma coroa antiga tinha o formato dos elmos dos guardas da cidadela mas era mais alta e toda branca e as asas dos dois lados eram feitas de pérolas e prata a semelhança de asas de uma ave marítima pois era o emblema dos reis que vieram pelo mar no aro da coroa reluziam sete pedras e na ponta uma única joia cuja luz subia como uma chama então Aragorn pegou a coroa e a ergueu dizendo et arelo endorena utulien sinome maruvan ar ildiniar ten ambar meta e essas foram as palavras que elendio disse quando chegou do mar nas asas do vento do grande mar vim para a terra média neste lugar vou morar e também meus herdeiros até o fim do mundo então para a surpresa de muitos Aragorn não colocou a coroa sobre a própria cabeça mas devolveu a a faramir dizendo pelo trabalho e pelo valor de muitos tomo posse do que é meu por herança em sinal disso gostaria que o portador do anel trouxesse a coroa até mim e que me trandira colocasse sobre minha cabeça se assim desejar pois foi ele o promotor de tudo que foi realizado e esta vitória lhe pertence então Frodo veio à frente e tomou a coroa de faramir e levou a para Gandalf Aragorn ajoelhou-se e Gandalf colocou-lhe a coroa branca sobre a cabeça dizendo agora agora chegaram os dias do rei e que sejam bem-aventurados enquanto perdurarem os tronos dos Valar mas quando Aragorn se levantou todos os que estavam presentes o contemplaram em silêncio pois tiveram a impressão de que ele lhes estava sendo revelado pela primeira vez alto como os antigos reis dos mares ele se ergueu acima de todos os que estavam perto parecia velho em dias mas na flor da virilidade e a sabedoria ornava-lhe a fronte e havia força e cura em suas mãos e uma aura de luz o envolvia eis o rei e nesse momento todas as trombetas soaram o rei Elessar avançou chegando até a barreira e Urim das Chaves a afastou em meio a música de arpas violas e flautas e do canto de vozes límpidas o rei passou pelas ruas cobertas de flores chegando à cidadela e a adentrou a bandeira da árvore e das estrelas foi desfraudada sobre o torreão mais alto e iniciou-se o reinado do rei Elessar do qual falaram muitas canções em seu tempo a cidade ficou mais bonita do que jamais fora até mesmo mais do que nos dias de suas primeiras glórias e encheu-se de árvores e fontes e seus portões eram confeccionados em mitrio e aço e suas ruas eram pavimentadas de mármore branco e o povo da montanha trabalhava nela e o povo da floresta alegrava-se em visitá-la Tudo foi sanado e melhorado e as casas se encheram de homens e mulheres e do riso das crianças nenhuma janela ficou fechada e nenhum pátio vazio e após o término da terceira era do mundo entrando na nova era a cidade ainda preservava a lembrança e a glória dos anos passados Nos dias seguintes a sua coroação o rei sentou-se em seu trono no palácio dos reis e pronunciou seus julgamentos embaixadas vieram de muitas terras e povos do leste e do sul e das fronteiras da floresta das trevas e da terra parda no oeste e o rei perdoou os orientais que se haviam rendido e os mandou embora em liberdade e fez as pazes com o povo de Arad os escravos de Mordor ele libertou dando-lhes todas as terras ao redor do lago Nurnen para que lhes pertencessem e foram trazidas a sua presença muitas pessoas para que recebessem seu elogio e recompensa por seu valor por último o capitão da guarda lhe trouxe Beregaund para que fosse julgado e o rei disse a ele Beregaund através de sua espada o sangue se espalhou nos fanos onde isso não é permitido além disso você abandonou seu posto sem a permissão do senhor ou do capitão por essas coisas antigamente a pena era a morte portanto agora vou pronunciar sua sentença toda a pena fica remitida devido ao seu valor em batalha e mais ainda porque tudo o que fez foi por amor ao senhor Faramir não obstante você deve deixar a guarda da cidadela e deve sair da cidade de Minas Tirith então o sangue sumiu do rosto de Beregaund e recebeu um golpe no coração e baixou a cabeça mas o rei disse deve ser assim pois você foi designado para a companhia branca a guarda de Faramir príncipe de Itilien e você será capitão dele e irá viver em Eminarnen com honra e paz no serviço daquele por quem você arriscou tudo para salvá-lo da morte e então Beregaund percebendo a justiça e a clemência do rei ficou feliz e ajoelhando-se beijou-lhe a mão e partiu alegre e satisfeito e Aragorn deu a Faramir Itilien para que fosse seu principado e pediu que ele morasse nas colinas de Eminarnen à vista da cidade pois disse ele Minas Itil no vale morgo deverá ser completamente destruída e embora em tempos vindouros ela possa ser purificada nenhum homem deverá morar lá antes que se passem muitos e longos anos e por último Aragorn cumprimentou Elmer de Rohan e os dois se abraçaram e Aragorn disse Entre nós não pode haver palavras de dar ou receber nem de recompensa pois somos irmãos foi uma hora feliz aquela na qual Erol veio cavalgando do norte e nunca uma aliança de povos foi mais abençoada de modo que nenhum dos dois nunca faltou ao outro e nem faltará agora como você sabe deitamos Telden o renomado num túmulo nos fanos e lá ele deverá jazer para sempre entre os reis de Gondor se esse for o seu desejo ou se você quiser iremos a Rohan e o levaremos de volta para que descanse com o seu próprio povo e Elmer respondeu desde o dia em que você surgiu diante de mim da verde relva das colinas afeiçoei-me a você e essa afeição nunca irá se extinguir mas agora preciso partir por um tempo para o meu próprio reino onde há muito a sanar e pôr em ordem mas quanto ao tombado quando tudo estiver resolvido retornaremos para buscá-lo mas deixemos que durma aqui por um tempo e Elmer disse a Faramir agora devo ir para minha própria terra para contemplá-la mais uma vez e ajudar meu irmão em seu trabalho mas quando aquele a quem amei tanto tempo como a um pai for depositado em seu descanso final retornarei assim se passaram os dias alegres e no oitavo dia de maio os cavaleiros de Rohan aprontaram-se e partiram cavalgando pela estrada norte e com eles foram os filhos de Elrond ao longo de toda a estrada se enfileiravam pessoas para homenageá-los e aplaudi-los desde o portão da cidade até os campos do Pelennor então todos os outros que moravam longe voltaram para seus lares cheios de alegria mas na cidade trabalharam muitos voluntários de mãos dispostas reconstruindo e renovando e removendo todas as cicatrizes da guerra e a lembrança da escuridão os hobbits ainda permaneceram em Minas Tirith com Légolas e Gimli pois Aragorn relutava diante da ideia da dissolução da sociedade por fim todas essas coisas devem terminar dizia ele mas eu gostaria que vocês esperassem um pouco mais pois o fim dos feitos dos quais vocês participaram ainda não chegou aproxima-se um dia pelo qual esperei durante todos os anos de minha maioridade e quando chegar eu gostaria de ter meus amigos por perto mas sobre tal dia ele não estava disposto a dizer mais nada durante esse tempo os companheiros do anel moraram juntos numa bela casa com Gandalf e eles iam e vinham com toda a liberdade e Frodo disse a Gandalf você sabe que dia é esse sobre o qual Aragorn fala pois estamos felizes aqui e não quero partir mas os dias estão passando e Bilbo está à espera e o condado é o meu lar quanto a Bilbo disse Gandalf ele está aguardando o mesmo dia e sabe o que o prende aqui quanto a passagem dos dias estamos apenas em maio e o alto verão ainda nem chegou e embora todas as coisas possam parecer mudadas como se uma era do mundo tivesse passado ainda assim para as árvores e a relva faz menos de um ano que você partiu Pippin disse Frodo você não tinha dito que Gandalf estava menos reservado que antigamente quando você disse isso ele estava cansado devido aos seus trabalhos eu acho agora está voltando à antiga forma e Gandalf disse muitas pessoas gostam de saber de antemão o que vai ser servido à mesa mas aqueles que trabalharam preparando o banquete gostam de manter o segredo pois a surpresa faz com que os elogios sonhem mais alto e o próprio Aragorn aguarda um sinal chegou um dia em que Gandalf desapareceu e os companheiros ficaram se perguntando o que estaria acontecendo mas Gandalf levou Aragorn para fora da cidade durante a noite e o conduziu até os pés da encosta sul do monte Mindoluin e lá os dois encontraram uma trilha feita em eras passadas e que poucos agora ousavam pisar pois ela conduzia montanha acima para um local alto e sagrado aonde apenas os antigos reis costumavam ir e eles subiram por caminhos íngremes até chegarem a um campo elevado perto da neve que cobria os picos que se debruçava sobre o precipício ao fundo da cidade postados lá eles observaram as terras pois amanhã chegara e eles viram as torres da cidade bem abaixo deles como lápis brancos tocados pela luz do sol e todo o vale do anduim era como um jardim e uma névoa dourada velava as montanhas da sombra de um lado a visão atingia as cinzentas emin muio e o brilho de rauros era como uma estrela a faiscar na distância do outro lado viram o rio como uma fita estendida até pelargir e mais além havia a luz na borda do céu que evocava o mar e Gandalf disse este é o seu reino e o coração do reino maior que haverá a terceira era do mundo está terminada e a nova era começou é sua tarefa ordenar o início e preservar o que pode ser preservado pois embora muito tenha sido salvo muita coisa deve agora morrer e o poder dos três anéis também terminou e todas as terras que você está vendo e aquelas que ficam em torno delas deverão ser moradias de homens chegou o tempo do domínio dos homens e a gente antiga deverá desaparecer ou partir sei muito bem disso caro amigo disse Aragorn mas ainda gostaria de contar com seus conselhos não por muito tempo agora disse Gandalf a terceira era foi a minha eu era o inimigo de Sauron e meu trabalho está terminado partirei em breve e o fardo deverá ser carregado por você e pelo seu povo mas eu morrerei disse Aragorn pois sou um homem mortal e embora seja o que sou e da raça pura do oeste devendo ter uma vida mais longa que os outros homens ela vai durar pouco tempo e depois que aqueles que agora estão nos ventres das mulheres nascerem e estiverem velhos eu também ficarei velho e quem então deverá governar Gondor e aqueles que consideram esta cidade a sua rainha se meu desejo não for satisfeito a árvore no pátio da fonte ainda está seca e estéreo quando terei um sinal de que um dia será de outro modo desvi seu rosto do mundo verde e olhe para onde tudo parece desolado e frio disse Gandalf então Aragorn se virou e havia uma ladeira de pedra atrás dele que descia da orla da neve e quando olhou percebeu que ali solitária em meio à desolação estava uma coisa viva e ele subiu até ela e viu que exatamente da orla da neve nascia uma muda de árvore que não ultrapassava noventa centímetros em altura já exibia jovens folhas longas e belas escuras na face superior e prateadas por baixo e sobre sua esbelta copa carregava um pequeno cacho de flores cujas pétalas brancas brilhavam como a neve iluminada pelo sol então Aragorn exclamou yeah o tuvienes reencontrei-a veja aqui está uma descendente da mais velha das árvores mas como veio parar aqui pois ela mesma não tem mais de sete anos de idade e Gandalf aproximando-se olhou para a pequena árvore e disse realmente esta é uma muda da linhagem de Nimlot a bela e esta foi uma semente de Galatilion que nasceu do fruto de Teuperion dos muitos nomes a mais velha das árvores quem poderá dizer como ela veio parar aqui na hora marcada mas este é um antigo local sagrado e antes que os reis caíssem ou a árvore secasse no pátio um fruto deve ter sido plantado aqui pois comenta-se que embora o fruto da árvore raramente fique maduro mesmo assim a vida que existe dentro dele pode dormir através de muitos e muitos anos e ninguém pode predizer o tempo em que despertará lembre-se disso pois se algum dia um fruto amadurecer ele deve ser plantado para evitar que a linhagem desapareça do mundo aqui ele foi colocado escondido nas montanhas da mesma forma que a raça de Elendil ficou escondida nos ermos do norte e apesar disso a linhagem de Nimloth é muito mais antiga do que a sua rei Elezar Aragorn encostou delicadamente sua mão à muda de árvore e aí percebeu surpreso que ela se prendia muito de leve à terra retirou-a sem feri-la e levou-a de volta à cidadela então a árvore seca foi arrancada mas com reverência não a queimaram mas a deitaram para que descansasse no silêncio de Hart Dillon e Aragorn plantou a nova árvore no pátio perto da fonte e ela começou a crescer rápida e alegremente e quando chegou o mês de junho ficou carregada de flores o sinal foi dado disse Aragorn e o dia não está distante e ele colocou vigias sobre as muralhas era o dia anterior ao solstício de verão quando chegaram à cidade mensageiros de Amundin dizendo que havia uma comitiva de belas pessoas que vinham cavalgando do norte e que se aproximavam agora das muralhas do Pelennor e o rei disse finalmente chegaram que toda a cidade se prepare exatamente na véspera do solstício de verão quando o céu estava da cor da safira e estrelas brancas se abriam no leste enquanto o oeste ainda estava dourado e o ar era fresco e fragrante os cavaleiros desceram a estrada norte até os portões de Minas Tirith na frente cavalgavam Elroir e Eladã com a bandeira de prata e depois vinham Glorfindel e Erestor e todos os membros da casa de Valfenda e depois deles a senhora Galadriel e Celeborn senhor de Lotlórien montando cavalos brancos e com eles muita gente bonita de sua terra usando mantos cinzentos e pedras brancas nos cabelos por último vinha mestre Elrond poderoso entre elfos e homens carregando o cetro de Anúminas e ao seu lado montando um palafrém cinzento vinha Arwen sua filha estrela vespertina de seu povo e Frodo quando a viu chegar brilhando a noitinha com estrelas na testa e uma doce fragrância a envolvê-la foi tocado por um profundo sentimento de admiração e disse a Gandalf finalmente entendo porque esperamos este é o término agora não só os dias serão amados mas as noites também serão belas e bem-aventuradas e todo o medo que existe nelas se extinguirá então o rei deu boas-vindas aos convidados que apiaram das montarias Elrond entregou o cetro e colocou a mão da filha na mão do rei e juntos eles subiram para a cidade alta e todas as estrelas floriram no céu e Aragorn o rei Elezar casou-se com Arwen Undomiel na cidade dos reis no dia do solstício de verão e cumpriu-se a história de seus árduos trabalhos e de sua longa espera FAIXA 23 CAPÍTULO 6 MUITAS DESPEDIDAS Quando terminaram os dias de festejos finalmente os companheiros pensaram em retornar para seus lares e Frodo dirigiu-se ao rei que estava sentado com a rainha Arwen perto da fonte ela ia cantando uma canção de Valinor enquanto a árvore crescia e florescia alegraram-se com a visita de Frodo levantando-se para cumprimentá-lo e Aragorn disse Sei o que vem me dizer você deseja retornar para casa bem caríssimo amigo a árvore cresce melhor na terra em que nasceu mas para você sempre haverá boas-vindas em todas as terras do oeste e embora o seu povo tenha pouca fama nas lendas dos grandes agora terá mais renome do que muitos grandes reinos que não existem mais É verdade que desejo retornar ao condado disse Frodo Mas primeiro preciso ir a Valfenda pois se alguma coisa pode estar faltando em dias tão abençoados essa coisa é justamente a presença de Bilbo Fiquei triste quando vi que entre todos os da casa de Elrond ele não viera Surpreende-se com isso portador do anel disse Arwen Pois você conhece o poder da coisa que agora foi destruída e sabe que tudo o que foi realizado por aquele poder agora está morrendo mas o seu parente a possuiu por mais tempo que você agora está avançado em anos de acordo com a sua espécie e ele o aguarda pois não deverá mais fazer qualquer viagem longa exceto uma Então peço permissão para partir em breve disse Frodo Iremos em sete dias disse Aragorn pois vamos acompanhá-lo ao longo de um bom trecho da estrada na verdade até Roan Daqui a três dias Elmer retornará para levar Théoden de volta para que ele descanse na terra dos cavaleiros e nós o acompanharemos em honra do tombado Mas agora antes de você partir confirmarei as palavras que Faramir lhe disse e você estará livre para sempre do reino de Gondor como também todos os seus companheiros e se houver algum presente que eu possa lhes oferecer que esteja à altura de seus feitos vocês o terão mas poderão levar qualquer coisa que desejem e deverão cavalgar com todas as honras e pompas dos príncipes desta terra mas a rainha Arwen disse vou lhe dar um presente pois sou a filha de Elrond não vou acompanhar meu pai quando ele partir para os portos pois a minha escolha é a mesma de Lúthien e como ela eu também escolhi tanto o doce como o amargo mas você irá em meu lugar portador do anel quando a hora chegar se você assim quiser se seus ferimentos ainda lhe doerem e a lembrança do fardo for pesada então você poderá permanecer no oeste até que todas as feridas e todo o cansaço estejam curados mas use isto agora em memória de pedra élfica e estrela vespertina cujas vidas se entrelaçaram com a sua e ela pegou uma pedra branca semelhante a uma estrela que estava sobre o seu peito pendurada numa corrente de prata e a colocou em volta do pescoço de Frodo quando a lembrança do medo e da escuridão o incomodar disse ela isso lhe trará ajuda em três dias conforme disser o rei Elmer de Roan chegou cavalgando a cidade e com ele veio um Elred dos mais belos cavaleiros daquela terra foram-lhes dadas as boas-vindas e quando todos estavam sentados à mesa em Meretrand o grande salão de banquetes ele contemplou a beleza das senhoras presentes e se encheu de admiração e antes que fosse descansar mandou chamar Gimli o anão e lhe disse Gimli filho de Gloin seu machado está pronto? Não senhor disse Gimli mas posso providenciar isso rapidamente se for necessário Cabe a você decidir disse Elmer pois entre nós ainda há certas palavras precipitadas a respeito da senhora da floresta dourada e agora eu a vi com meus próprios olhos Bem senhor disse Gimli e o que me diz então? Infelizmente disse Elmer não vou dizer que ela é a senhora mais bela que existe então preciso ir buscar meu machado disse Gimli mas primeiro faço uma ressalva disse Elmer se eu a tivesse visto em outra companhia eu teria dito tudo o que você deseja mas agora coloco a rainha Arwen Estrela Vespertina em primeiro lugar e de minha parte estou pronto a lutar com qualquer um que queira me desmentir devo mandar buscar minha espada? então Gimli fez uma grande reverência não de minha parte está desculpado senhor disse ele você escolheu a tarde mas meu amor destina-se a amanhã e meu coração pressente que logo ela vai desaparecer para sempre finalmente chegou o dia da partida e uma comitiva numerosa e bela se preparava para deixar a cidade rumo ao norte então os reis de Gondor e de Rohan foram até os fanos e chegaram aos túmulos na Hath-Dinen e levaram embora o rei Telden sobre um grande esquife dourado passando pela cidade em silêncio então colocaram um esquife sobre uma grande carruagem que foi acompanhada por um cortejo de cavaleiros de Rohan com a bandeira à frente Merry sendo o escudeiro de Telden foi na carruagem com as armas do rei para os outros companheiros foram trazidos cavalos de acordo com a sua estatura Frodo e Samwise cavalgaram ao lado de Aragorn Gandalf montou escadufax e Pippin acompanhou os cavaleiros de Gondor Legolas e Gimli como sempre foram juntos montados em Arond nessa comitiva foram também a rainha Arwen Celeborn e Galadriel com todo o seu povo Elrond com seus filhos assim como os príncipes de Dol Amroth e de Itilien e muitos capitães e cavaleiros nunca um rei da terra dos cavaleiros teve tal cortejo como o que acompanhava agora Telden filho de Tengel para a sua terra natal sem pressa e com tranquilidade eles entraram em Anorien e chegaram à floresta cinzenta sob o Amondin e lá ouviram um som de tambores batendo nas colinas embora não se pudesse ver nenhum ser vivo então Aragorn mandou que tocassem as trombetas e os arautos gritaram Eis que o rei Elezar chegou à floresta de Druadan ele doa a Ganburigan e a seu povo para que seja deles para sempre e a partir de hoje nenhum homem pode entrar nela sem sua permissão Então os tambores retumbaram alto e depois silenciaram Por fim depois de quinze dias de viagem a carruagem do rei Telden atravessou os campos verdes de Roan e chegou a Edoras e lá todos descansaram O palácio dourado foi adornado com belas tapeçarias e ficou repleto de luz e ali celebrou-se o banquete mais pomposo desde os dias de sua construção Após três dias os homens da terra dos cavaleiros prepararam o funeral de Telden que foi colocado numa casa de pedra com suas armas e muitos outros objetos belos que possuíra e sobre ela foi erigido um grande túmulo coberto de turfa verde e sempre em mentes brancas Agora havia oito jazigos no lado leste do campo dos túmulos Então os cavaleiros da casa do rei montados em cavalos brancos cavalgaram ao redor do túmulo e cantaram juntos uma canção sobre Telden filho de Tengel feita pelo menestrel Glewine que nunca mais compôs canção alguma As vozes lentas dos cavaleiros tocaram os corações até mesmo daqueles que não conheciam a língua daquele povo Mas a letra da canção trouxe uma luz aos olhos dos habitantes da terra dos cavaleiros quando ouviram mais uma vez na distância o trovão dos cascos do norte e a voz de El elevando-se mais alto que o som da batalha no campo de Celebrant E a história dos reis prosseguiu retumbante e a corneta de Elm ecoou alto nas montanhas até que a escuridão sobreveio e o rei Telden ergueu-se e cavalgou através da sombra na direção do fogo e morreu em esplendor no momento em que o sol retornando depois que morrera toda a esperança brilhava sobre o Mindoluim pela manhã trocando a dúvida trocando o dúbio pelo dia arraiando veio cantando ao sol espada brandir esperança reacesa em esperança partindo sobre a morte sobre o medo sobre a ruína erguido além da perda além da vida para a glória subindo mas Mary parou aos pés do verde túmulo e chorou ao final da canção ele se ergueu gritando rei Telden rei Telden adeus como um pai o senhor foi para mim por um curto período adeus quando o funeral quando o funeral terminou o choro das mulheres foi silenciando e Telden foi deixado finalmente sozinho em seu túmulo as pessoas se reuniram no palácio dourado para o grande banquete pondo a tristeza de lado pois Telden vivera muitos anos e falecera gozando de uma honra que não era menor que a de nenhum de seus antepassados e quando chegou a hora em que segundo o hábito da terra dos cavaleiros deveriam beber a memória dos reis Elwin a senhora de Roan ergueu-se dourada como o sol e branca como a neve e entregou uma taça cheia a Elmer então um menestrel e mestre na tradição levantou-se e pronunciou todos os nomes dos senhores da terra dos cavaleiros em ordem El o jovem brego construtor do palácio Aldor irmão do desafortunado Baldor Freia Freawain Goldwain Deor e Gram Elm que se escondeu no abismo de Elm quando a terra dos cavaleiros foi invadida assim terminaram os nove túmulos do lado oeste pois naquele tempo a linhagem foi interrompida e depois vieram os túmulos do lado leste Frilath filho da irmã de Elm Lyufa Valda Folka Folkwain Fengel Tengel e por último Telden e quando foi pronunciado o nome de Telden Elmer esvaziou a taça então Elm pediu aos que serviam que enchessem as taças e todos os reunidos ali se levantaram e beberam a saúde do novo rei gritando salve Elmer rei da terra dos cavaleiros por fim quando o banquete terminou Elmer levantou-se e disse este é o banquete do funeral do rei Telden mas antes de partirmos falarei de coisas alegres pois ele não se importaria se eu fizesse isso uma vez que sempre foi um pai para Elwin minha irmã ouçam então meus convidados bela gente de muitos reinos nunca antes aqui reunidos neste salão para Mir regente de Gondor e príncipe de Tilien pede que Elwin senhora de Roan seja sua esposa e ela concorda de bom grado portanto eles ficaram noivos diante de todos vocês e Faramir e Elwin deram um passo a frente e se deram as mãos e todos beberam a saúde de ambos e se alegraram desse modo disse Elmer a amizade entre Gondor e a terra dos cavaleiros fica ligada por um novo elo e mais ainda me alegro você não é nem um pouco mesquinho Elmer disse Aragorn oferecendo assim a Gondor a coisa mais bela de seu reino então Elwin olhou nos olhos de Aragorn e disse deseje-me felicidades meu soberano e curador e ele respondeu desejei-te felicidades desde a primeira vez em que te vi cura meu coração ver-te agora completamente feliz quando terminou o banquete aqueles que deveriam partir despediram-se do rei Elmer Aragorn e seus cavaleiros e o povo de Lórien e de Valfenda se aprontaram para cavalgar mas Faramir e Imrael permaneceram em Edoras e Arwen estrela vespertina também ficou e disse adeus a seus irmãos ninguém viu o último encontro dela com seu pai Elrond pois eles subiram até as colinas e lá conversaram longamente triste foi a separação que deveria perdurar além do fim do mundo por fim antes que os convidados saíssem Elmer e Elwyn aproximaram-se de Merry dizendo adeus agora Meriadoc do condado e Rodwine da terra dos cavaleiros parta ao encontro da felicidade e volte logo pois será sempre bem-vindo e Elmer disse pelos seus feitos nos campos de Mundburg os reis de antigamente teluíam coberto de tantos presentes que uma carroça não poderia carregar e apesar disso você diz que não aceita nada a não ser as armas que lhe foram dadas isso vou tolerar pois na verdade não tenho nada de valor para lhe oferecer mas minha irmã implora que aceite esta pequena prenda como uma lembrança de Dernhelm e das cornetas da terra dos cavaleiros na chegada da manhã então Elwin entregou a Merry uma corneta antiga pequena mas habilidosamente confeccionada em fina prata e com um tiracolo verde nela os artesãos tinham desenhado velozes cavaleiros numa fileira que a contornava da extremidade até a boca e gravaram também runas de grande virtude esta corneta é uma herança de nossa família disse Elwin foi feita pelos anões e veio do tesouro de escata o verme El o jovem trouxe-a do norte aquele que a tocar numa hora de necessidade plantará o medo no coração de seus inimigos e alegria nos corações dos amigos que irão ouvi-lo e virão até ele então Merry aceitou a corneta pois não poderia recusá-la e beijou a mão de Elwin e eles o abraçaram e assim se separaram naquela ocasião quando os convidados estavam prontos beberam a taça de partida e com muitos elogios e gestos de amizade partiram chegando finalmente ao abismo de Elm onde descansaram por dois dias então Legolas pagou a promessa que fizera a Gimli e ambos foram até as cavernas cintilantes quando voltaram o elfo ficou em silêncio dizendo apenas que Gimli era o único que podia encontrar palavras adequadas para descrevê-las e nunca antes um anão cantou vitória sobre um elfo numa competição de palavras disse ele agora então vamos até Fangorn onde acertaremos a contagem da garganta do abismo cavalgaram até Isengar e viram como os entes haviam se ocupado todo o círculo de pedra fora derrubado e removido e a terra dentro dele fora transformada num jardim cheio de pomares e árvores atravessado por um rio mas no meio de tudo havia um lago de águas límpidas e dele surgia a torre de Ortenc alta e impenetrável e sua rocha negra se espelhava no lago por um tempo os viajantes sentaram-se no local onde os antigos portões de Isengar ficavam agora havia duas árvores altas como sentinelas no início de uma trilha margeada de árvores que conduzia até Ortenc todos olharam maravilhados para o trabalho feito mas não se via qualquer ser vivo próximo ou distante de repente ouviram uma voz chamando hum 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 e lá vinha a barbárvore descendo a trilha a largas passadas para cumprimentá-los com um tronque esperto ao seu lado bem-vindos ao jardim árvore de Ortenc disse ele eu sabia que vocês deviam chegar mas estava trabalhando lá em cima no vale ainda há muito por fazer mas vocês também não ficaram ociosos lá no sul e no leste pelo que ouvi dizer e tudo o que ouvi é bom muito bom então barbárvore louvou todos os feitos deles dos quais parecia ter pleno conhecimento quando finalmente terminou olhou longamente para Gandalf bem agora vamos disse ele você se mostrou o mais poderoso e todos os seus trabalhos foram bem sucedidos aonde estaria indo agora e por que veio até aqui para ver como vai o seu trabalho meu amigo disse Gandalf e para agradecer-lhe por toda a ajuda em tudo o que foi realizado humm bem isso é justo disse barbárvore pois com certeza os entes fizeram a sua parte e não apenas tomando conta daquele humm daquele maldito assassino de árvores que morava aqui pois houve uma grande invasão daqueles burarum daqueles olhos malignos mãos pretas pernas arqueadas coração de pedra dedos de garra barriga nojenta sedento de sangue mori marte e se encarronda humm bem como vocês são pessoas apressadas e o nome inteiro deles é comprido como anos de tormento aqueles vermes dos orques e eles atravessaram o rio e desceram do norte e da região que circunda toda a floresta de Lauren Lindorenan na qual não conseguiram entrar graças aos grandes que estão lá curvou-se diante do senhor e da senhora de Lauren e essas mesmas criaturas fedorentas ficaram mais que surpresas ao nos encontrarem lá no descampado pois não tinham ouvido sobre nós antes embora isso também se possa dizer de pessoas melhores e nem tanto se lembraram de nós pois não muitos escaparam vivos e o rio ficou com a maioria deles mas foi bom para vocês pois se eles não nos encontrassem então o rei da terra verde não teria chegado muito longe e se tivesse não haveria um lar para onde pudesse retornar sabemos muito bem disso disse Alagorn e seus feitos nunca serão esquecidos em Minas Tirith ou em Edoras nunca é uma palavra longa demais até mesmo para mim disse Barbárvore não enquanto seus reinos perdurarem você quer dizer mas realmente eles terão de ser bem longos para que pareçam longos ausentes a nova era começa disse Gandalf e nesta era pode muito bem acontecer de os reinos dos homens durarem mais que você Fangorn meu amigo mas agora me diga e a tarefa que lhe designei como está Saruman ainda não está cansado de Hortank pois na minha opinião ele não vai achar que vocês melhoraram a vista de suas janelas Barbárvore dirigiu um longo olhar a Gandalf que Mary considerou quase maroto disse ele achei mesmo que chegaria a esse ponto cansado de Hortank muito cansado finalmente mas não ficou tão cansado de sua torre como de minha voz obriguei-o a escutar algumas histórias compridas ou pelo menos o que pode ser considerado comprido em sua língua então por que ele ficou escutando você entrou em Hortank perguntou Gandalf não 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 entrei em Hortank disse Barbárvore mas ele veio até a janela e escutou pois não podia conseguir notícias de nenhum outro modo e embora odiando as notícias estava ansioso por consegui-las e cuidei para que ele escutasse todas mas eu acrescentei muitas coisas às notícias sobre as quais julguei que ele devia pensar ele ficou muito cansado sempre tinha pressa essa foi a sua ruína observo meu bom Van Gorn disse Gandalf que com muito cuidado você diz morava tinha foi e o que me diz sobre o que é ele está morto? não morto não pelo que sei disse Barbárvore mas ele partiu sim partiu a sete dias deixei-o partir pouco restava dele quando saiu rastejando e quanto a aquela criatura verme que o acompanha não passava de uma sombra pálida agora não me diga Gandalf que eu prometi mantê-lo a salvo pois eu sei disso mas as coisas mudaram desde então e eu o mantive aqui até que ele estivesse impossibilitado impossibilitado de fazer qualquer mal você deve saber que acima de tudo eu odeio prender coisas vivas e me recuso a manter presas até mesmo criaturas como essa a não ser que a necessidade seja extrema uma cobra sem presas pode rastejar para onde quiser você pode estar certo disse Gandalf mas a esta cobra ainda restava uma presa eu acho ele tinha o veneno de sua voz e jogo que persuadiu você até mesmo você barbárvore conhecendo o ponto fraco de seu coração bem ele se foi e não há mais nada a dizer mas agora a torre de Horten que volta para o rei a quem pertence embora talvez ele não precise dela isso veremos mais tarde disse Aragorn mas darei ausentes todo este vale para que o usem como quiserem contanto que mantenham vigilância sobre Hortenk e cuidem para que ninguém entre nela sem minha autorização a torre está trancada disse Barbárvore obriguei Saruman a trancar e me entregar as chaves estão com Tronque Esperto Tronque Esperto curvou-se como uma árvore que se dobra ao vento e entregou a Aragorn duas grandes chaves negras de formato intrincado unidas por um anel de aço agora agradeço-lhes mais uma vez disse Aragorn e desejo-lhes boa sorte que sua floresta cresça outra vez em paz quando este vale estiver cheio haverá espaço de sobra a oeste das montanhas onde outrora vocês caminharam o rosto de Barbárvore se entristeceu as florestas podem crescer disse ele os bosques podem se espalhar mas não os entes não existem entinhos mas agora talvez haja mais esperança em sua procura disse Aragorn terras que estiveram por muito tempo fechadas ficarão abertas para vocês na direção do leste mas Barbárvore balançou a cabeça e disse é muito longe e nestes dias existem muitos homens mas estou esquecendo meus modos vocês não querem ficar aqui para descansar um pouco e quem sabe haja alguém que fique satisfeito em atravessar a floresta de Fangorn e assim encurtar seu caminho para casa olhou para Celeborn e Galadriel mas todos exceto Légolas disseram que precisavam agora despedir-se e partir para o sul ou para o oeste venha Gimli disse Légolas agora com a permissão de Fangorn visitarei os recônditos da floresta Ent e verei árvores que não existem em nenhum outro lugar da terra média você virá comigo mantendo a sua palavra e assim viajaremos juntos para nossas próprias terras na floresta das trevas e mais além com isso Gimli concordou embora sem muita satisfação ao que pareceu aqui então finalmente chegamos ao fim da sociedade do anel disse Aragorn mas espero que em breve vocês retornem à minha terra com a ajuda que prometeram veremos se nossos senhores assim o permitirem disse Gimli bem adeus meus hobbits agora vocês devem ir para suas casas a salvo e eu não ficaria acordado temendo os perigos que possam correr mandaremos notícias quando for possível e alguns de nós poderão se encontrar de vez em quando mas temo que nunca mais estaremos todos reunidos então Barbárvore disse adeus a cada um deles e curvou-se três vezes devagar e com grande reverência diante de Galadriel e Celeborn faz muito muito tempo que não nos encontramos junto à árvore ou pedra a Vanimar Vanimalion Nostari disse ele é triste que nos encontremos só agora no final pois o mundo está mudando sinto isso na água sinto isso na terra e farejo no ar não acho que nos encontraremos de novo e Celeborn disse eu não sei mais velho mas Galadriel falou não na terra média não até que as terras que jazem sob as ondas se ergam de novo então nos prados de Salgueiros de Itazarinã podemos nos encontrar na primavera adeus por último Mary e Pippin disseram adeus ao velho Ant e ele ficou mais descontraído quando olhou para eles bem meu povo alegre disse ele não vão beber mais um gole comigo antes de partirem claro que vamos disseram eles e Barbárvore os levou de lado entrando em uma das sombras das árvores e eles viram que ali fora colocado um grande jarro de pedra Barbárvore encheu três tigelas e eles beberam vendo os estranhos olhos doente observando-os por sobre a borda de sua tigela cuidado cuidado disse ele pois vocês já cresceram desde que os vi pela última vez e os dois riram e esvaziaram suas tigelas bem adeus disse ele e não se esqueçam de me avisar se em sua terra ouvirem qualquer notícia sobre as entesposas então acenou as mãos grandes para toda a comitiva e sumiu por entre as árvores os viajantes cavalgavam agora com mais velocidade e se dirigiam para o desfiladeiro de Hoan e Aragorn finalmente despediu-se deles perto do local onde Pippin havia olhado na pedra de Hortank os hobbits se entristeceram com a separação pois Aragorn nunca lhes faltara e sempre foram seu guia através de muitos perigos gostaria que houvesse uma pedra onde pudéssemos ver todos os nossos amigos disse Pippin e que fosse possível conversar com eles à distância agora só resta uma que você poderia usar respondeu Aragorn pois você não desejaria ver o que a pedra de Minas Tirith pode lhe mostrar mas o palantir de Hortank será guardado pelo rei para que ele possa ver o que se passa em seu reino e o que os servidores estão fazendo pois não se esqueça Peregrin Tuck de que você é um cavaleiro de Gondor e eu não o dispenso do serviço agora você parte de licença mas posso voltar a chamá-lo e lembrem-se queridos amigos do condado que meu reino também abrange o norte e irei até lá um dia então Aragorn despediu-se de Celeborn e Galadriel e a senhora lhe disse pedra élfica através da escuridão você conquistou a esperança e agora possui tudo o que deseja use bem os seus dias Bar Celeborn disse parente adeus que seu destino seja diferente do meu e seu tesouro permaneça com você até o fim com essas palavras despediram-se na hora do pôr do sol quando depois de um tempo eles se viraram e olharam para trás viram o rei do oeste sentado sobre o seu cavalo com os cavaleiros ao redor e o sol poente reluzia sobre eles e fazia com que seus arreios brilhassem como ouro vermelho e o manto branco de Aragorn transformou-se numa chama então Aragorn pegou a pedra verde e a ergueu e um fogo verde emanou de sua mão logo a comitiva reduzida seguindo o Izen dirigiu-se para o oeste e cavalgou através do desfiladeiro entrando nas terras desertas mais além depois rumaram para o norte e passaram pelas fronteiras da terra parda os habitantes de lá fugiram e se esconderam pois tinham medo do povo élfico embora na realidade poucos elfos tivessem chegado a aquele lugar mas os viajantes não lhes deram atenção pois ainda formavam uma grande comitiva e estavam providos de tudo do que necessitavam continuaram o seu caminho tranquilamente montando tendas quando bem queriam no sexto dia após se separarem do rei viajaram através de uma floresta descendo das colinas aos pés das montanhas sombrias que agora assomavam à sua direita quando saíram para o espaço aberto de novo ao pôr do sol alcançaram um velho apoiado num cajado vestindo farrapos cinzentos e de um branco sujo e atrás dele vinha um outro mendigo arrastando-se e choramingando bem Sarumã disse Gandalf aonde vai indo e o que isso lhe interessa respondeu ele quer ainda comandar meus passos e não está satisfeito com minha urina você conhece as respostas disse Gandalf não e não mas de qualquer forma o tempo de meus trabalhos se aproxima de um fim o rei tomou para si o fardo se você tivesse esperado em Hortank poderia tê-lo visto e ele teria demonstrado sua sabedoria e clemência isso é ainda mais um motivo para eu ter partido antes disse Sarumã pois não desejo dele nenhuma das duas coisas na verdade se você deseja uma resposta para sua primeira pergunta estou procurando um caminho para fora deste reino então mais uma vez você está indo pelo caminho errado disse Gandalf e não vejo esperança em sua viagem mas você vai desprezar nossa ajuda pois é isso que estamos oferecendo a você a mim disse Sarumã não por favor não me sorriam prefiro as suas carrancas e quanto a senhora aqui não confio nela ela sempre me odiou e tramou a seu favor não duvido de que o tenha trazido por este caminho para ter o prazer de tripudiar sobre a minha pobreza se soubesse de sua perseguição eu lhes teria negado este prazer Sarumã disse Galadriel temos outras missões e outras preocupações que nos parecem mais urgentes do que ficar caçando você ao invés disso diga que você foi alcançado pela boa sorte pois agora lhe oferecemos uma última oportunidade se for realmente a última fico contente disse Sarumã pois me será poupado o trabalho de recusá-la mais uma vez todas as minhas esperanças estão arruinadas mas eu não partilharia das suas se é que tem alguma por um momento seus olhos se acenderam vão embora disse ele não passei longos anos estudando estes assuntos para nada vocês se destruíram e sabem disso e vai me trazer algum consolo enquanto vago sem rumo pensar que vocês derrubaram a sua única casa quando destruíram a minha e agora que navio poderá levá-los através de um mar tão vasto zombou ele será um navio cinza e cheio de fantasmas ele riu mas sua voz era rouca e hedionda levante-se idiota gritou ele para o outro mendigo que se sentara no chão bateu nele com o cajado veia a volta se essas pessoas gentis estão indo pelo nosso caminho então vamos tomar um outro em frente ou não vai ter nenhuma casca de pão para o jantar o mendigo se levantou e foi se arrastando e choramingando pobre velho grima pobre velho grima sempre espancado e amaldiçoado como odeio gostaria de poder abandoná-lo então faça isso disse Gandalf mas língua de cobra apenas desfechou um golpe de seus olhos turvos e aterrorizados em Gandalf e então apertou o passo atrás de Saruman quando o par miserável passou pela comitiva aproximaram-se dos hobbits e Saruman parou para fitá-los mas eles o contemplaram com pena então vocês também vieram para tripudiar sobre minha desgraça não é meus moleques disse ele não se preocupam com as necessidades de um mendigo não é mesmo pois vocês têm tudo o que desejam comida e belas roupas e o melhor fumo para seus cachimbos é sim eu sei sei de onde a erva vem vocês não dariam um bocado para um mendigo dariam eu daria se tivesse disse Frodo você pode ficar com o que me resta disse Mary se esperar um pouquinho desceu do cavalo e procurou no alforje de sua cela então entregou a Saruman uma bolsa de couro leve o que temos disse ele esse fumo você conhece bem veio dos escombros do Aizengar meu meu é sim e comprando a preços altíssimos gritou Saruman agarrando a bolsa isso é apenas uma reparação simbólica pois vocês levaram muito mais eu aposto apesar disso um mendigo deve ficar agradecido mesmo que um ladrão lhe devolva apenas uma parte do que lhe pertencia bem vai ser bem feito para vocês quando chegarem em casa se encontrarem na quarta sul as coisas piores do que desejariam que sua terra fique muito tempo sem fumo obrigado disse Mary nesse caso quero de volta minha bolsa que não é sua e viajou muitas léguas comigo embrulhe o fumo num trapo seu um ladrão merece o outro disse Saruman dando as costas para Mary e chutando língua de cobra depois afastou-se em direção à floresta bem gostei disso disse Pippin ladrão essa é boa e de que vamos acusá-lo por nos ter aprisionado machucado e arrastado através das mãos de orques por toda a roã ah disse Sam e ele disse comprado eu fico pensando como e não gostei daquilo que ele disse sobre a quarta sul já é tempo de retornarmos com certeza disse Frodo mas não podemos ir mais rápido se queremos ver Bilbo vou primeiro a Valfenda aconteça o que acontecer sim acho melhor você fazer isso disse Gandalf mas sinto por Saruman acho que não se pode conseguir mais nada dele está completamente murcho mesmo assim não tenho certeza de que Barbárvore esteja com a razão imagino que ele ainda poderia fazer alguma maldade de um modo mais mesquinho no dia seguinte entraram na parte norte da terra parda onde nenhum homem morava agora embora fosse um lugar verde e agradável setembro chegou com dias dourados e noites de prata e eles cavalgaram tranquilos até atingirem o rio cisne frota e encontraram o antigo val a leste das cachoeiras onde as águas desciam abruptamente para as terras baixas muito mais a oeste envoltos pela névoa ficavam os pântanos e ilhotas através dos quais esse rio seguia até juntar-se ao rio cinzento lá inúmeros cisnes moravam em meio aos juncos assim entraram em Eregion e finalmente surgiu uma manhã bonita tremeluzindo sobre névoas cintilantes olhando do acampamento que haviam feito numa colina baixa os viajantes viram no leste o sol tocando três picos que se lançavam ao céu em meio a nuvens flutuantes Caradras Celebdil e Fanuidol estavam próximos dos portões de Moria detiveram-se ali por sete dias pois aproximava-se o momento de uma nova despedida contra a qual eles relutavam logo Celeborn Galadriel e seu povo rumariam para o leste passando assim pelo passo do chifre vermelho e descendo a escada do riacho escuro e atingindo o veio de prata prosseguindo para sua própria terra até aquele ponto haviam viajado pelos caminhos do oeste pois tinham muitos assuntos a tratar com Elrond e Gandalf e ali ainda demoraram bastante conversando com seus amigos várias vezes muito depois de os hobbits já estarem dormindo eles se sentavam juntos sob as estrelas relembrando as eras passadas e todas as suas alegrias e trabalhos no mundo ou discutindo assuntos a respeito dos dias vindouros se por acaso algum viajante tivesse passado pouco teria visto ou ouvido ficando com a impressão de que vira apenas vultos cinzentos esculpidos na pedra monumentos em memória de coisas esquecidas agora perdidas em terras despovoadas pois eles não se mexiam nem usavam as bocas para falar olhavam de uma mente para outra e apenas seus olhos brilhantes se agitavam e se acendiam enquanto trocavam pensamentos por fim tudo foi dito e eles se separaram outra vez por um tempo até que chegasse a hora de os três anéis desaparecerem sumindo depressa dentro das pedras e sombras o povo de mantos cinzentos de Lorien cavalgou na direção das montanhas e aqueles que estavam indo para Valfenda se sentaram na colina e ficaram olhando até que da névoa que se adensava surgiu um clarão e eles não viram mais nada Frodo sabia que Galadriel ergueram seu anel em sinal de adeus Sam voltou-se e suspirou gostaria de estar voltando para Lorien finalmente numa noite atravessando as altas charnecas de repente como sempre parecia aos viajantes depararam com o profundo vale de Valfenda e viram lá embaixo lamparinas brilhando na casa de Elrond desceram atravessaram a ponte e chegaram às portas toda a casa estava cheia de luz e música celebrando a alegria da volta de Elrond primeiro de tudo antes de comerem ou se banharem antes mesmo de tirarem suas capas os hobbits foram procurar Bilbo encontraram-no sozinho em seu pequeno quarto abarrotado de papéis penas e lápis mas Bilbo estava sentado numa cadeira diante de um pequeno fogo reluzente parecia muito velho mas tranquilo e sonolento abriu os olhos e olhou para cima no momento em que os hobbits entraram olá olá disse ele então vocês voltaram e além disso amanhã é meu aniversário que esperteza há de vocês sabem vou completar 129 anos e dentro de mais um ano se eu for poupado chegarei à idade do velho Tuck gostaria de derrotá-lo mas isso vamos ver depois da comemoração do aniversário de Bilbo os quatro hobbits permaneceram em Valfenda por mais alguns dias sentando-se longamente na companhia do velho amigo que agora passava a maior parte do tempo em seu quarto exceto na hora das refeições para estas ele ainda era geralmente muito pontual e raras vezes deixava de acordar em tempo para participar delas sentados ao redor do fogo cada um deles contou tudo o que conseguia lembrar sobre suas viagens e aventuras no início Bilbo fingia tomar algumas notas mas frequentemente adormecia quando acordava dizia que esplêndido mas onde estávamos então eles continuavam a história do ponto onde ele começara a cabecear a única parte que realmente pareceu despertá-lo e segurar-lhe a atenção foi o relato sobre a coroação e o casamento de Aragorn é claro que eu fui convidado para as bodas disse ele e as aguardei durante um longo tempo mas de alguma forma quando chegou a hora achei que tinha muitas coisas para fazer aqui e fazer as malas é um incômodo tão grande após quase uma quinzena Frodo olhou através de sua janela e viu que geara durante a noite e as teias de aranha pareciam redes brancas então de repente percebeu que deveria partir e dizer adeus a Bilbo o clima ainda era bom e ameno após um dos mais adoráveis verões de que se tinha memória mas chegar outubro e logo começaria a chover e ventar outra vez e ainda havia um longo caminho a percorrer mas não foi exatamente pensar no clima que o agitou ele teve um sentimento de que era hora de voltar para o condado Sam sentia a mesma coisa apenas uma noite antes ele dissera bem senhor Frodo estivemos em muitos lugares e vimos muitas coisas mas não acho que encontramos um lugar melhor do que este há um pouco de tudo aqui se o senhor me entende do condado e da floresta de Gondor e das casas dos reis das estalagens e prados tudo misturado mesmo assim de alguma forma sinto que devemos partir em breve para falar a verdade estou preocupado com o meu feitor sim um pouco de tudo Sam exceto o mar responder a Frodo depois repetiu para si mesmo exceto o mar naquele dia Frodo falou com Elrond e ficou acertado que deveriam partir na manhã seguinte para a alegria deles Gandalf disse acho que vou também pelo menos até Bri quero ver carrapicho quando chegou a noite foram dizer adeus a Bilbo bem se vocês precisam ir não há mais nada a fazer disse ele eu lamento vou sentir a falta de vocês é bom saber que estão por perto mas agora estou ficando com sono então deu a Frodo seu casaco de mitril e ferroada esquecendo-se de que já tinha feito isso antes deu também três livros de histórias que com sua letra comprida e fina escrever em diferentes ocasiões em cujos dorsos vermelhos se lia traduções do élfico por BB para Sam deu um pequeno saco com ouro quase a última gota que sobrou da safra de Smaug disse ele pode vir a ser útil se você pensa em se casar Sam Sam enrubeceu não tenho mais nada para lhes oferecer jovens companheiros disse ele para Mary e Pippin exceto bons conselhos e quando lhes havia dado uma bela amostra deles acrescentou um último item à moda do condado não permitam que suas cabeças fiquem grandes demais para os seus chapéus mas se vocês não pararem logo de crescer vão achar os chapéus e as roupas caros mas se você quer superar o velho Tuck disse Pippin não vejo porque não devamos tentar superar o Urra-Toro Bilbo riu e tirou de um bolso dois belos cachimbos com embocaduras de Madre Pérola e adornados com prata trabalhada pensem em mim quando estiverem fumando disse ele os elfos os fizeram para mim mas eu agora deixei de fumar e então de repente ele cabeceou e adormeceu por uns momentos quando acordou de novo disse agora onde estávamos ah sim é claro dando presentes e isso me faz lembrar o que aconteceu com o meu anel Frodo que você levou embora eu o perdi Bilbo querido disse Frodo livrei-me dele você sabe ah que pena disse Bilbo gostaria de vê-lo mais uma vez mas não que tolo eu sou foi por isso que você foi não é para se livrar dele mas é tudo tão complicado pois tantas outras coisas parecem ter se misturado com isso os afazeres de Aragorn o conselho branco e Gondor e os cavaleiros os solistas os olifantes você realmente viu um Sam e cavernas e torres e árvores douradas e sei lá mais o que evidentemente eu voltei de minha viagem por uma estrada direta demais acho que Gandalf poderia ter me mostrado mais lugares mas nesse caso o leilão teria terminado antes do meu retorno e eu teria mais problemas do que tive de qualquer forma agora é muito tarde e eu realmente acho bem mais confortável ficar aqui sentado ouvindo falar sobre tudo o fogo aqui é acolhedor e a comida muito boa e a elfos quando você quiser vê-los quem precisa de mais a estrada em frente vai seguindo deixando a porta onde começa agora longe já vai indo que a sigam outros nada impeça que partam para sua jornada porque meus pés irão ficar no albergue em luz no fim no fim da estrada quero dormir e descansar e quando Bilbo murmurou as últimas palavras sua cabeça caiu sobre o peito e ele adormeceu profundamente a noite se adensou na sala e a luz do fogo brilhou mais forte os hobbits observaram Bilbo dormindo e viram que seu rosto sorria por um tempo ficaram sentados em silêncio depois Sam olhando ao redor da sala para as sombras tremendo nas paredes disse baixinho não acho senhor Frodo que ele tem escrito muito enquanto estivemos fora agora nunca vai escrever nossa história Bilbo então abriu um olho quase como se tivesse ouvido então despertou ah vocês entendem estou ficando tão sonolento disse ele e quando tenho tempo para escrever só gosto mesmo é de escrever poesia fico pensando Frodo meu caro companheiro se você não se importaria muito em organizar as coisas antes de partir recolha todos os meus papéis e anotações e meu diário também e leve-os com você se quiser você entende eu não tive muito tempo para selecionar e organizar e tudo mais peça que Sam o ajude e quando vocês tiverem organizado a coisa toda voltem e eu dou uma examinada rápida em tudo eu não serei muito exigente claro que vou fazer isso disse Frodo e é claro que voltarei logo não haverá mais nenhum perigo agora existe um rei de verdade e logo ele vai deixar as estradas em ordem obrigado meu caro companheiro disse Bilbo esse realmente é um grande alívio para minha cabeça e dizendo isso ele adormeceu profundamente outra vez no dia seguinte Gandalf e os hobbits se despediram de Bilbo em seu quarto pois estava frio lá fora depois disseram adeus a Elrond e as pessoas de sua casa quando Frodo parou na soleira da porta Elrond lhe desejou uma boa viagem e o abençoou dizendo eu acho Frodo que talvez você não precise voltar a não ser que venha muito em breve por volta desta época do ano quando as folhas estão douradas e ainda não caíram procure Bilbo nos bosques do condado eu estarei com ele ninguém mais ouviu essas palavras e Frodo as guardou consigo